Bom dia a todas e a todos, bem-vindos a esta conferência, agradeço a presença de todos vós, dos presidentes, também dos oradores, por terem aceitado o nosso convite, agradeço também ao Instituto de Ciências Sociais, na pessoa da senhora do presidente, portanto professora Karin Vol, e a parceria institucional para organizar esta conferência, agradeço também à equipa técnica da transparência e integridade, que organizou também esta conferência, bem como também aos nossos associados, que é no fundo também a nossa razão, a nossa razão de ser. Hoje, portanto, comemoramos o Dia Internacional Anticorrupção, instituído pela Organização das Nações Unidas, em 2003, e, infelizmente, não temos muitas boas coisas para comemorar, para celebrar, mas, de facto, é uma oportunidade que nós temos de celebrar, portanto, este dia, de colocar na agenda o combate à corrupção, um combate pela transparência e pela integridade, pela responsabilização, portanto, de todos nós, sobretudo dos poderes políticos e públicos, e também celebrar a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção. Vivemos um tempo difícil, um tempo também extraordinário, com todos os problemas que nós temos, em contexto social, económico e também militar. E, a agravar, sabemos que todos esses, clima e todo este contexto, têm no centro, precisamente, causas que se ligam à corrupção. E isto é especialmente verificado no contexto militar, enfim, que nós, de certo modo, vivemos, de uma forma direta, até, mas, do ponto de vista mais económico, do ponto de vista, digamos, bélico. Mas, não nos podemos, enfim, iludir. A corrupção está nas causas destes próprios contextos, está no centro destes contextos. O aumento dos custos de produção, o aumento, portanto, dos custos de contexto, e das condições de vida dos portugueses. E há uma ligação direta entre a corrupção e o modo como vivemos, o modo como somos governados, o modo como também somos liberados. E isto é importante ter noção. Portanto, todas estas causas e todos estes contextos são muito fundados, são também muito alimentados pelos próprios fenómenos da corrupção. Aliás, para quem não acredita, sugiro que saia mais de casa, não é? Portanto, basta ir às ruas, às lojas, ao supermercado, basta, enfim, criar num negócio, tentar desenvolvê-lo, candidatar-se a concursos públicos, enfim, tentar, de certo modo, até exercer funções políticas e funções públicas, portanto, todas essas dificuldades. No fundo, a corrupção toca a todos, e, portanto, ninguém está livre da corrupção. E, por isso, entendemos a transparência e a integridade da Associação Cívica, que é o capítulo português da Transparência Internacional, portanto, entendemos que é um dever, é mesmo um imperativo, lutar contra a corrupção, entendida como fenómeno corruptivo. Como eu costumo dizer, vai da cunha ao crime. E, portanto, não se reduz, portanto, ao crime. E também pela boa governação. Portanto, uma governação que seja responsável, que seja aberta, que seja transparente e que seja íntima. Uma palavra, portanto, pela confiança e pelo futuro também de todos nós. Portanto, esta conferência junta um pouco de todos nós. Junta o Governo, junta a Assembleia da República, membros da Assembleia da República, junta reguladores, junta a Administração Pública, junta a Sociedade Civil, junta os mídias, junta, portanto, todos aqueles que querem, portanto, contribuir para esta luta e este combate à corrupção. Portanto, o nosso objetivo não é dividir, pelo contrário, mas também temos que avançar. O nosso objetivo não é ficar pelos discursos, porque precisamos mesmo de compromissos, precisamos de políticas, mas também precisamos de não só, não precisamos de melhorar políticas, porque, de certo modo, de nada vale melhorar uma política que está esgotada, que está falida e que está desconectada com a realidade. Portanto, temos que ter em atenção também disso. Portanto, celebramos este dia como mais um dia para, no caminho de uma visão, portanto, um país livre de corrupção, ou um país, e ou, um país para os mais céticos, que seja, em que não compense ser corruptos. E, com isso, portanto, é esse um dos objetivos. Portanto, para finalizar, em nome da transparência e integridade, portanto, agradeço a vossa presença, mais uma vez, e votos de um excelente debate e também de uma excelente participação. Agora, vamos ver um vídeo da Senhora Ministra da Justiça, doutora Catarina Salmente e Castro, e depois passamos à fase do debate. Muito obrigado. Obrigada. 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 Eu pedi dentro da direcção da Transparência Internacional e Federal, entidade 8 em 9 de abril da conferência, e muitos dos numeradores, oradores, participantes e as suas universidades. Hoje, no 9 de dezembro, assinamos o Dia Internacional Contra a Reprodução. O mesmo dia em que, ano 2003, no México, se assinava o mais concreto e abrangente do instrumento internacional, juridicamente concreto, em sede do combate à reprodução, a convenção da organização das nações de medidas contra a reprodução. O secretário, por mais de uma centena de estados, é da convenção, tanto no objetivo como no parceria, instar a terminação da reprodução, poderes concorrer em serviços e discussões sociais, com o desenvolvimento sanitário, e o traço da população. Hoje, na tarde, são paralelos oportunários da civilização, não só pela promoção dos goleiros principalmente, mas também pela promoção da mensagem que ela assume. E este é o sinal do curso do combate, que continua atual e indigindo a existência, consistência e dentro da concentração. Não adoro que a reprodução seja um fenómeno intelectual de convenção internacional. Não somos conhecidas das múltiplas formas, como a tenta contra a economia, contra a confiança que está a dar as instituições, ou vai ser que as democracias e os princípios fundamentais. Lamentavelmente, continua plenamente atual a necessidade de interagir e entregar combate. Portanto, deste combate depende a defesa, nos reforços da qualidade dessa democracia, depende a plena realização do Estado de Direito e a completante possibilidade de compatibilização dos direitos da igualdade, da transparência, da livre concorrência, da infarcialidade, da legalidade, da integridade, da justiça e da redistribuição de certeza. Deste combate, desta proteção e desta despesa, depende, afinal, a nossa capacidade de ter a vista a igualdade de oportunidades, desde que o grande a maior existência social, e promover o crescimento económico e deslocorcer as finanças públicas, fazendo local declarado previsto que a exigência e a unidade do 17º governo confissional e também da vista da justiça. Com o primeiro lugar destaque às políticas da interrupção, o governo tem este único combate a este fenómeno comunitamente considerando-lhe uma política criminal que se pretende, consciente e equilibrada, promotora da tolerância zero que deve decorrer de uma cultura de transparência e equilibrada. Todas elas, política de anticorrupção, política criminal, cultura de transparência e equilibrada, a exigir a desnutriva a função da dimensão pretensiva com dimensão profissional, que inibitadamente mandará à competência e com suspensa concreta, o bom sistema de concretação e discorso só ao nível dos direitos que é o Estado da liberdade de liderança e de liderança e do risco e após o privado social, uma aposta na sensibilização da sociedade em geral e no destino na equilibradação dos homens da população. O que respeita a estratégia nacional da proteção da 1º de 1º de 1º de 1º, da 1º de 1º de 4º, da parada de 1º, da construção do Conselho de Políticos, 37 de 1º de 1º, já foi tirada no Regio Geral de Prevenção da Proteção do Palo de Polo para as pessoas coletivas privadas que inibitam-se em um lugar mais trabalhador, tem que comprar administração direta e direta do Estado, da Associação de Alcorro, da Educação de Arquias Locais e para o Secretário do Conselho do Conselho de Político Regional, a obrigatoriedade da alunção e implementação do Programa de Conselho de Médicos. Neste ano, continuaremos a apostar na formação que tentem incluir o intercúrido de indés em determinadas profissões ou de melhorar para certos Estados para o valor da utilidade. Foi também transposta a Diativa de 2019-1937 do Plano de Política do Conselho relativa à coletivação das pessoas que inibitam-se em relação ao direito de alunos, sendo, no mesmo passo, criado um Regio Geral da Proteção do Inibitiano pela Lei nº 23 de 2018-1945. Agora, me conta garantir as suas questões e promover a telelogia e a sensibilização necessárias para manter pontos canais que os inibitam-se são criados e diretivamente utilizados sem receio profissional das outras condições ou os entes responsuais como o Ministério da Esquisa à Palavra e a Basagem do Inibitiva está absolutamente condensado. Os generais desse compromisso são três bastante claros. Além da coletiva da Estrutura Nacional de Distribuição, é também necessário que os Estados e os cicatinos daqueles que possam ser efetivamente aplicar o que fosse que já começaram a fazer. a planificação por meio anual do recurso menos sobre o serviço de área de volta dos meios que necessita para cumprir plenamente as soluções de saúde. Qual importa a portaria 245 de 2022 de 27 de setembro o bem-garantido é equipada até em 2100 de 2100 novos profissionais de força das carreiras especiales de inspeção de mitigação criminal, de segurança e de segurança de segurança e de segurança e de segurança de segurança. Este consorço do regime de China virá procedimento do reforço político de área extraño de 197 novos inspectores que permitirá continuar o horário da excelência da polícia viciável vivida nesta e novas áreas. E referindo igualmente à multa organização tecnológica do sistema de informação que não que já está no desenvolvimento signoramente da estruturação do recurso da estrutura diplomática que é isso. A aquisição de máquinas com requisitos especiais de diplomática que é isso. E reforço de projetos e medidas. Além disso, no quadro de participação cultural em organização internacionais, em que jura agenda a proposta na clima central, o sistema nacional de prevenção convolta esta criminalidade a regular em subjetiva avaliação. Penso concretamente na construção de limita, na OCDE ou no Conselho da Europa na OCDE, em cujas reuniões e privadas federal, enquanto membro do grupo de estados contra a construção, participa ativamente. É este contexto que continuam a ser tomadas medidas para dar cumprindo as recomendações de multilipolatórias de avaliação. Exemplo, de uma global cooperação com o NEC, é a eleição de uma representante nacional para o Número Rúrgues do Estado, que tem como funções de lutas preparado o projeto do Programa Anual de Atividades e o projeto Resolatório Anual de Atividades. É ainda, com grande satisfação pessoal e institucional, que posso recordar que foi também criado o Metamismo Nacional de Construção do NEC, que é plana de 19 de 2019. E na sequência do compromisso assumido em mais já este ano, do que pode ser no sentido de garantir a entrada de funcionamento, não apenas em termos ativos, mas também em termos objetivos do NEC, o Orçamento de 2023 vai oferecer, menos de meio ano depois, a docação de 2,1 milhões de euros para a equidade. Em junho, está-nos agora a segunda instalação. Desde junho e setembro, o presidente, dedicado pelos seus presidentes do Tribunal de Contas, do Procurador, da União e do Procurador, da União e do Procurador, da União e do Comissão 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 foram também constituídos. E o secretário já estava designado. Atualmente, também estão já concluídidas das obras da adaptação das instalações e está o NENAC com condições de iniciar até ao final do ano ampliando e sempre com total um procurador e iniciar sua arquivada. Aliás, fruto do trabalho do NENAC, circulará vários meios de comunicação como a Rádio e a Comissão e uma campanha que é lesta para práticas corruptivas comuns com o objetivo de solidificar o conceito de coopção, ajudar o público a identificá-la e a incentivar os seus pontos e a sua audiência. É um tipo de coopção de boa governação. O que falta fazer no futuro é a boa comunicação que lança o título de época de coopção. Faltará sempre fazer no livro. Mas o que muito sempre haverá a fazer não deve diminuir a relevância do tanto que vem sendo feito ou do que já planeado está prestes a avançar. Penso completamente no plano do Instituto da Corporação Contária Comunidade de Educação da Ciência e Técnica de Ensino Superior com o NENAC prevê a introdução em todos os ciclos de ensino de paz e de secundário na disciplina de cidadania que desenvolve muito porque tem uma produção premida de libertar. É como gerar a lei na matéria e a unidades que é quase no ensino superior em bolsas e privados de mobilização financiados pela agência de prodiga que vão afirmar jovens e futuros adultos queres abrir mais conscientes. E permito se comunicar que este dia internacional contra a corrupção também desenvolve que a corrupção não é uma economia frita de energismo ativo mas é também um problema de igualidades de cultura e de prática a desenraizar. Uma luta que deve não tem de ser travada pela sociedade como um público. Todas e todos temos responsabilidades e se um compromisso público não é naturalmente licencial um compromisso social não é menos. Pela sua parte o governo continuará a estar num combate determinado no técnico com o país do Brasil e conta com todos e com todas para juntar-se e dizer-nos nada à corrupção. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço à senhora ministra pela intervenção e participação também nesta conferência. dou a palavra então à Karina Carvalho que vai conduzir os trabalhos do primeiro painel. Karina. Bom dia novamente sem mais segundas vamos iniciar o primeiro painel nós dividimos a conferência em dois momentos e duas perspectivas na realidade a perspectiva institucional e depois a perspectiva da sociedade civil que iremos discutir à tarde. ficamos ficamos muito felizes pessoalmente e institucionalmente por ter connosco estas pessoas que estão neste painel porque consideramos que representam na verdade áreas críticas do combate à corrupção e da promoção da boa da integridade na política a questão da boa gestão dos fundos públicos e a questão do ambiente competitivo saudável e que seja promotor do desenvolvimento económico do país que são de resto valores sociais da própria União Europeia e que nos vinculam àquilo que somos também enquanto Estado Membro vamos discutir isso hoje de manhã e começo desde já a apresentar um painel assim da esquerda para a direita que temos a professora Alessandra Leitão o doutor Mário Tabas da Silva e o doutor Margarida Marcos Rosa eu vou começar pelo professor Alessandra Leitão que vai ter que nos deixar mais cedo e começo a apresentar a professora Alessandra Leitão é deputada à Assembleia da República da atual legislatura desde 30 de março de 2022 e presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é licenciada mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa onde é professora auxiliar foi secretária de Estado da Adjunta e da Educação entre 2015 e 2019 e ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública entre 2019 e 2022 vulgal do Conselho Consultivo da Proprioria Geral da República entre 2011 e 2015 e vulgal do Conselho Superior da Magistratura entre 2005 e 2009 nós conhecemos a professora Alessandra Leitão ainda do tempo da Administração Administrativa e do Plano Nacional da Administração Aberta que convido todos a pesquisar para a Administração que é um instrumento fundamental política do grupo de Portugal de Portugal Mária Tavares de hoje de hoje e é apenas por isso que não fico com grande perda minha seguramente mas pedindo-vos desculpa por isso achei contudo que era importante estar aqui hoje mesmo com esta limitação temporal eu gostaria de começar por salientar a importância do escrutínio que a sociedade civil através de associações como a Transparência e Integridade e a Transparência Internacional que aqui representa aliás como foi referido uma associação cívica que tem uma rede internacional e isso é que é importante e queria salientar a importância disto no que toca aqui especificamente ao escrutínio dos políticos e isto porque como já tive oportunidade de dizer noutro contexto diferente é a minha opinião que os políticos têm os mesmíssimos deveres direitos que as outras pessoas designadamente quando falamos ao seu direito à privacidade ao seu direito à presunção de inocência ao seu direito de defesa processual e não só mas são cidadãos que pelas circunstâncias concretas que ou pelos cargos que exercem e apenas enquanto os exercem têm mais deveres do que os outros cidadãos têm isto porque são os outros cidadãos sejam cargos eletivos ou mesmo sejam cargos de nomeação de certa forma um ministro não é eleito diretamente mas obviamente que tem uma legitimidade democrática que decorre da confiança do primeiro ministro que por sua vez ele sim é de certa forma eleito também ele indiretamente mas nas eleições legislativas porque repito os cidadãos seus pares lhe deram essa confiança porque utiliza dinheiros públicos quando governa e os deputados não têm funções executivas têm também funções de representação política e portanto por tudo isto têm o mais deveres e esses deveres passam por antes de mais dar explicações públicas passam por cumprir determinadas regras legais e regulamentares a que estão adestritos e por isso mesmo estão sujeitos a um conjunto de deveres mais estritos e que devem ser escrutinados por todos os níveis ao nível institucional que é um pouco aqui o que esta mesa hoje representa ao nível da sociedade civil dos média etc e portanto era esta uma primeira nota de natureza mais geral que gostava de deixar e a centrar essencialmente a minha intervenção um pouco na enfim numa apresentação daquilo que são as funções da comissão a que presido na Assembleia da República a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatutos dos Deputados a 14ª comissão é uma comissão que está prevista nos Estatutos dos Deputados não desde a sua versão originária o Estatuto é de 93 ela está prevista desde 2007 e tem o seu enquadramento atual dada por uma lei de 2019 não era uma comissão permanente da Assembleia da República era uma comissão eventual e que foi e em bom tempo acho eu constituída como comissão permanente aliás até a única comissão permanente que tem assento numa lei as outras vão variando até da sua designação em função de uma série de critérios embora haja as tradicionais mas vão variando um pouco esta tem assento legal e é portanto uma comissão autónoma permanente e necessária nos termos da lei ou melhor obrigatória nos termos da lei é por isso que considero que a sua instituição tem um papel importante quer para garantir o cumprimento de regras legais aplicáveis ao mandato dos deputados sobre as quais já falaria um bocadinho à frente quer também para e eu tenho acentuado um bocadinho esta segunda dimensão internamente na Assembleia quer também até com algum tipo de função pedagógica junto dos deputados eu muitas vezes quando alguém me pergunta nos corredores posso fazer isto posso fazer aquilo peçam um parecer formal à comissão porque às vezes a circunstância de até vir um pedido de parecer obriga-nos a debruçar sobre a situação e dar até uma situação e dar até depois um respaldo que é essa comissão entender que se pode fazer a pessoa faz enfim a comissão não é um tribunal todos os tribunais podem mas na dúvida colocar a questão à comissão no fundo evitar as situações e não apenas agir repressivamente sobre as situações porque uma situação que se gera com um deputado como qualquer outro cargo de titular político ou alto cargo público mesmo que depois se resolva seja através de obrigar a corrigir devolução de montantes perdas de mandato etc o mal que é criado para a sociedade o que isso lesa da confiança da sociedade no sistema é melhor evitar mesmo daquelas coisas que é melhor evitar este papel pedagógico que eu acho que a comissão deve assumir e espero eu que vá assumindo cadeiras mais à medida que haja o hábito de começar a pedir pareceres no fundo posso fazer isto posso e nós analisamos todos e isso acho que é importante portanto eu salientava estas duas funções naturalmente que aquilo que é mais conhecido da parte desta comissão é a verificação dos casos de incompatibilidade incapacidade ou impedimento dos deputados quando e em caso de violação da lei ou do regimento da Assembleia da República instruir o processo correspondente instruir o processo correspondente significa analisar fazer um parecer da comissão e obrigar à correção da situação e ao que mais haja o caso pode ser devolução de montantes pode ser até em última análise a perda de mandato sendo que a perda de mandato tem que ir ao plenário naturalmente não é competência só da comissão também apreciar em cada caso concreto conflitos de interesses que lhes sejam colocados ou dúvidas sobre conflitos de interesses que lhes sejam colocados pelos próprios ou a perigo do Presidente da Assembleia da República e declarar a existência desse conflito de interesses pronunciar sobre o levantamento de imunidades para efeitos de constituição como arruído ou prestação de declarações por parte de deputados e enfim talvez aquele que seja como disse há pouco o mais visível que é instruir os processos de perda de mandato que depois são decisivos ao nível do plenário pois há outras competências que eu aqui que não seriam tão importantes queria contudo salientar o seguinte não está na lei mas nos termos do nosso regulamento também emitimos parecer sobre iniciativas legislativas que tenham a ver com o estatuto de deputados uma proposta de alteração ao estatuto de deputados uma proposta de alteração à matéria da responsabilidade dos cargos políticos aos cargos públicos também a par com a primeira comissão tem competência por ser de assuntos constitucionais também é competência da comissão esta comissão tem dois grupos de trabalho o grupo de trabalho do registro de interesses que é bastante trabalhoso e o grupo de trabalho do código de conduta o grupo de trabalho do registro de interesses como diz o nome a sua função é analisar o registro de interesses de todos os deputados que todos têm que fazer no início de cada legislatura e sempre que haja alterações a esse registro de interesses assim como analisá-los por efeitos da declaração de eventual conflito já muitas vezes tem aparecido até nos jornais situações em que quando é suscitado um problema relativamente a um senhor deputado ele diz ah mas o meu registro de interesses foi analisado e não me disseram nada pronto das duas uma ou na circunstância de facto foi analisado e o grupo de trabalho faz depois um relatório que é aprovado na comissão entendeu que não havia problema e nesse caso desmonta-se eventualmente a análise que foi feita no sentido em que provavelmente não haverá alguma dificuldade ou como já aconteceu é porque o registro de interesses tem ele próprio uma lacuna portanto não foi declarado naturalmente que o grupo de trabalho do registro de interesses analisa o registro de interesses que lhe é apresentado se a pessoa não declarou alguma coisa que devia ter declarado e porque obviamente o grupo de trabalho do registro de interesses ou comissão não tem poderes investigativos é óbvio que não se pode verificar a compatibilidade de algo que não está no papel quando essa questão surge e recentemente surgiu o que se faz é notificar o deputado em causa para corrigir o registro de interesses e depois de ele corrigir o registro de interesses então aí verifica-se o registro de interesses novo está ou não compatível cria ou não um problema de conflito de interesses se não ótimo houve ali uma violação declarativa mas não há se houver um conflito de interesses haverá outras consequências e relativamente ao grupo de trabalho do código de conduta o que faz é felizmente até agora tem sido menos também só estamos esta sessão legislativa ainda está no início não é mas o grupo de trabalho do código de conduta o que faz é proceder a inquéritos a factos ocorridos no âmbito da Assembleia da República que comprometam a honra ou a dignidade de qualquer deputado bem como outras irregularidades quer oficiosamente quer a pedido do deputado quer a pedido do Presidente da Assembleia da República e portanto estes dois grupos de trabalho funcionam com alguma autonomia sendo que o que fazem são votores e parceiros que depois têm que ir ao plenário da comissão para a análise eu trazia aqui alguns dados estatísticos para partilhar dados esses que dizem a respeito a esta sessão legislativa apenas é porque é daí que vêm as minhas funções estas funções esta sessão legislativa como vemos é uma sessão legislativa mais longa iniciou-se no dia 30 de março de 2022 e só terminará em julho de 23 para acertar portanto no fundo ainda não passou ainda estamos no limite a primeira sessão legislativa desta legislatura e portanto desde 30 de março até hoje temos que nas relações com os tribunais houve 11 pedidos de levantamento de imunidade parlamentar foram autorizados 10 portanto em 11 pedidos de levantamento de imunidade foram autorizados de levantamento em 10 casos houve um caso de não autorização do levantamento de imunidade parlamentar e depois houve um arquivamento portanto do pedido de imunidade parlamentar atenção quando há um arquivamento só tem uma única razão é porque o tribunal nos notifica de que perdeu o interesse ou porque foi arquivado ou porque já passou algum tempo e portanto ou porque a pessoa deixou de ser deputada agora estamos no início de uma nova legislatura portanto se a pessoa entretanto deixar de ser deputada mesmo que o que tenha praticado seja enquanto era deputada já não é competência da comissão porque já deu uma deficiada imunidade parlamentar portanto já não tem de ter imunidade levantada no caso de testemunha portanto aqui o levantamento de imunidade é comarguido no caso pedidos para depor como testemunha ou como ofendido ou como assistente portanto não seja comarguido houve 35 pedidos 16 foram autorizados a depor por escrito 12 a depor presencialmente e depois foram 9 arquivados exatamente pela mesma razão porque quem os arrolou como testemunhas deixou de ter interesse portanto são sempre acertivamente são sempre situações em que há perda de interesse por parte de quem perde a presença em tribunal ou no âmbito da investigação portanto são estes os números até hoje nestes 8 ou 9 quer dizer desde março até agora relativamente ao registro de interesses além dos 230 iniciais naturalmente do início da legislatura foram analisados mais 24 deputados que entretanto subiram em substituição ou porque as pessoas foram para o governo ou porque renunciaram ao mandato e 18 alterações de registros de interesses submetidos por deputados em funções portanto alteraram em função de outras coisas que ou começaram a fazer ou tinham-se enganado no início ou o que fosse são também entregues ou são também analisados pelo grupo de trabalho de registro de interesses os registros de interesses dos membros do governo relativamente aos quais temos 60 iniciais e 8 corrigidos sendo que no âmbito relatório que o grupo de trabalho de registro de interesses faz quando analisa isto houve 14 casos que suscitaram dúvidas e que foram por isso objeto de pedidos de esclarecimentos e há um caso de um senhor deputado que pediu um parecer lá está dentro daquela linha mais pedagógica sobre se podia aceitar uma determinada hospitalidade situação o parecer que já lhe foi também respondido e portanto no fundo o que está aqui em causa nestas situações é também e também não muito especial a colaboração com os tribunais e com o mestre público que é através da comissão que é feito como viram pelos números que eu acabei de dar enfim é quase sempre levantada a imunidade parlamentar já agora um parênteses para que eu não tenho isto exatamente presente a imunidade parlamentar é de levantamento obrigatório nos crimes de moldura penal superior a 3 anos e é de levantamento facultativo portanto de ponderação pela comissão sempre que as molduras são inferiores a 3 anos eu não tenho certeza absoluta portanto podia ter pedido mas tenho quase certeza absoluta que estes 11 casos são todos de moldura inferior a 3 anos ou seja são casos em que podia eventualmente não ter sido levantada a imunidade mas foi a todos menos nunca um contexto muito específico é sabido que aos deputados além das incompatibilidades e impedimentos que resultam do seu próprio estatuto são desaplicáveis também as limitações decorrentes da lei dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos a lei 52 2019 designadamente o artigo 9 da lei que é um artigo complexo longo grande cheio de números e em consequência da violação destes impedimentos ou destas incompatibilidades o que se deve fazer é a comissão parlamentar deve verificar a existência fazer um parecer que é remetido fazer um parecer que é obviamente objeto de algum contraditório com o senhor deputado e se se verificar que não há correção da situação e que há uma situação uma persistência da inflação não só há uma obrigatoriedade de reposição da quantia correspondente à totalidade da remuneração que tenha sido oferida nesse período como também instruído um processo para efeitos de perda de mandato junto do plenário da Assembleia da República é a minha opinião que algumas destas normas não tanto para ser franca normas de funcionamento da comissão que eu acho que essas têm enfim têm o que é necessário mas sobretudo ao nível designadamente daquele artigo 9 da lei 52 2019 há alguns aspectos que poderiam ser mais claros poderiam ser clarificados e aperfeiçoados não acho que tenhamos uma legislação insuficiente não creio que seja propriamente uma situação de insuficiência mas dá alguma profissionalmente e dá alguma melhoria até para ser mais fácil de aplicar quanto mais transparente e mais simples nem que transparente se me permite nem é no sentido de transparência por oposição ou obscurantismo ou opacidade é no sentido de simplicidade eu sou muito favorável a leis simples e curtas porque quanto mais complexa seja a lei mais entramos naquela história dos juristas quatro opiniões e portanto mais fácil é que mais fácil é que seja que seja a aplicação da lei por outro lado há uma coisa que aliás o senhor presidente referiu na sua intervenção inicial e que eu também tinha aqui para referir normalmente quando se fala na palavra corrupção e hoje festejamos ou comemoramos o dia anticorrupção há nós juristas cada ciência vê pela sua lente nós juristas tendemos a pensar no artigo 374 do código penal e o artigo 374 do código penal que é o tipo penal de corrupção tem um conjunto de características que não são tudo aquilo de que nós falamos no dia a dia portanto é importante também que nós distinguamos entre o que é corrupção num sentido técnico ou jurídico que é um tipo penal com alguma gravidade outra coisa é a corrupção na aceção enfim mais de senso comum se quisermos e que abrange como aliás o senhor presidente disse desde a cunha até nepotismo e outro tipo de coisas devo até dizer permitam-me este parênteses que nem sequer trazia aqui escrito mas esta questão do conceito de corrupção faz-me lembrar para dizer isto recentemente veio a público um estudo penso que da formação em que era muito evidente eu confesso que ainda não o li li o que foi escrito sobre ele não tive ainda a oportunidade de ler o estudo todo mas em que se estabelecia ou em que foi muito falado uma diferenciação de perceção o estudo é em grande parte um estudo de perceção e não de dados estatísticos efectuais uma diferença de perceção entre aquilo que o cidadão considera o cidadão que não tem um cargo político ou outro cargo público considera de gravidade corrupção e considera corrupção e aquilo que os políticos consideram corrupção em que qualquer coisa como de um a dez os cidadãos consideravam que um conjunto de ações e eram oito a nível de corrupção e os os críticos e outros titulares eram quatro ou cinco uma coisa assim deste género portanto que havia uma perceção de menor gravidade sobre um conjunto de comportamentos que o cidadão comum perceciona como de corrupção e o político não perceciona como de corrupção enfim em grande parte eu acho que esta diferença de perceção passa um bocadinho por esta questão mais técnico-jurídica ou seja se se disser acho eu ao cidadão olha é corrupção no sentido de quem por si ou por interposta pessoa enfim artigo 364 ou seja há aqui de facto às vezes uma questão do conceito mas eu e até foi assim que interpretei quando fiz esta apresentação e quando estamos a falar em corrupção em sentido amplo que inclui violação de incompatibilidades violação de impedimentos nepotismo facilitismo etc etc nessa sessão também que estamos a falar sem prejuízo naturalmente até pela minha formação jurídica fazer este disclema quanto à questão técnico-jurídica para terminar gostaria de dizer apenas uma outra uma consideração de natureza mais geral e só dizer uma coisa que às vezes cria alguma dúvida a comissão da transparência não tem competência sobre aspectos relativos incompatibilidades impedimentos ou conflitos de interesses de membros do governo só de deputados portanto a situação analisa o registro de interesses mas quando há problemas que são suscitados a propósito de membros do governo da competência do tribunal constitucional enfim será a entidade para a transparência que está já prevista e cuja criação em concreto está em curso mas não tem competência sobre membros do governo ainda recentemente houve enfim suscitou-se a questão de levar à comissão membros do governo que estiveram envolvidos em algumas situações e todos os partidos estiveram de acordo que enfim bem ou mal não é a nossa competência dizer o seguinte eu acho mesmo que o parlamento é o expoente máximo da democracia os deputados são os representantes eleitos diretamente pelo povo e nesse sentido asseguram um pluralismo que mais nenhum órgão enfim o presidente da República tem também uma legitimidade própria e direta mas que não é representativa no sentido em que não é uma representação proporcional e por isso é muito importante que evitar e isso antes de mais deve ser evitado pelos próprios titulares que seja posto em causa que seja que haja dúvidas que haja suspeitas sobre a dignidade e o prestígio da Assembleia da República e quem diz a Assembleia diz naturalmente por quem a compõe penso mesmo penso genuinamente que a qualidade da democracia e a realização plena de um Estado de Direito Democrático depende desta visão que desta percepção que as pessoas tenham sobre os deputados sobre a Assembleia da República sendo que naturalmente a percepção que as pessoas têm em grande parte depende também da forma como nós nos comportamos e não apenas dos olhos de quem vê e é por isto que aqui encaro como objetivo principal da Comissão da Transparência a construção dessa confiança até porque e com isto termino pôr em causa essa confiança e volto a dizer que ela deve ser antes de mais garantida pelos próprios é abrir caminho a derivas populistas extremistas radicais que poderão tender a considerar que o sistema só se muda mudando o regime e o sistema não se muda mudando e nós não precisamos de uma mudança de regime temos um Estado de Direito Democrático felizmente quase a fazer 50 anos e é no quadro deste sistema deste regime democrático que ele deve ser resolvido e portanto eu tenho muito receio de derivas que consideram sempre que está tudo mal e que portanto isto só criando uma quarta república que na realidade seria a terceira porque a ditadura não foi uma república nessa sessão e que só criando uma espécie de quarta república é que poderíamos reformar o sistema e eu acho que o sistema não é assim tão mau que precisa de ser reformado por fora precisa sim de ser melhorado por dentro portanto esta é a nota final que aqui deixava agradecendo mais uma vez muito desejando ótima continuação de trabalhos e desculpando-me mais uma vez por ter o de nos entrar muito obrigado não sei se se a mamária estávamos assim para nos permitirem aproveitávamos só esses minutos que têm até porque depois vamos falar sobre a contratação pública e tudo isso e portanto nós estaríamos mais à vontade eu aproveitávamos só para dar nota que amanhã de manhã vamos ter um debate online com a senhora toda a Europa e o que acontece na minha perspectiva pelo menos é que oismo alimenta-se das falhas da democracia e sobretudo das debilidades no caso concreto que falava da democracia representativa da representatividade pública vamos dizer isso não é da sua experiência na comissão de transparência de estatutos de deputados parece-me que talvez fosse necessária mais formação política ou pelo menos mais sensibilização dirigida aos próprios deputados sobre o código de conduta e eu digo isto porque em compliance e o próprio regime de prevenção da corrupção não se imprever os códigos de ética em conduta para serem corporados têm que existir formação obrigatória nas empresas e nas entidades e às vezes o que parece e aqui é uma preocupação é que os nossos deputados não têm essa formação do ASA a partida quando chegam à Assembleia de República não digo todos mas seria importante perceber como é que uma pessoa passa de uma estrutura partidária se torna deputada da nação e o que é que acontece à chegada ao Parlamento o que é que o Parlamento faz e no caso concreto da Comissão sobre a Comissão em particular acredita que os instrumentos atualmente em vigor e no concreto os poderes da Comissão são suficientes para prevenir os conflitos em todos esta é uma coisa que seja muito obrigada obrigada bom no início da legislatura há algumas formações sobre registro de interesses por exemplo mas até porque que às vezes há algumas dúvidas no seu preenchimento ele aliás teve alterações relativamente recentemente e portanto uma das coisas falando-me uma das coisas que às vezes é difícil é que tem que se incluir tudo não é? associações até recreativas quase coisas de género pronto exatamente eu também incluí e há portanto uma formação que é dada que não é obrigatória de facto é facultativa assiste os deputados que entendem assistir e eu julgo que pode ser útil e aliás é uma coisa que ainda outro dia falava com com a equipa que me ajuda na comissão em fazer eventualmente enfim alguma coisa deste género agora mais sobre código de conduta até porque algumas das dúvidas que me são colocadas até às vezes nos corredores demonstram que há dúvidas sobre isso e também tenho muitas vezes e isso tenho feito mesmo com muita frequência que é usar a comissão nessa perspectiva pedagógica ou seja se há dúvidas coloque-se nós analisamos e firmamos jurisprudência porque também depois é importante fazer isso ou seja se alguém nos coloca uma questão concreta e proposta essa questão concreta nós dizemos nestes casos e em todos os casos iguais este é possível fazer isso dá-se publicidade ao parecer e a questão fica firmada fica harmonizada digamos assim de facto há muitas situações há situações que são óbvias mas há situações que são complexas quer dizer e que a pessoa fica genuinamente na dúvida sobre se pode ou não pode fazer aquilo e portanto diria que sim que mais formação aos próprios deputados é uma é uma ela está faz parte do continuar desta função pedagógica que eu acho muito importante que a comissão tem depois acho que a comissão tem vamos ver a comissão tem os poderes necessários desde logo é a comissão que determina enfim é um plenário da assembleia que determina as perdas de mandato mas instruído pela comissão portanto se chegar aí é a comissão que tem poder para fazer isso e esse é o poder máximo do que toca a ditados não tem que falar sobre os membros do governo e eu nem creio que quer dizer podia ser esse modelo que seria a comissão da experiência da assembleia da república e tivesse o poder sobre também os membros do governo não foi a sua entendimento foi por numa numa entidade à parte eu pela minha parte agradeço porque seria um trabalho mais complicado mas não sendo esse o modelo não precisamos dessas competências enfim portanto nesse aspecto e também gostava de dar aqui uma nota prática muito prática da experiência que tenho desde destes meses ao contrário do que se possa pensar e ao contrário do que acontece noutras comissões em que há mais não queria usar a expressão luta mas mais política no sentido normalmente se forem ver já está nas atas a maior parte das decisões da comissão de transparência são tiradas ou por unanimidade ou praticamente por unanimidade quando muito com uma abstenção de um outro partido isso para mim é muito importante já tivemos alguns casos em que a pessoa tenta sempre porque não deve ser uma comissão de luta política deve ser uma comissão em que as coisas porque no fundo é uma comissão sobre nós próprios e temos conseguido isso de um modo geral e enfim com uns assuntos mais controvertidos do que outros mas que não passam muitas vezes até por alinhamentos partidários ao contrário do que se pudessem usar e isso acho um aspecto importante até convidava eventualmente alguém a fazer uma análise sobre isso porque enquanto que noutras comissões e eu também sou membro da primeira comissão há muito mais questão e bem luta política no bom sentido quer dizer são medidas do governo com a qual a oposição não concorda ou medidas dos grupos parlamentares aqui não aqui de facto procura-se outra abrangência e tem-se conseguido e tem-se conseguido claro que há sempre assuntos mais difíceis do que outros mas tem-se conseguido e ainda sobre a comissão e nesta ideia da tal deriva populista que enfim que existe na Europa toda e que nós naturalmente não somos imunos há um aspecto que eu gostava de salientar esta situação de extremismos a que estamos a assistir às vezes a mim faz-me sentir que estamos todos a pisar um gelo fino neste sentido quando se traz para a comunicação social para a ribalta para a discussão pública os casos as situações há quem diga epá isso é dar gás ao populismo porque no fundo cada vez que alguém diz olha aquela fez olha aquela fez olha não sei o que eu que estou no fundo veio logo a deriva populista a dizer estão a ver nós precisamos de um regime diferente e tal mas a alternativa quer dizer epá se chamar a atenção para estas coisas é fazer o jogo dos extremismos calamos também não pode ser como é evidente também não pode ser é isso que eu chamo gelo fino ou seja e onde é que eu acho que está essa linha que faz com que o gelo não se parta ou seja que faz com que a gente deva falar e continuar a falar e investigar enfim quem tem que investigar por exemplo a comunicação social de investigação quem tem que tomar decisões a comissão de transporte onde é que está a diferença francamente acho que está em grande parte em separar os casos em não ter todos os casos no mesmo saco quando se mete todos os casos no mesmo saco estamos a cometer dois erros estamos a agravar prejudicar casos que não se justifica estamos a de certa forma beneficiar e limpar aqueles em que se justifica em direito quando se criam muitos processos urgentes no direito processual civil ou direito processual legislativo eu em regra sou contra para dizer assim quando tudo é urgente nada é urgente se todos os processos forem urgentes todos vão ser lentes porque não vai conseguir se queremos mesmo que um seja urgente então vamos escolher este e este para serem urgentes porque se tudo é urgente nada é urgente se tudo é corrupto nada é corrupto se tudo é é é é é é é é é estragada relativizamos os que verdadeiramente são eu acho que este gelofino é é mesmo este trabalho complexo é mesmo o trabalho de enfim a frase não é a frase é batida mas como eu costumo dizer com muitas clichês normalmente dizem uma verdade é mesmo separar o trigo do joio eu acho que é mesmo por aí que passa criticar e levar até às últimas consequências os casos que o justificam e colocar nas devidas proporções os casos que o não justificam sendo que a medida da diferença é toda a dificuldade do mundo se permite acho que é importante falarmos mais ou seja quem critica e quem se defende quem se defende se falassem mais se se conversassem mais é é permita-me responder a isso para dizer uma das coisas que eu acho mesmo que é dever dos titulares de cargos políticos é dar explicações é o primeiro dos deveres é dar explicações e no momento em que entenderem que não querem dar ou que não devem dar ou que dar explicações prejudica por exemplo a sua defesa que tem direito só tem uma alternativa sair se querem continuar tem que dar explicações mas ambas as opções são legítimas o pessoal pode dizer agora a minha objetiva é defender defender o meu bom nome nos tribunais e portanto dar explicações prejudica-me então saio mantendo-me público dar explicações é o primeiro desses desejos na minha opinião bom dia muito obrigada meu nome é Susana Croado sou uma das autoras do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos precisamente no seguimento do que disse sobre os riscos de se colocarem todos os casos no mesmo saco eu tinha duas duas perguntas uma tem a ver com o facto de quando se olha tanto para a lei como depois para a prática dá a sensação que é tudo vamos do zero ao 80 temos imensas incompatibilidades e impedimentos à entrada mas depois não há não parece haver uma gestão de conflitos de interesse durante os mandatos é diferente por exemplo um voto em 230 deputados de um deputado que até está a votar alguma coisa que o vai beneficiar que vai beneficiar um cliente é um voto em vários outra coisa é um deputado que tem um interesse direto numa matéria desenhar um projeto de lei e portanto não faltará aqui assim alguma gestão de conflitos de interesse ao longo do tempo e a mesma questão em relação a sanções parece que a única sanção que temos é a perda de mandato a demissão do cargo e portanto como é uma sanção tão grave depois há muitas reticências em aplicar e portanto talvez aqui também uma gradação de sanções que estivessem adequadas à gravidade também dos casos depois só para finalizar também uma pergunta em relação à tal questão de todos colocar todos os casos no mesmo saco que parece que também por vezes falta essa autorreflexão no conjunto da classe política não é o seu caso pelo que disse hoje e pelo que já disse publicamente em outras ocasiões mas de facto o não condenar casos graves ter exatamente a mesma atitude que é uma atitude de proteção e de quase corporativismo em relação a todos os casos se isso não prejudica também esta ideia de que de facto os políticos são todos iguais eles não são todos iguais mas depois não há uma diferenciação no seio da própria classe é isto obrigada começando pelo fim obrigada começando pelo fim se me está a perguntar se este erro de não diferenciar começa pelos próprios políticos a resposta é sim a diferenciação começa pelos próprios políticos que quando comentam ou não é quando comentam quando dão explicações devem tratar diferentemente o que é diferentemente assim como a comunicação social deve tratar diferentemente o que é diferentemente como os académicos devem fazê-lo e como eu também nas minhas soluções procuro fazer portanto sim respondo-lhe que sim e isso é um erro porque isso significa que depois são os primeiros a contribuir para pôr no mesmo saco situações que são diversas entre si tal como é importante também distinguir situações de dolo situações de culpa situações enfim a vida hoje é tão complexa e eu vou-lhe já dar um exemplo sobre outra coisa que referiu que pode não se acreditar mas pode haver situações em que as pessoas não se percebam não são as mais graves são as tais que é preciso distinguir portanto a resposta à sua última pergunta é sim os primeiros a dever fazer essa distinção são os próprios que é para depois terem legitimidade para dizer este caso não é grave as pessoas ouviremos e concordarem porque alguém já disse no outro momento este caso é muito grave quando todos dizemos que nenhum dos casos é grave ou todos dizemos que todos os casos são graves nem quem diz que tudo é indiferente nem quem diz que tudo é grave está a meu ver a prestar um bom serviço a esta causa digamos assim portanto concordo segundo aspecto eu concordo inteiramente que aliás há muito tempo muito antes de ter qualquer cargo político estudando eu lecionei muitos anos direito administrativo e uma das partes que se ensinam direito administrativo é aquela parte do CPA do Código de Processamento Administrativo sobre incompatibilidades e impedimentos e eu sempre disse porque eu ouvi normalmente desde logo aos meus alunos que era muito favorável a menos incompatibilidades e mais impedimentos ou seja nós não devemos proibir em abstrato as pessoas de fazer duas coisas devemos é garantir que quando o fazem não se colocam em situações de impedimentos em concreto porque é que até porque muitas vezes a criação de incompatibilidades totais e não estou agora a referir especialmente à classe política mas também pode levar a que muitos daqueles que se calhar todos nós aqui temos interesses em que fiquem na política digam então eu vou à minha vida ao passo que se puderem apesar de tudo organizar e fazer outras coisas eu não sou a favor de incompatibilidades ou melhor algumas têm que ser como é evidente mas como regra depois sou a favor de muitos impedimentos qual é a dificuldade disto? é que os impedimentos são muito mais difíceis de analisar em concreto naturalmente e então os conflitos de interesse que podem surgir ainda mais difíceis e eu concordo consigo que ter que haver uma gestão do conflito de interesse tanto uma análise ao longo do mandato que não é só ao nível pronto há o registro de interesses e a seguir sempre que a pessoa muda a sua situação tem que alterar o registro de interesses tem que alterar sempre que muda a sua situação mesmo que não ganhe salário mesmo que tudo mas mais do que isso sugerir em concreto mas isso também tem dificuldades e eu ia dar um exemplo pegando no que disse de votar vamos imaginar a situação de alguém que é professor de carreira seja do ensino básico e secundário seja do ensino superior e que enquanto é deputado naturalmente ou não exerce toda a sua profissão ou beneficiando de uma gestão que está permitida na lei pode exercer a sua profissão já agora aqui um parênteses não oferindo salário se o fizer numa instituição de ensino público e oferindo salário desde que não esteja em exclusividade e se o fizer numa instituição de ensino privado são as regras é assim isso significaria em última análise que a pessoa não deve votar numa votação em que o diploma que esteja em causa seja um diploma sobre carreira do ensino ou a carreira docente universitária no outro caso ou até o regime jurídico das instituições de ensino superior ou seja vamos lá ver as pessoas têm uma vida antes de ser deputado e vão ter outra vida depois de ser deputado e nós queremos pessoas que tenham profissões não queremos pessoas que desde do berço não fizeram outra coisa senão política não é? nós queremos pessoas que tenham profissões que tenham feito outras coisas acho eu que queremos eu pelo menos quero então essas pessoas tiveram uma vida antes e vão ter uma vida depois e se nós levarmos isto nós podemos ter enfim há muitos professores do ensino superior menos mas do ensino básico vai em esses deputados que são professores do ensino a sua profissão a sua profissão é essa estarão eles impedidos de votar em qualquer diploma que tenha a ver com está a ver a dificuldade não é? pronto portanto há de facto a gestão dos conflitos de interesses numa casa de 230 deputados e em que muitas vezes os guiões de votação incluem imensas coisas pode às vezes surgir uma situação que até se calhar a pessoa não devia ter votado e genuinamente vos digo que não tem nenhum duro é mesmo aquela situação em que a pessoa fica na dúvida se pode ou não que é uma votação por bancada a montes de vezes na maior parte das vezes a votação é feita por bancada tirando de vezes quando uns que se desalinham e que enfim e que toda a gente sabe e portanto para lhe dizer que concordo também que deve haver uma maior gestão do conflito de interesses ao longo do mandato sempre que nos é chamado a atenção para uma existência de uma situação dessas nós ainda agora está em curso uma situação dessas pedimos a correzão do registro de interesses tornamos a analisar o registro de interesses e terá a consequência que terá que ter mas de facto nem sempre é fácil sobretudo no quadro dos deputados também depois queria dizer uma coisa relativamente aos deputados eu já fui membro de governo e agora sou deputada e é evidente que o poder que as pessoas têm para influenciar é muito diverso como deputado ou como membro de governo não é completamente diferente a Assembleia não tem funções executivas naturalmente que as leis que aprova têm consequências obviamente mas é tudo muito mais escrutinado num certo sentido não há nenhum projeto de lei que não passe pela comissão parceiros de um lado parceiros do outro audições etc etc quer dizer é uma coisa muito mais transparente à vista de todos as comissões são abertas percebe-se ou seja é mais é de facto um funcionamento mais aberto e isso é bom e portanto isso torna também com que por natureza as coisas sejam as coisas sejam mais transparentes nós temos já uma situação que estava aqui a ver há bocado o artigo que é o artigo 21b dos estatutos dos deputados que permite a suspensão e perda de salário durante o período em que vigorar o conflito de interesse até a pessoa lhe pôr termo e não perder logo o mandato e isso é uma média via de facto às vezes quando depois a consequência é só a perda de mandato a pessoa acaba pressuponderá mais vezes antes disso acontecer portanto acho que sim acho que haver sanções intermédias digamos assim eventualmente até mais sanções intermédias pode ser uma boa solução para não ter uma solução binária de tudo ou nada que às vezes leva enfim o direito penal também não é assim o direito penal que é mais grave ainda há um conjunto de matizes vários de degradação das penas etc etc portanto penso que que é uma boa sugestão muito obrigada alguém tem uma questão aqui cá? por favor Olá muito bom dia a todos Diogo Frazão a minha questão vou tentar ser muito breve prende-se com o dever de comunicação de interesses nos deputados isto é não entende que uma violação do dever de comunicação deveria ser tratado com uma seriedade diferente isto é que não seja apenas visto como um lápis que pode vir a ser corrigido até tendo em conta o papel que os deputados têm enquanto agentes de preservação da reputação numa casa democrática além do mais gostaria de saber qual é a sua opinião acerca de uma caixa de denúncias dentro da Assembleia para os deputados poderem se denunciar poderem denunciar os seus pares quando tomem conhecimento de situações que violem os seus deveres muito obrigado quanto à violação dos deveres de comunicação a minha opinião é a seguinte se a pessoa omitiu alguma coisa no registro de interesses e depois vai corrigir seja fazê-lo oficiosamente porque se dá conta seja porque a comunicação social suscitou a questão seja pelo que for das duas uma ou esta lá está mais uma vez aqui separar imagine que a pessoa se esqueceu de dizer que é associada da União Zoófila e imagine que a pessoa se esqueceu de dizer que é gestora que é gerente de uma empresa não pode ser tratada da mesma maneira na minha opinião e portanto se a pessoa porque há uma coisa que a pessoa uma vez fez sócio nunca mais lembrou daquilo já nem paga a quota já nem está vendo a minha resposta é esta se a omissão declarativa depois de corrigida revela algo que nunca seria incompatível que não tem nenhuma consequência que não revela um impedimento ou uma incompatibilidade acho que isso não deve ter outra consequência senão a correção que já foi fecha se aquilo que a pessoa vem corrigir revela que então afinal a pessoa está incompatível desde o início ou está incorre no impedimento desde o início então tem que ter uma outra consequência que é do artigo 21b portanto acho que também aqui não é qualquer omissão declarativa que é logo uma gravidade enorme nós sabemos que é diferente o tipo de omissão declarativa e é por aí que eu acho que devemos ir ah quanto a caixa de denúncias anónima ou assinada eu tenho sentimentos duplos quanto às queixas anónimas a sério é uma velha questão que eu tenho comigo própria em vários sítios onde já passei quando fui a vogal do conselho da magistratura quando chegavam queixas anónimas porque por um lado muitas vezes é perfeitamente legítimo fazer uma queixa anónima porque a pessoa tem receio de represálias outras vezes é apenas uma cobertura para coisas que não têm absolutamente fundamento nenhum que envergonhariam se calhar quem a faz mas que a coberta do anonimato vai tudo entre deputados eu não tenho grande simpatia pelo anonimato por uma razão nenhum deputado pode fazer mal ao outro e portanto entre deputados não vejo que haja esta razão de proteção de represálias etc tenho que pensar um bocadinho sobre isso uma caixa de denúncias sim uma caixa de denúncias anónimas tenho algumas dúvidas eu sou muito dura quero ver eu aí sou muito dura o mandato deputado é um mandato representativo e não imperativo e devemos votar de acordo com a nossa consciência e assumir as consequências que isso tem eu já o fiz e continuarei a fazê-lo e portanto um colega meu diz ai mas eu não posso fazer porque não tenho a visibilidade do texto lamento tem a mesma legitimidade democrática que eu tenho não tenho nenhuma simpatia por medo entre colegas francamente não tenho outra coisa diferente é o desgraçado trabalhador que está numa empresa que o mandam embora se não sei o que ou eu até às vezes o advogado que se faz queixa do juiz isso é outra coisa agora entre deputados entre colegas temos todos o mesmo mandato temos todos a mesma legitimidade ai mas tiram-me das listas pois é a vida é a vida tiram-me das listas é a vida mas não estamos lá para ter medo de não ficar nas listas na próxima legislatura portanto francamente não tem entre deputados não tem grande simpatia há quatro casos de disciplina de voto que são o orçamento de estado a moção de censura a moção de a aprovação do programa de governo ou rejeição do programa do governo e as moções de confiança isso toda a gente percebe que tem que haver disciplina de votos nesse caso senão a pessoa tem que sair do partido não é? quanto ao mais é dar a cara para aquilo que se quer fazer uma vez disseram-me assim há pessoas a quem não se diz que não eu disse não, não há até os filhos que é o que custa mais dizer que não para ser franca mas isto para lhe dizer acho uma boa ideia acho que uma caixa de denúncia aliás há uma obrigação de denúncia acho uma ideia interessante teria que ponderar não sou eu que tenho que decidir mas se fosse eu a decidir teria que ponderar se é anónimo ou não devo-vos dizer por exemplo que eu recebi recentemente diretamente para mim uma carta de uma pessoa que se apresenta não é deputado de uma pessoa que se apresenta com a sua morada com o seu nome completo a fazer queixa de um deputado eu mandei dar entrada e vamos discutir na comissão está assinado está pronto aí enfim sendo anónima fico sempre com mixed feelings mas percebo que em certos casos é justificado que seja anónimo essa regra repare eu singi na questão do anonimato entre deputados podemos estar a falar de funcionários da assembleia podemos estar a falar de outro tipo de pessoas em que eu acho que a proteção eu só entre deputados reagi um bocado porque se calhar porque sou vezes mais confrontada com com uma ideia de de ai não posso fazer isto ai não posso dizer aquilo e eu não tenho simpatia por isso não tenho não tenho simpatia por isso foi só por isso que reagi está a ver entre deputados quer dizer temos todos o mesmo mandato temos temos é que ter a frontalidade ou não de assumir as nossas posições e naturalmente mas as consequências das nossas posições mas mas percebo que numa caixa de denúncia depende também da denúncia é algo que pode ser interessante pensarmos na assembleia obrigada pela sugestão muito obrigada muito obrigada a todos vamos passar já ao nosso vamos passar já ao nosso segundo panelista doutor Mário Tavares da Silva é licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa faz parte do corpo de auditores da carreira especial de fiscalização e controle do Tribunal de Contas tem mestrado em Direito pela mesma Faculdade de Direito de Lisboa é docente universitário e encontra-se presentemente pelo menos desde maio de 2021 como vice-presidente da estrutura de missão Recuperar Portugal entidade responsável pela gestão e mutualização da execução do plano de recuperação e das audiências do PRR como nós dizemos a bazooka e o local doutor Obrigado agradecer antes de mais o convite que me abraçaram a recuperar Portugal bom dia e antes de mais a todos os presentes também a doutora Maria Márcia Rosa presidente da agência da autoridade da concorrência a doutora Carina o nome Cunha Rolo presidente da direção felicita-los pela pela iniciativa e pelo vosso trabalho na transparência internacional acho que tem feito um trabalho notável de divulgação e de disseminação de boas práticas posto isto enfim eu tenho aqui uma dificuldade é que como sou do corpo especial de auditores e agora estou como gestor fico sempre um bocadinho naquela dúvida vou falar em qualidade enfim vou tentar vou tentar então dar aqui o meu contributo para que possa ser o mais útil possível quando se fala em corrupção e ainda há pouco falava aqui a professora Pancho Militão é engraçado que o facto o conceito de corrupção é ele próprio também em si enfim uma carta fechada por exemplo no regulamento financeiro para que tenham uma ideia no regulamento financeiro que gera o fim que se aplica à questão da gestão dos fundos militários existem quatro irregularidades uma delas é a corrupção juntamente com o conflito de interesses o financiamento e a fraude portanto aí tem uma associação completamente diferente portanto tem que ver naturalmente com outras com outras variáveis que não estão subjacentes ao tipo penal que a professora Alexandre então foi superiça portanto essa é uma dificuldade desde logo mas enfim eu diria que quando se fala em corrupção fala-se na sua essência num comportamento desonesto num comportamento enfim numa ação que é por regra dissimulada e que visa por enfim através de uma forma ardilosa ou menos evidente o favorecimento do próprio terceiro em contravenção com aquilo que são as normas e as orientações aplicadas o ecossistema dos fundos tem-me permitido trazer porque acho que é esse o conteúdo que eu posso estar aqui hoje com esta plateia o ecossistema dos fundos tem-me permitido perceber para onde é que a bússola e o azimut da Comissão Europeia vai em matéria de combate à fraude à corrupção e ao conflito de interesses e sobretudo ao do financiamento eu penso que sobretudo é importante percebermos que os riscos que temos agora não são os riscos que tínhamos há dois anos atrás portanto quando se fala falou-se aqui duas ou três vezes em risco nós enfim quer na gestão quer no controle eu penso que o mais importante e o caso também das outras entidades reguladoras que têm tido um papel também diferente central na disseminação de boas práticas é exante portanto uma partilha de boas práticas e de guidance de manuais de procedimentos lembro-me enfim de uma excelente bruxura que foi emitida pela autoridade da concorrência sobre os mecanismos de colusão em termos de contratação pública que é de facto são instrumentos que do ponto de vista de orientação visam precisamente aplacar exante os controles que tenham em si um risco potencial de enfim desenvolver e descambarem comportamentos corrupulentes ou corrupulentes corrupulentes portanto a visão quer da gestão e agora o PRR quer no controle a preocupação quer quando se saldita quer quando se gera coisa pública deve ser uma visão sempre colocada exante mas isto tem um problema e esse tem sido o grande desafio que eu também posso partilhar convosco e que eu tenho dito publicamente na questão da execução dos fundos nós estamos confrontados com a necessidade de disputar um plano de recuperação e resiliência que é extraordinariamente ambicioso e que é um mecanismo voltado para a performance dos Estados enfim em linha com aquilo que tem sido os orçamentos competitivos do Norte da Europa percebe-se claramente que o caminho terá que ser esse trazer os Estados para a ação para a performance para o desempenho e em função disso depois distribuir aquilo que é o orçamento europeu que no fundo são os tax pay somos todos nós portanto perceba a lógica da performance mas isto traz e encerra em si uma armadilha é que nós para executarmos bem e para executarmos enfim de acordo com as normas teremos que fazer uma de duas coisas ou montamos um sistema de gestão e controle que permita ex-ante fazer uma mitigação muito clara e muito eficaz sobre aquilo que são os riscos centrais e eu falo do PR como podia falar em qualquer outro negócio qualquer entidade que tenha que gerir ao negócio seja ela uma entidade de natureza pública seja ela uma entidade de natureza privada seja uma entidade de terceiro setor setor social terá que ter sempre um bom plano de gestão de riscos e aqui naturalmente traz-me na memória os bons planos de gestão de riscos que foram enviados pelo Conselho de Provenção eu espero que o Menac já aqui foi dito pela senhora ministra da justiça que aqui está muito otimista pela questão do Menac e eu acho que sim que o Menac pode de facto ter um papel central tem ali um problema que é a questão da captura também por via da arrecadação da receita que aliás é um problema também que em certa medida e a senhora do lado explica também um pouco esta lógica na sua tese de documento da captura volatória por parte das entidades voladoras portanto esta coisa depois de há poderes de cobrança receita por via da aplicação de coimas ou multas acaba sempre por ser pernicioso para uma bocadinha lógica da autoridade tributária que enfim não sei se sabem mas por exemplo os funcionários do FIS têm os emulmentos que são cobrados em função das cobranças que são pagos em função de cobrança que é ciba e uma auditeia que fizemos também no Tribunal de Contas que aliás está publicada por um nome de segredo foi exatamente o objeto em que tentámos perceber em que medida é que isto pode incentivar se fizermos uma maior intensidade de cobrança reclusiva em situações que em contexto de normalidade não seriam suscetíveis de o ser enfim fechando aqui o parênteses e dando aqui o mote na questão dos controladores é que me parece ser o mais importante dizia que os riscos não são os mesmos e nós temos que partir naturalmente disto hoje em dia os riscos são sobretudo são sobretudo mas não só ao nível das cadeias de abastecimento internacional sobretudo causa por meio da questão da guerra na Ucrânia a guerra na Ucrânia não explica tudo mas explica uma grande parte dos problemas que estamos a ter e portanto neste novo mosaico neste novo ecossistema em que nos encontramos há naturalmente que pensar os riscos é endreçar de forma que podemos do ponto de vista da gestão se formos gestores neste caso ou se formos do controle de que forma é que estes riscos e há pouco a professora também falava nisto quando tudo é relevante nada é relevante é um princípio de auditoria que eu sempre publicava nos meus trabalhos nós de facto temos que saber numa entidade quando ali estamos numa entidade quais são as áreas de risco que vale a pena afetar recursos de ponto de vista de controle para saber se efetivamente a atividade está ou não está a ser desempenhada de acordo com tudo são os três S agora já são cinco S mas de acordo com os S da economia de ciência e eficácia e o environment e o ethics agora curiosamente também a parte da ética que é aqui calhar o elemento mais importante que nos traz para este palco as questões da ética sem dúvida e as questões da integridade eu percebo a pergunta há pouco do colega sobre a questão das denúncias entre os deputados a professora não respondeu não respondendo para mim o principal risco e aqui fazia são parênteses o principal risco é da própria denúncia anónima ser um instrumento de combate político entre as várias fações políticas esse é o principal risco na denúncia quando ela é anónima sobretudo ao nível do parlamento essa é a dificuldade com a denúncia portanto ela enfim temos partidos de facto se calhar alguns mais do que outros provavelmente iriam utilizar essa ferramenta como arma da venência política e a páginas tantas estaríamos a discutir mais as denúncias do que aquilo que é os objetos do que aquilo que é a gestão da resta pública que é aquilo que verdadeiramente interessa e que é a governação portanto não podemos ter um parlamento capturado a discutir denúncias entre deputados temos que ter um parlamento a trabalhar a funcionar e naturalmente esse é o principal ponto o que é que eu queria aqui trazer em termos de contributos o MENAC enfim como eu disse o principal problema o mecanismo nacional de produção e o desafio foi esse que a Karina lançou e o Nuno é mais dizer o que é que eu acho que faz falta não tanto aquilo já está feito com o que está feito a gente consegue identificar e é tangível é uma coisa mais objetiva o que é que falta fazer bom eu lembro-me também de um diploma que é o 166-98 que é o 166-98 que é o que é que institui o sistema de controle interno na administração financeira do Estado e bem isto a propósito porque a lógica deste sistema de controle interno na administração financeira do Estado que era um diploma aliás do campo de professores a Fran que foi um diploma que tinha uma ambição com vista da congregação e de gerar impostos de eficiência entre as entidades de controle eu agora olho para as estaturas do MENAC e vejo que há lá um conselho consultivo que tem lá as inspeções gerais todas dentro o que é que eu quero dizer com isto nós temos quando criamos aqui institutos e modelos e pensamos um bocadinho sobre isto temos que olhar para aquilo que já existe e até tive o cuidado onde há no contínio de Bruxelas tive o cuidado de ver precisamente a recomendação que aprova o MENAC a ver se o 166-98 tinha sido divulgado gostava convicto que teria sido uma opção porque enfim ou para não haver donas de sobreposição isto depois gera eficiência este ponto de vista daquilo que são que são os objetivos maiores que é de facto incrementar eficiência e eficácia na atuação das áreas de entidades de controle e de facto verifico no conselho consultivo onde o MENAC estão lá as inspeções setoriais todas incluindo a inspeção geral de finanças a autoridade auditoria isto vai ter aqui algumas dificuldades alguma necessidade de afinamento mas era um aspecto que eu achava que era importante também era pensar em que medida é que verdadeiramente o MENAC faça aquilo que é o modelo do sistema controle que é uma instituição feita do Estado que é um modelo que eu acho que estava bem desenhado que foi pena que de facto não foi implementado mas tinha devido a ser aditivado agora recentemente até por reuniões que já têm ocorrido e que eu tenho conhecimento faria sentido olhar para estas duas para estes dois grandes edifícios estes dois grandes modelos conceituais que nós somos muito bons de parte a conceitualizar mas depois a operacionalizar aí é de parte que resolvemos as dificuldades mas portanto era super importante olhar para isto e ver em que medida que se consegue depois aqui gerar eficiência com estes controlos o Tribunal Contra se naturalmente está sempre numa posição do ponto de vista de controle mais confortável que é uma equidadão para o externo que naturalmente não enfrenta as dificuldades do sistema controle interno mas eu penso que era portanto olhar para isto uma outra coisa que eu queria aqui também falar era a parte da educação já que isso se falou enfim da inclusão dos módulos enfim dos segundos e do seis ciclos eu acho que isto é importante e é sobretudo o resultado de um trabalho extraordinariamente bem feito quer para a transparência quer pelo Conselho de Defensão da Construção quer para associações cívicas de natureza similar ao longo dos muitos anos para de facto incrementar e incluir na formação das nossas crianças estas preocupações com os valores com a cidadania com a questão do cumprimento ético com o saber estar com o saber relacionar-se porque muitas das vezes está nas pequenas coisas o meu filho está aqui num colégio que não lhe há não vou para dizer o nome mas já desapareceram três vezes as coisas da mala os casacos e eu já recomei três vezes e aliás já houve outras situações com outros pais o colégio que me diz é que estão a tentar identificar quem é o menino enfim o que é que eu acho a resposta que me deram foi bom mas nós não temos perfeitos suficientes para conseguir endassar aqui os controles todos assim não podem ter uma situação destas em que desaparecem os casacos porque é que eu quero ter com este exemplo este exemplo é um exemplo e aliás onde eu compro a roupa dele é engraçado porque a própria senhora que tem a loja do roupa diz muita coisa sabe há muitos pais que se fecham que as roupas têm vindo a desaparecer e dir-me qual é a relevância desta conversa aqui hoje é que são os valores esta questão muitas das vezes eu vou dar o exemplo do lado agora o meu filho já trouxe para casa coisas que não lhe pertencem e a primeira coisa que eu digo isso não é ter o volto ah mas vem por engano amanhã vais devolver vai devolver ao perfeito digam-me ao ensino o que é que isso é rolando é absolutamente dificil informação mais do que nós possamos imaginar o facto este sinal que se dá a uma criança com 10, 11, 12 anos de devolver um casaco que não lhe pertence estamos a construir uma personalidade estamos a construir uma forma de estar uma forma de se relacionar com os outros de não se apropriar daquilo que é dos outros porque naturalmente aquilo que se apropria de um casaco não terá qualquer problema mais tarde nos bancos da faculdade de se apropriar de um telemóvel ou de um laptop de um colega sobre essa matéria não temos quaisquer dúvidas a formação da coluna do Ossal do ponto de vista ético do cidadão começa desde muito cedo é verdade sobre essa matéria eu não tenho dúvidas nenhuma são coisas que não preciso ir ao livro está escrito é assim e nós temos exemplo disso aliás nós vamos ver aquelas séries da Netflix com muitas das coisas que percebem muitas vezes uns comportamentos ditos desviantes quer do ponto de vista fraudulente quer do ponto de vista corruptível quer até mesmo do ponto de vista enfim mais criminosos no sentido do cometimento de homicídios que tem a ver com situações em que na infância não foram eficazmente derreladas e que potenciaram a formação de carácter e personalidades erradas portanto isso é importante também perceber sobretudo que trazia aqui este elemento esta inclusão destes modos de cidadania e digamos de uma focagem na parte ética acho que pode ser um bom incremento assim avança a questão dos regimes de exceção da contratação política o que é que eu tenho a dizer sobre isto os regimes de exceção da contratação política que é uma área sensível são uma armadilha para o gestor percebo a lógica dos regimes de exceção no sentido de uma maior simplificação e agilização dos procedimentos antecipo do ponto de vista dos controles ex post venhamos a ter algumas suturas uma excessiva simplificação se no seu racional pode estar naturalmente imbuída uma preocupação de permitir uma maior celeridade e falo agora por exemplo no caso do TRE estes mecanismos e nós temos o nosso plano de gestão de riscos e aliás estamos agora a endereçar precisamente os riscos dos nossos beneficiários eu vou fazer aqui uns parênteses para vocês perceberem as ligações entre as coisas uma das preocupações que eu tive quando cheguei ao PRR foi como sabe o PRR é executado por entidades públicas uma das primeiras preocupações que eu fiz e beneficiámos felizmente de um apoio da DGT Reform da assistência técnica foi perceber exatamente quais eram as vulnerabilidades das entidades públicas que iam estar encarregues da gestão dos investimentos porque nem todas as entidades públicas estão na mesma página se nós falarmos por exemplo de uma direção geral que não tem por tradição a gestão de fundos não podemos compará-la por exemplo com o IAP-MEI ou com o AI-7 por regra tem tradição historicamente e sabe que gerir fundos tem o seu sistema de gestão e controle montado tem riscos que naturalmente tem que revisitar porque os riscos como eu comecei por dizer não são os tanques os riscos têm que ser periodicamente revisitados e aqui trago novamente a questão do plano de gestão de riscos o plano de gestão de riscos foi uma excelente iniciativa que o Conselho de Prevenção da Produção soube cavalgar durante estes anos qual é o problema é que os planos de gestão de riscos são documentos do ponto de vista conceptual muito interessantes mas depois do ponto de vista da sua operacionalização e sobretudo uma outra questão que nunca se fala que é a sensibilização dos colaboradores das entidades para a sua existência e eu de experiência perguntei algumas entidades muitas entidades em que de facto os colaboradores diziam há um plano de gestão de riscos mas eu não sei muito bem o que é que isso diz e portanto porque os planos de gestão de riscos devem ser construídos a bottom up a bottom up no sentido a lógica tem que ser naturalmente a sua conclusão deve ser top down no sentido que são aprovados pelas direções das organizações mas devem beber por aquilo que são os contributos em termos daquilo que são os cobradores os civil servants aqueles que servem as instituições de outra maneira eles não têm capacidade de penetração e de serem se quisermos interiorizados e experienciados no dia a dia dentro das organizações e isso levanta problemas levanta problemas que têm que ver com o que estamos a falar ou seja acho mais importante do que continuarmos neste caminho que é positivo naturalmente e que eu não deixarei dizer acho que é um excelente instrumento é criarmos condições para que eles possam ser amplamente divulgados dentro das organizações e eu tenho feito sessões de divulgação dentro da recuperar Portugal em que a preocupação é exatamente dar a conhecer que os planos estão de risco porque as pessoas não sabem o que é que é por exemplo uma questão de a orientação da Comissão Europeia ou seja que já conflito em ingressos a orientação da Comissão Europeia sobre conflito em ingressos tem uma orientação de 2021 tem um conjunto de situações subsumíveis dentro daquilo que é a grande caixa de Comissão Europeia eu com isto não sei dizer que não se deve aplicar são coisas diferentes mas vou dizer aqui se fôssemos a aplicar aquilo da maneira que está montado pararmos a dar tudo na sua essência pode ser um conflito de interesse se vamos ver nós hoje em dia como isto é uma rede global o simples parte temos amigos de alguém no Facebook e somos muitos enfim temos muitos amigos no Facebook e queremos às vezes parabéns com a sociedade por não recarga e tal se nós formos a ver e tentamos perceber qual é o grau de proximidade porque normalmente é a questão da maior proximidade que é grande amizade ou grave inimizade critério mais ou menos específico ou há uma grande amizade ou quer uma grave inimizade porque é que isto seja lembro-me até de alguns casos que nós por exemplo sobre a questão dos conflitos de interesse estudamos enfim experienciamos eu vou já terminar que nós experienciamos em termos de enfim de teste dentro do final de contas envia-lá casos engraçados posso lembrar de um imaginem um auditor coordenador imaginem um auditor coordenador que está na praia e chega um outro auditor do mesmo departamento e vê esse auditor coordenador com isto é um exemplo foi dado e foi colocado à discussão de todos para vocês verem uma opinião já vou dizer para o outro foi um caso apenas exemplificativo para ver a dificuldade que está e o auditor coordenador estava então com uma funcionária do mesmo departamento enfim a questão que se colocava era saber se o auditor que tinha presenciado aquela situação devia ou não devia reportar esta situação depois abria-se um outro subcenário imaginem agora que passado um mês aquela pessoa que estava na praia com o auditor coordenador era dominada por exemplo ao interesse quer dizer que o primeiro cenário se deve ou não deve reportar o segundo cenário qual é a gravidade uma vez que há um conhecimento para ele uma situação partérica que depois é descoleta descoleta vamos imaginar que as coisas funcionam são situações de um gelo tal gelo fino ou tal gelo fino o gelo fino e esse gelo fino por vezes coloca-nos em situações como esta em que temos que perceber verdadeiramente se há ou não há um conflito de interesses em que medida é que aquela situação deveria ser reportada uma vez que enfim havia até um interesse hierárquico entre os funcionários não é fácil enfim situações também das redes sociais houve até algumas situações em identidades auditadas em que havia havia precisamente essas questões das redes de utilização de redes sociais de proximidades de redes sociais em que medida que essas proximidades podem ou não podem constituir situações de conflitos de interesses portanto são pontos o que eu queria eu não queria chegar e era aqui que eu queria chegar era o ponto mais interessante eu penso que a situação de conflito de interesses e tenho escrito também mais do que uma situação de conformidade legal é uma situação de consciência que agora nós temos que avaliar em função daquilo que é a nossa consciência pois é que há pouco quando se falava nas questões de legalidade eu torço-me sempre um bocadinho porque eu acho que antes da legalidade vem a ética e a consciência nós só temos necessidade de saltar para o plano da legalidade quando do ponto que isto é ético a situação está ali no tal geofino se o ponto que isto é ético me parece claro que eu não devo adjudicar por exemplo um fornecimento a uma entidade porque por exemplo tenho alguém que por interposta a pessoa até me fez um telefonema a dizer esta é a entidade que deve ser feita ou porque esta é a entidade que melhor serve os seus interesses ou porque esta é a entidade que melhor enfim se encontra para prestar o serviço portanto em primeira linha de controle se quisermos pegando aquele modelo das três linhas de defesa a primeira linha de controle deve ser a consciência de cada um a consciência ética de cada um essa é a primeira linha de controle eu só evoluo ou só progredo para a linha de controle conformidade legal quando a linha de controle é ético me deixa na evolução e aí eu tenho que ir ao texto da lei para saber o que é que é a lei para quem está ali se eu conseguir resolver o problema do ponto de vista ético eu já não tenho ansiedade de colocar o legal então estas questões era aquela questão do casaco no fim que há pouco estava ali não é não é preciso ou seja não precisava dizer ao meu filho não traigas o casaco porque isso não é tempo isso até pode constituir um furto o roubo o roubo é com violência como sabemos os bancos da faculdade a diferença entre o roubo e o furto é que o roubo se põe violência e o furto não se põe portanto isso é um furto ou seja eu não preciso explicar ao meu filho que aquilo é um furto o que eu tenho de explicar é que do ponto de vista é ético que ele não é um comportamento adequado em sociedade se eu conseguir perceber do ponto de vista é ético que ele não é um comportamento adequado eu já não preciso abrir o código que não lhe aprendeu esta parte é difícil é uma parte que convoca todos sociedade organizações poder político e que normalmente estas questões depois também das vinculpações dos conflitos de interesses muitas das vezes acaba de ser um exercício muito solitário mas que deve partir do próprio isto vai entrancar numa outra questão que a professora está a pouco também falava que é que não devemos deixar o geofim partir se nós estamos numa situação que em si já é complicada das-nos uma ou justificámo-la publicamente e quem exerce cargos públicos tem que justificar quem exerce cargos públicos tem que justificar não pode estar me julgar eu estava como auditor chefe no terminal contas quando fui convidado para o serviço de presença que me tratava e eu volto nas pessoas amigas que me disseram Mário tenha certeza de que quero ir para isto e eu tenho a certeza que é isto tenho a certeza porque eu acho que o país precisa que nós saibamos dizer que estamos presentes quando há de si quando há de si mas eu estava confortável até porque isto eu não me pedi estava confortável estava a conversar com isto mas eu acho que é importante sabermos dizer sim mas o que eu quero dizer é ao sabermos dizer sim também sabemos que isso vai incrementar a nossa responsabilidade porque uma coisa é sermos auditores outra coisa é sermos auditores acho que é uma diferença como todos aqui sabemos é ser auditores é que portanto a responsabilidade é também ao longo do tempo mas enfim é um desafio que eu abracei com todo o gosto e estou a procurar desenvolver uma melhor maneira um outro ponto que eu queria aqui também falar era a questão já falei aqui nas armadilhas dos regimes de exceção da contratação pública eu penso que este problema visando uma maior simplificação de procedimentos isto tem sido uma discussão que temos tido com o ofício de Sortevaia onde eu tive uma reunião em Rochelos e voltei a tocar nesse ponto que acho que é um ponto muito importante eu acho que é sobretudo muito importante perceber e temos o fine-tuning o fine-tuning entre aquilo que deve ser a execução dos investimentos sociais um mecanismo como este que é um mecanismo de performance e o que deve ser a garantia de adequados e eficazes controles se colocarmos tudo ex ante corremos o risco de paralisar os investimentos se colocarmos tudo ex poste o estado espanhol por exemplo em Espanha não sei se sabe mas um modelo que está a instituir é um modelo há muitos anos do estado vigilante é lógico que é do estado vigilante o que é o estado vigilante é o estado que deixa o operador económico agir vai ex poste e vai verificar são opções portanto nós aqui caminhámos um pouco nesse sentido com o simplex lembro-me que se tentou fazer alguma coisa nesse ponto de vista mas os mecanismos de simplificação era aqui era esse ponto que eu queria chamar a atenção eu por uma empresa tenho sempre reservas sobre os mecanismos de exceção porque comportam sempre este risco adicional que é a simplificação traz sempre associada um risco adicional faça aquele risco que poderia de um regime de normalidade total portanto deve-se ter muito cuidado com o regime de simplificação com isto não se quer dizer que não se deva ter o regime de simplificação aqui o que se deve é montar exante e então controles adequados para através de materialidade de risco que é isso que eu estou a tentar desenvolver também dentro do TRE porque nós não podemos ver tudo temos que ver os contratos que são materialmente mais relevantes temos que aplicar as técnicas da amostra como todos sabem a auditoria portanto porque essa é a forma enfim estamos a funcionar numa ótica também porque é esse o sistema que eu estou a tentar implementar também dentro do projeto que é uma ótica de early warnings ou red flags que é permitir que exante faça este leva-me para o ponto seguinte exante eu possa conseguir antecipar riscos associados a determinados investimentos outro ponto importante também a partilha de boas práticas já aqui foi referida mas outro ponto importante o que eu tenho aqui também de falar-vos era a questão da interoperabilidade de sistemas nós vivemos um ecossistema de dados acabou os papéis em cima da minha mesa não há papéis eu tenho que ter os dados 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 os dados têm que ser dados com qualidade têm que ser dados investidamente conhecidos e tem que haver interoperabilidade de sistemas isto é um pouco outro tema de negociar e ter dito sobre o qual a transparência também tem que ir um papel central a questão do Ministério Efetivo é uma questão absolutamente central porque revela uma bipolaridade se quisermos do ponto de vista daquilo que são aquilo que é a governação se quisermos europeia por um lado temos os mecanismos associados aos planos de recuperação e de resiliência o artigo 22 sobretudo do regulamento 241 de 2021 que é o regulamento que institui o recovery and resilience facility que vem dizer que nós devemos cobrir a cadeia até aos subcontractors incluindo os beneficial owners que é digamos o escopo onde a comissão quer ir e por outro lado temos o Tribunal de Justiça da União Europeia a considerar que há uma enfim naquela norma da diretiva não sei se tem conhecimento mas houve uma decisão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia que veio considerar inválida uma norma da diretiva do branquamento de capitais precisamente sobre a questão da divulgação dos dados dos policiais efetivos nós temos que nos entender quer dizer não podemos andar com duas narrativas isso isso exatamente e portanto esse ponto é importante portanto eu queria aqui destacar a questão de que estamos todos no mesmo barco porque se por um lado é exigido aos Estados que vão buscar a informação com o granulado suficiente incluindo então até o Beneficial Owner por outro lado temos o Tribunal de Justiça da União Europeia que diz exatamente aquilo que veio dizer de uma forma muito clara dir-me o que é que está por trás da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia eu sei mas não vou dizer aqui publicamente enfim antecipo que tenha que ver com alguns interesses que possam estar subjacentes à necessidade de conter a informação do Beneficial Owner e também se calhar estará por aí alguma coisa parecida com porque é que alguns países tendem a resistir à utilização daquela ferramenta que já ouviram falar seguramente que é o Aracne aquela ferramenta interessantíssima e com um potencial enorme do ponto de vista da mitigação de risco de conflito de interesses porque faz um varrimento de todos os players que estão integrados dentro determinada da execução das investimentos e portanto permite acender as tais bandeiras vermelhas que eu há pouco falava mas isto leva a uma questão inicial da interoperabilidade do sistema isto só faz sentido primeiro se todos os países utilizarem o Aracne coisa que não tem sido possível aliás há agora alguma insistência por parte do Parlamento e da Comissão no sentido que o Aracne possa ser então mandatório para os Estados obrigatório para os Estados esperemos que essa decisão venha então a ser conseguida e concretizada com êxito porque isso seria sim um excelente sinal por parte das instituições relativamente a este ponto o que é que me falta aqui só para dizer para terminar portanto era esta decisão a questão do poder local tem vindo a ser falada recentemente em muitos e mediáticos casos e eu aqui enfim faço já uma declaração de interesses porque eu fui subinspetor-geral da inspeção-geral das autarquias locais que como sabem foi extinta em 2012 no contexto daquela reforma enfim do pré-mac e curiosamente agora voltou a falar enfim de algum ressurgimento ou pelo menos recuperar esse modelo da inspeção-geral das autarquias locais não numa ótica persecutória como aliás em tempos alguém terá dito que era a ótica que estava subjacente à atuação desta instituição que aliás eu tive o privilégio de transferir para a inspeção-geral de finanças na altura a parte das autarquias que foi aliás fundida não é esse o ponto aquilo que se passa aqui é a tal lógica exante e coexterminada é a tal mitigação do risco exante a cultura da inspeção-geral das autarquias locais que aliás o presidente do Tribunal Contas acabou acho que foi ontem até falou nisto enfim na possibilidade de enfim reerguermos uma entidade enfim semelhante para o poder local que eu acho que é um poder que merece ter um tratamento à parte até pela natureza que tem era a natureza sobretudo pedagógica que esta inspeção-geral tinha junto dos autarcas posso-vos dizer que no tempo em que e eu tive o privilégio de estar lá há alguns anos ainda as situações de contratação pública que nós por regra enfim identificávamos eram situações menores e aquilo que se tem vindo agora ao lume como veem são situações não só recorrentes como de bastante gravidade e portanto estamos a falar sempre de situações cada vez mais graves ainda ontem houve mais duas situações segundo aquilo que eu percebi de contratação pública e estamos sempre a falar a um nível da contratação pública que no tempo em que de facto nós exercíamos a nossa atividade não ocorriam com a frequência como agora ocorriam penso que é um aspecto importante que deve ser também revisitado pronto eu penso que cobri todos os pontos a questão da interoperabilidade de sistemas é importante porque há pouco não fechei o racional é importante a interoperabilidade de sistemas porque nós todos e isto inclui também o setor privado os privados têm muita informação que interessa ao controle e à mitigação de risco e portanto os privados também têm que ser parte da solução e eu quando digo parte da solução é no sentido de disponibilização da informação para efeitos de controle e de investigação e portanto também acho que os privados têm que ser convocados para esta equação garantindo-se naturalmente a disponibilização da informação que é relevante para efeitos da despistagem ou da mitigação destes riscos que eu aqui falei depois um último ponto a questão da Procuradoria Europeia dos OLAVs do OLAV também e da Comissão Europeia e das entidades de controle a Procuradoria Europeia como sabem é uma instituição criada recentemente que tem aliás teve agora aliás um papel central na Operação Admiral que aliás foi uma operação que prova aquilo que eu estou aqui a dizer a interoperabilidade da informação a comunicação entre autoridades de investigação de diversos Estados-membros portanto é um bom exemplo de como este é o caminho não pode ser de outra maneira conseguiu-se de facto e eu estive agora no OLAV também em Praga tive a oportunidade de perceber um bocadinho melhor como é que aquela Operação Admiral foi conduzida e de facto é importante percebermos que da junção de esforço de várias entidades é possível ultrapassarmos alguns reveses como esta do Ministério Efetivo que agora tivemos por força da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia portanto acho que é um bom exemplo que devemos também olhar convido-vos naturalmente a ver aquilo que foi a montagem enfim aquilo que está em fronte aberta da Operação Admiral que acho que é um elemento interessante do ponto de vista da reflexão daquilo que é uma boa abordagem do ponto de vista da investigação pronto e com isto terminava e a gracia também muito obrigado voltamos ao formato do canal passa já a palavra só dizer aqui que quando se fala em monitorização ongoing nós temos uma ferramenta chamada Pacto de Integridade que está inscrita de resto na Estratégia Nacional Ante Corrupção e continuamos à espera de poder apresentá-la e quiçá voltar a implementá-la no país porque só conseguimos até agora um pacto de integridade e dizer também que concordo completamente com aquilo que diz sobre a falta de utilização do Aracno e não só de outras ferramentas nós temos o Integrity Red Flag aliás a TI Portugal participa hoje em dia num projeto internacional que tem como objetivo desenvolver um indicador composto sobre riscos de corrupção na contratação pública de emergência e portanto há aí muita informação há muita gente que quer colaborar nós pertencemos também a uma organização uma coligação europeia chamada Open Spending e o Coalition que está especificamente focada na questão dos fundos europeus e do PRR em particular do Visilience Facility e um dos parceiros é Open Contracting Partnership e portanto teríamos todo o gosto de até apresentar a estas pessoas que há muito que trabalham sobre ferramentas até de utilização de blockchain e de outras ferramentas que podem apoiar e ajudar a identificação dos riscos de execução e passo já a palavra à doutora Margarida Matos-Rossa que é presidente da Autoridade da Concorrência e vice-presidente da Rede Internacional de Concorrência e anteriormente exerceu funções na Comissão de Mercado de Valores Imobiliários e no setor financeiro dizer que nós na TI Portugal somos fãs da Autoridade da Concorrência há muito tempo não só por causa da campanha contra o Congluio na contratação pública mas também por aquilo que vamos percebendo que são os impactos muito positivos do regime de concorrência Muito obrigada e passarei esse elogio à Autoridade da Concorrência porque de facto penso que todos trabalham muito para ter resultados as suas 86 pessoas trabalham muito para ter resultados e é importante receber esse feedback também Muito bem muito obrigada a todos pela vossa presença obrigada antes de mais pelo convite para poder partilhar a experiência da Autoridade da Concorrência relativa ao combate ao conluio na contratação pública em particular mas combate ao conluio e a sua relação com a corrupção eu já tenho esta manhã já aprendi aqui bastantes coisas espero que o mesmo possa acontecer do vosso lado também acho que vamos ter apresentações relativamente complementares mas eu acho que é bastante positivo poder ter esta abrangência de perspetivas como digo em primeiro lugar a missão da Autoridade da Concorrência não é combater a corrupção mas há uma interligação importante entre as duas áreas corrupção e conluio antes de mais dizer que a corrupção e a colusão ou o conluio por vezes tem uma área de intersecção não é a maioria dos casos mas por vezes tem e nesta ação em boa medida quando há casos de corrupção que nós possamos detectar no âmbito da nossa investigação ao combate ao conluio esses casos de corrupção são reportados ao Ministério Público e vice-versa por vezes no combate à corrupção levada a cabo e na investigação pelo Ministério Público também há casos que nos são reportados porque podem conter também indícios de conluio é certo que são conceitos distintos muitas vezes incidem como disse a corrupção mais concretamente constitui ou pode constituir um acordo entre um dos concorrentes agora no âmbito da contratação pública um de uma das empresas concorrentes e um membro da entidade adjudicante em que este último manipula o processo de contratação pública a favor do primeiro em troca de benefícios pessoais e a colusão ou conluio ou cartel consiste num acordo entre concorrentes sem resultado do qual o nível de concorrência no concurso público é eliminado ou reduzido alguns exemplos concretos do que pode acontecer pode acontecer um funcionário de uma entidade pública a facilitar ou assistir a colusão na contratação pública por exemplo desqualificando concorrentes legítimos num concurso ou fornecendo informação que pode levar à formação do esquema de conluio através da publicação perdão antes até da publicação que por vezes não é imediata dos calendários previstos para os procedimentos que ocorrerão ou informando sobre outra informação crítica para estes procedimentos em síntese eu acho que há aspectos que vale a pena realçar sobre a intersecção entre corrupção e a colusão na contratação pública porque embora sejam dois conceitos distintos podem ameaçar a integridade dos procedimentos de contratação pública com impacto para todos nós os contribuintes com impacto na despesa pública e impacto do nosso ponto de vista da autoridade da concorrência também no bom funcionamento da concorrência entre as empresas tendo em conta que outras empresas que jogam limpo podem ser também lesadas por este comportamento ilícito tanto o conlui como a corrupção distorcem o procedimento em causa afastam o resultado da solução eficiente e prejudicam a alocação eficiente também dos fundos públicos comprometendo e aqui uma nota mais económica comprometendo o crescimento e o bem-estar de todos nós um terceiro aspecto estes dois comportamentos podem ocorrer em conjunto como disse podem ter um efeito de reforço mútuo e existem argumentos teóricos para explicar a razão pela qual a corrupção e o conluio são complementos estratégicos dada a relação entre estas duas ameaças ameaças à integridade dos procedimentos a promoção da concorrência e da contratação pública deve diminuir as oportunidades de corrupção e veja-se que a corrupção e a concorrência têm uma relação inversa ou seja baixos níveis de concorrência estão ligados a altos níveis de corrupção e a presença de corrupção interfere negativamente com a concorrência no mercado por isso mesmo nós decidimos na autoridade da concorrência que há uns anos levar a cabo uma campanha muito regular ela não deixou de estar entre as nossas prioridades desde 2016 precisamente porque é necessário levar muito longe estes princípios de concorrência e princípios de eficiência também na contratação pública levar mais longe também e a todos os que estão envolvidos em procedimentos de contratação pública mas também aqueles que estão envolvidos na auditoria dos procedimentos de contratação pública levar mais longe a possibilidade de detectar indícios que nos permitam depois investigar e por isso nós fizemos uma campanha que no fundo acaba por treinar mais pessoas nós somos 86 na autoridade da concorrência nem todos estão dedicados à investigação de práticas restritivas da concorrência como se usa no nosso jargão ou práticas anticoncurrenciais outras são dedicadas a outros aspectos mas de facto podendo treinar outras pessoas envolvidas em procedimentos de contratação pública multiplicamos o número de potenciais denúncias e de facto a nossa campanha acabou por potenciar também uma melhoria eu vou só mostrar aqui alguns dados acabou por potenciar uma melhoria das denúncias que nos chegam as denúncias que nos chegam chegam de maneira muito mais completa muito mais eu diria completa e ajudam-nos no fundo a poder dar prioridade aos casos realmente mais importantes para que mais depressa possamos obter um mandato de busca para poder fazer a nossa investigação e complementar esta investigação porque de facto é importante não desperdiçar também os recursos da autoridade da concorrência com denúncias que possam não ser fortes esta campanha acabou também por poder potenciar procedimentos de contratação pública mais eficientes e quando digo mais eficientes digo por exemplo podendo ter um maior número de empresas a participar e é verdade que muitas vezes quem contrata no âmbito não só público mas privado também tem tendência a usar sempre que pode o ajuste direto ou a limitar o número de empresas que convida e isso acaba por funcionar de maneira negativa para a entidade adjudicante seja pública ou privada e devemos de facto tentar ter o maior número possível de participantes não limitando através dentro dos limites legais o número de participantes seja um seja três porque de facto é muito mais fácil haver um congulio quando o número de empresas que participam é menor se o número de empresas for dez é muito mais difícil obter um acordo entre dez do que obter um acordo entre duas ou três porque é que a contratação pública é importante neste caso e agora vou só distinguir entre nossa campanha que tem sido sobre a contratação pública e não toda a contratação digamos assim que também diz respeito quando há cartel na contratação privada também também podemos e devemos investigar porque a contratação pública representa cerca de 10% do nosso produto interno 10% da nossa economia e isto sistematicamente ao longo dos anos e em todos os países da OCDE quer dizer nos anos pode ser nove nos anos pode ser onze doze até quinze mas é sistematicamente um número bastante importante e representa 20% da despesa pública o sobrecusto dos cartéis e aqui vou voltar para o que é se desculpar aqui a faltar nos nossos slides o sobrecusto dos cartéis de acordo com várias estimativas e estudos que vêm sendo feitos ao longo dos anos pode representar cerca de 20 a 30% do valor dos contratos em média e é bastante obviamente haverá uns em que o cartel poderá ter um sobrecusto para quem contrata acima deste valor mas em média os vários estudos andam à volta destes valores o que é bastante e sobretudo num contexto diria eu agora de recuperação económica de inflação e se calhar mais à frente crescimento zero ou para não dizer recessão em alguns países os nossos recursos limitados na contratação pública devem ser usados da melhor maneira possível e devem ser combatidos com lua e também nesta perspetiva de termos recursos escassos neste contexto ainda mais com a inflação ainda mais escassos eles se tornam e daí mais premente ainda se torna a nossa campanha que achamos que é sempre importante voltar a fazer e renovar junto às entidades que visitamos sejam elas entidades nacionais de contratação pública sejam elas municípios sejam entidades de controle como por exemplo também o tribunal de contas em várias delegações que visitámos e voltar a renovar esta mensagem porque as pessoas não são sempre as mesmas ao longo dos anos nos procedimentos de contratação as pessoas nas empresas também não são as mesmas e portanto comportamentos que não aconteciam podem começar a acontecer e vice-versa se calhar dizer não me vou debruçar sobre as causas de inflação eu acho que elas já são subvejamente conhecidas mas diria se calhar que tem sido importante ver à autoridade a concorrência não só contar com as denúncias que as denúncias que recebemos por via desta campanha de combate na contratação pública mas também por via do nosso portal de denúncias nós recebemos cerca de 500 denúncias por ano das quais eu diria se calhar 10% são interessantes 5 ou 10% são realmente interessantes muitas delas chegam-nos quase por desabafo e se calhar dizem respeito a outras entidades reguladoras ou outras entidades que não a nossa mas de facto depois há umas que são muito importantes e essas dão aso a investigações importantes em vários setores pela autoridade da concorrência houve também um reforço desta área das denúncias através da aplicação da lei relativamente ao whistleblowing temos desde junho de 2022 em conformidade com esta lei da proteção dos denunciantes uma nova plataforma que funciona tanto na vertente interna como externa mas já tínhamos um portal de denúncias próprio que recebia denúncias também aulas interessantes depois se calhar não vou falar do procedimento de clemência mas é importante dizer que ele funciona há pouco referiu ele funciona bastante e sem esse procedimento de clemência provavelmente os cartéis mais importantes não teriam sido comunicados à autoridade da concorrência portanto isto também não é uma exceção portuguesa o regime de clemência existe nas leis da concorrência de todos os países e portanto não é algo específico a Portugal uma nota institucional relativamente institucional no sentido positivo de reforçar o papel importante do diálogo e é algo que não está previsto na lei mas que existe nós fazemos e saímos sempre destas reuniões com mais conhecimento sobre a contratação pública é um grupo informal e digo informal porque ele não está previsto na lei que reúne regularmente para falarmos precisamente de inovação e eficiência na contratação pública entre a ESPAPO o INPIC o Tribunal de Contas a IGF e a própria autoridade da concorrência em que partilhamos perspectivas diferentes que temos obviamente sobre a contratação pública estes encontros que nós temos são importantes para reforçar a confiança entre instituições por um lado mas também para percebermos as diferentes perspectivas das várias instituições envolvidas e podermos trabalhar melhor em conjunto no sentido obviamente da missão de cada um depois se calhar interessante seria dizer também uma nota sobre o protocolo que temos com o INPIC no sentido de termos o acesso direto e permanente à totalidade dos procedimentos que são tramitados na plataforma de contratação pública não é a totalidade da contratação pública em Portugal mas é uma base de dados muito importante uma base de dados com mais de 10 anos e que nos permite fazer o seguinte com base em denúncias que possamos receber até no âmbito mais institucional da campanha de combate ao conluir na contratação pública podemos verificar se o comportamento que nos foi denunciado entre vamos supor quatro ou cinco empresas em determinado setor ocorreu em mais procedimentos na contratação pública imaginemos no âmbito desta campanha um ministério que nos comunica que foi achou encontrou indícios sérios de conluio num determinado procedimento e por indícios sérios nós temos até uma lista que ajuda as pessoas a desdramatizar um bocadinho aquela ideia de denunciar porque são indícios que são universais e que existem em vários casos de conluir pelo mundo fora por exemplo a utilização de textos que são semelhantes em todas as frases ou em quase todas as frases a ocorrência dos mesmos erros gramaticais nas propostas que são submetidas a utilização da mesma morada de IP quando se submetem as propostas há vários indícios enfim é toda uma lista mas há vários indícios que ajudam a dar mais confiança a quem lê estas propostas para nos fazer chegar os mesmos indícios e que nós possamos investigar esta base de dados por ser tão longa por ter mais de 10 anos de histórico e por abarcar contratação pública em inúmeras instituições públicas permite-nos pegar permite-nos verificar se as mesmas empresas ou em procedimentos semelhantes as mesmas empresas tiveram um comportamento que seja potencialmente um caso de conluio para trás em mais instituições e em mais anos para trás portanto isto já aconteceu de facto tivemos uma denúncia num setor determinado na vigilância por determinado ministério essa pesquisa na base de dados permitiu não é só este do caso há outros mas permitiu-nos ir buscar um histórico anterior bastante mais alargado mesmo as empresas junto da administração pública e se calhar mais interessante é dizer que trouxe-nos concretamente em que isto se materializou isto são casos mais recentes nos últimos tempos tivemos vários processos que deram lugar depois da investigação feita a sanções tivemos mais recentemente agora uma acusação também num caso de cartel de serviços prestados na teloradiologia no fundo são os serviços de prestação de exames de RAI-X TAC etc a hospitais públicos nos cabos de muita alta tensão e já sancionados também no mesmo cartel de radiologia duas empresas na segurança e vigilância já sancionados em hospitais manutenção ferroviária módulos pré-fabricados em termos de obras que ocorreram nas escolas e serviços de limpeza este já mais antigo se calhar mais interessante é falar um bocadinho de cada caso este caso do cartel em concursos públicos nos serviços de teloradiologia diz respeito a um caso que ocorreu pelo menos entre 2015 e 2021 trata-se de empresas neste caso cinco que participaram num cartel em concursos públicos fazendo com que a sua atribuição destes serviços fosse feita ou com um preço mais elevado ou repartindo entre si quem ganhava isto pode ser feito de maneira muito simples por exemplo dizendo que fazendo com que uma das cinco apresentam um preço abaixo do preço máximo ou chamado preço básico é o preço máximo e as outras quatro apresentem um preço acima do preço máximo e depois rodando entre elas os concursos isto é uma das possibilidades outra possibilidade é fazendo com que através de outros artifícios possam ser sempre excluídas quatro destas cinco maximizando o preço que é pago pelos serviços em cada procedimento dizer também por exemplo que neste caso dos concursos no fornecimento dos cabos em muita alta tensão aqui trata-se apenas ainda de uma acusação que terá três empresas terão coordenado entre si também a participação nos concursos públicos entre o 2015 e 2020 neste caso é apenas uma ainda uma acusação e as empresas terão o seu tempo para se defenderem neste caso do cartel de concursos públicos nos serviços de telé-radiologia há duas delas que confessaram os factos e aceitaram pagar a COEMA antecipadamente portanto já não terão de ir a tribunal não irão a tribunal litigar tendo confessado os factos isto é outra possibilidade que nós temos estamos aqui a desviar um bocadinho do tema da corrupção mas é outra possibilidade que nós temos na lei que é fazer um procedimento de transação com as empresas se elas optarem por confessar sendo que nesse caso a COEMA é reduzida em 10% e as empresas abdicam da litigância mais tarde em tribunal mas também o processo acaba ali e podem seguir em frente com bases mais sólidas e mais sólidas legais bases legais para a frente também é importante dizer porque por vezes esta questão surge-nos bastante e as notícias focam-se menos na prática e mais no valor das COIMAS também é pena por vezes porque o valor da COIMA é importante dizer o valor da multa da sanção é determinado em função em primeiro lugar do volume de negócios das empresas e portanto pode ir até 10% para as práticas mais graves se obviamente as empresas tiverem um volume de negócios mais elevado obviamente que a percentagem que deve ser coerente e aplicada de maneira coerente entre todas as empresas nos diferentes casos e há linhas de orientação para a aplicação de COIMAS também esse valor em absoluto será mais elevado dependendo obviamente do seu volume de negócios depois também depende da duração das práticas se a prática tiver durado 2 anos é muito diferente da prática ter durado 12 anos e portanto muitas vezes os valores mais elevados que são apresentados nas nossas decisões também tem a ver não só com o volume de negócios mas com a duração da prática e depois por fim o valor total que há bocado vimos no quadro de processos que tivemos o valor total também depende do número de empresas que estiveram envolvidas no cartel portanto as duas empresas é diferente de um cartel a nove isto só para explicar porque é que às vezes os valores são menos elevados ou mais elevados outro caso este já já completamente terminado e já julgado em primeira instância é o caso do cartel em concursos públicos na manutenção ferroviária neste caso trata-se de é um caso muito importante foi um caso que foi detectado e reportado em primeiro lugar pelo tribunal de contas que nos reportou indícios nós depois investigámos incluindo através de buscas e foi depois determinada uma sanção com o valor total de neste caso 3,4 milhões de euros em cinco empresas e cinco titulares de órgãos de administração e direção houve também neste caso empresas que confessaram e fizeram um procedimento de transação com a autoridade da concorrência outras optaram por ir a tribunal e os factos foram confirmados pela primeira instância o importante para mim neste caso é salientar a parceria não é formal mas a colaboração que o tribunal de contas nos deu neste caso e é realmente importante salientar a importância que as autoridades de controle ou de auditoria têm porque de facto passam por elas muitos procedimentos de contratação pública que nós não vemos na autoridade da concorrência e quem audita tem um olho treinado para detectar indícios suspeitos não só de corrupção mas também eventualmente de colusão e depois para terminar um caso que foi muito interessante para a autoridade da concorrência porque o esquema de funcionamento entre as entidades era bastante sofisticado era simples mas era bastante sofisticado no fundo esteve em causa uma série de procedimentos de contratação pública de salvo R31 eram procedimentos que diziam lugares ao fornecimento de módulos pré-fabricados durante uma altura em que havia bastantes obras nas escolas trata-se de um cartel que operou entre 2009 e 2010 muitas escolas estavam a passar por obras e foi algo planeado e o calendário era público o calendário destes procedimentos e das obras era público mas uma coisa são os procedimentos para as obras outra coisa era o calendário para o fornecimento destes módulos pré-fabricados onde depois deviam ocorrer as aulas porque estavam precisamente os edifícios das escolas em obras estas empresas estas cinco empresas reuniram-se um dia um dia ao almoço e fizeram com base no calendário que é uma coisa positiva porque é transparente o calendário dos procedimentos com base no calendário nos 31 fizeram a repartição entre si com base na cota de mercado de cada empresa e com base na sua preferência geográfica ou seja vamos supor havia duas destas empresas que tinham cada uma 20% do mercado nacional cada uma se atribuiu 20% com base na preferência geográfica eu prefiro mais a norte eu prefiro mais na zona de Lisboa eu prefiro mais a sul e o cartel funcionou magnificamente com exceção de uma vez em que houve uma empresa que se enganou no seu preço de candidatura neste procedimento e para 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 que no fundo o acordo entre elas fosse voltasse a ser o que tinha sido acordado essa mesma empresa que ganhou erradamente de acordo com o que tinham combinado subcontratou a que devia ter ganho como é que isto se descobriu? mais uma nota a propósito da comência porque uma destas empresas uns anos mais tarde mudou de acionista e o acionista fez uma chamada due diligence percorreu tudo o que se passava na empresa quer em termos financeiros quer em termos de práticas e em termos de outras ilegalidades e foi detectado este acordo e a empresa fez um pedido imediatamente de clemência junto da autoridade da concorrência trazendo prova isto é muito importante obviamente o pedido de clemência tem que vir consubstanciado em prova que permita confirmar a existência de um cartel e pronto isto só para ilustrar o modo em como por vezes as investigações são feitas mas de facto é importante é importante realçar este este reforço da concorrência para combater também a corrupção que é o tema de hoje muito obrigada eu se calhar começava as perguntas ao contrário obviamente não 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 vou perguntar o que pensa sobre as alterações ao código dos contratos e sobre os especiais riscos que se colocam obviamente estamos a falar neste dia em particular seria até hipócrita da minha parte a não referir obviamente os limites dos ajustes direto algumas perguntativas especiais incluídas por exemplo até na própria aplicação do PRR ou de fundos europeus é público o nosso posicionamento sobre isso e a pergunta que tinha era mesmo sobre a coordenação com outras autoridades e portanto fico muito feliz por conhecer pela primeira vez a existência deste grupo informal mas ia ser mais explícita parece-me desde 2016 que trabalho na TI Portugal e na área da contratação pública em particular e quando nós dizemos que somos fãs da autoridade da concorrência não é só porque gostamos de voz mas porque nos parece que do ponto de vista da capacitação interna mesmo em termos de ferramentas vamos dizer assim conseguem chegar mais longe do que outras entidades com responsabilidades nesta matéria e a primeira questão seria esta no âmbito deste grupo informal partilham recursos quando eu falo de recursos falo até recursos tecnológicos como há pouco a pessoa dizia sobre as questões da interoperabilidade devem ter obviamente ferramentas red flags e devem trabalhar com esse tipo de instrumentos presumo mas parece-me que a área da concorrência está um pouco mais a prevenção da fraude ou do conluio ou daquilo que são as irregularidades ao nível da lei da concorrência parece-me que em Portugal está um pouco mais avançada ou substancialmente mais avançada do que a prevenção da fraude e da corrupção na contratação pública até porque eu presumo que quando se detectam estas práticas não concorrenciais ou de conluio entre empresas obviamente estamos a falar na área da contratação pública parece mais ou menos evidente posso estar enganada que há de existir pelo menos alguma colaboração ou algum contacto não diria ilegal mas pelo menos irregular com pessoas que trabalham na administração pública sejam funcionários públicos ou detentores de cargos públicos isso também é uma coisa que se vai ouvindo de quando em vez portanto a pergunta muito concreta era se partilham esses recursos e porquê que ou a forma como passam essa informação ao Ministério Público não sei aquilo que nos puder dizer ou seja se essa partilha de informação é recorrente porque às vezes parece para quem está cá fora parece que essa partilha de informação não é recorrente tendo em conta aquilo que é a produtividade do Tribunal da Concorrência vamos dizer assim e a produtividade de casos que envolvem a contratação pública que depois se eternizam para ver tudo isso muito obrigada muito bem vou começar por dizer que estes nossos casos são são disponíveis todos no nosso site no site da Autoridade da Concorrência na na secção dos 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 processos todas as decisões são públicas estão lá se ficam disponíveis se não no dia passado um dia ou dois delas serem tornadas públicas também junto de todos e encorajo-vos mesmo a ler de vez em quando uma ou duas porque elas são muito ricas de informação e de pormenor como estes casos se processam quando há dúvidas ou quando tenham dúvidas sobre será que houve realmente algum tipo de será que a Autoridade da Concorrência interpretou mal será que a Autoridade da Concorrência exagerou de facto nós juntamos sempre muita prova nas nossas decisões há mais prova também mas no texto da decisão pode encontrar bastante prova relativa a estas decisões depois sobre as ferramentas ou as boas estas ferramentas que podemos partilhar as autoridades estão muito sujeitas a sigilo e quando investigam no caso da Autoridade da Concorrência essa investigação é muito blindada em termos do sigilo mas podemos partilhar boas práticas e podemos saber melhor o que cada um faz o saber melhor o que cada um faz permite-nos reportar situações que depois são entregues a cada uma destas entidades e cada uma investiga ou melhora ou aperfeiçoa aquilo que entender já no que diz respeito à cooperação com o Ministério Público eu devo dizer que ela existe e é recorrente no sentido em que cada um respeita o seu papel e cada um investiga de maneira independente e o Ministério Público tem sempre precedência isto é se nós estivermos a investigar encontramos um caso de corrupção ele é entregue ao Ministério Público nós não tratamos dele o Ministério Público que tem essa precedência e essa é a sua competência e missão o Ministério Público também nos reporta casos de conlui e eu presumo que presumo mas não sei não pergunto nem tenho que perguntar nem tenho que saber presumo que nesses casos ou das duas a morte ou estão também a investigar casos de corrupção em paralelo ou estão ou concluíram que não havia corrupção mas havia ali conlui e entregam-nos esses casos para nós investigarmos porque ali eventualmente só há conlui portanto essa colaboração existe e sou otimista relativamente ao modo como ela funciona relativamente a gostei muito da sua intervenção foi muito descritiva sobre aquilo que seriam as vossas dificuldades e aquilo que também é o contexto de implementação do PRR que é um pacote distinto dos outros fundos porque também é muito restrito no tempo e porque tem objetivos muito concretos mas eu gostava que se pudesse falar um bocadinho do sistema de gestão e de controle interno tendo em conta aquilo que se diz que é ajustado para prevenir a fraude a corrupção os conflitos de interesse ou o duplo financiamento mas a auditoria ou o relatório de acompanhamento que foi feito pelo Ministério e publicado em maio deste ano era a indicação que tinha mas pode ter sido antes diz entre outras coisas que faltam recursos nomeadamente humanos na estrutura de missão nesta altura a meio do ano tinha cerca de metade daqueles que eram necessários que há também alguma desconformidade ou que a estrutura de missão não garantiu certos procedimentos relevantes por exemplo na validação da ausência de conflitos de interesse já falou isso um bocadinho na mitigação dos rios de fraude e de corrupção e na ausência de uma estratégia de auditoria e controle formalizada pela Comissão de Auditoria e Controle entre algumas coisas na sua experiência esta é a pergunta e é muito específica tendo em conta que estamos a falar do PRR e tendo em conta também que enquanto associação cívica nós participamos quer no plano nacional da administração aberta e existe um compromisso especificamente dedicado ao PRR mas também porque achamos que esta é uma oportunidade provavelmente única e agora então com aquilo que vivemos todos para que estes fundos façam de facto a diferença no país da sua experiência como auditor-chefe no Tribunal de Contas tendo em conta aquilo que é aqui explicitado o que é que acha que está em falha ou o que é que necessitaria digamos assim para para alavancar se é que desde a publicação deste relatório de acompanhamento não foram já tomadas medidas e iniciativas que pudessem alterá-las Obrigado Obrigado pela questão Karina é uma questão ainda bem que coloca porque é para clarificar agora a situação o state of play como eu costumo dizer é verdade o que diz o relatório do Ministério Público foi particularmente crítico mas vamos então agora contextualizar a janela do tempo percebemos em maio de 2021 é constituída a estrutura de missão recuperar Portugal eu sou designado mais o presidente Fernando Alfaiate para fazermos o setup da estrutura quando as pessoas vão falar numa estrutura não é a chave na mão não é chegar lá e abrir a porta e tem 60 pessoas a trabalhar não foi isso que passou portanto nós tivemos que fazer o levantamento contrariamente a outros estados membros este ponto é importante contrariamente a outros estados membros não tivemos nenhuma milestone portanto um marco associado ao sistema de gestão e controle tínhamos um bom rate do ponto de vista da avaliação naquilo que era o conceito do sistema de gestão e controle há uma grande confusão também quando se diz que a comissão avaliou objetivamente digamos a montagem o desenho do sistema de gestão e controle mas depois havia que o implementar porque o sistema em si era uma folha de papel no fundo e portanto foi isso que se começou a fazer então em maio inicialmente nós candidatámos a um apoio aquilo que eles chamam a Technical Support Instrument que é a TSI da DG Reform para a implementação para o setup precisamente do sistema de gestão e controle mas enfim estes procedimentos da DG Reform levam sempre o seu tempo e nós tínhamos o primeiro pedido de pagamento para apresentar coisa que aliás fizemos sem descendo portanto nós fizemos o setup por nossa conta corremos em pista própria concomitantemente a DG Reform foi fazendo o assessment da candidatura da call e em janeiro em janeiro de 22 tínhamos então o provider no terreno para nos ajudar então no setup que já não era um setup portanto o setup porque no fundo o diagnóstico e o exis que foi feito pela comissão em maio em junho quando fizemos a candidatura não foi aquele que depois se encontrou em janeiro em que já de facto já tínhamos alguma coisa feita tínhamos manuais de procedimentos tínhamos os planos de gestão de riscos daí o relatório do Ministério Público particularmente crítico sobretudo na parte da falta de recursos que neste momento está completamente ultrapesado temos neste momento 58 pessoas já não ativo o mapa pessoal são 60 pessoas mas portanto estamos estamos em conformidade o seu inspector de finanças já teve aliás oportunidade também dizia na Assembleia da República que o sistema de gestão e controle está no bom caminho a comissão é que fim também na última reunião que teve connosco também teve a oportunidade de dizer que let's keep the good performance relating to the auditing control system let's keep the good performance o que foi particularmente enfim gratificante para nós sabemos que estamos a fazer bem o trabalho mas agora vamos dizer aquilo que falta fazer porque eu não gosto de dizer sempre aquilo que está bom o que é que falta fazer falta fazer muita coisa este projeto desde a reforma é um projeto muito interessante como eu disse tentámos desde a primeira hora percebermos que o PRR sendo um instrumento de performance que é implementado pelos organismos públicos entidades públicas e que elas não estão todas na mesma página do ponto de vista da sua capacidade de administração de endereçarem aquilo que é as responsabilidades dos investimentos o que é que fizemos neste projeto foi identificar as vulnerabilidades os pontos fortes e fracos uma espécie de SWOT aplicada a cada beneficiário e perceber o que é que eventualmente tínhamos que melhorar para que eles possam também e os beneficiários são entidades públicas direções gerais para que eles possam também fazer o melhor possível o seu trabalho nós temos um contrato de financiamento que celebramos com cada uma das nossas entidades portanto estes contratos de financiamento têm direitos e obrigações o dinheiro só é passado quando há enfim a comprovação de que de acordo com a execução está a ser feito o trabalho que tem que ser feito cada investimento enfim nós temos 139 subinvestimentos pois cada beneficiário pode ter vários subinvestimentos mas a ideia é que os nossos beneficiários que são beneficiários diretos que executam diretamente os investimentos e intermediários que são funcionam fazem lançamento de candidaturas a mercado e selecionam os beneficiários finais que podem ser de setor entidades públicas ou privados isso e portanto falta fazer o que é que falta fazer enfim temos agora já esta parte concluída do SIS que foi o provider foi a UI público não há segredo sobre isto aliás não fomos nós que escolhemos o provider quem escolhe o provider é a TG Reform porque neste SIS é a TG Reform escolhe o provider lança aquilo a mercado e escolheu a UI a UI desenvolveu o projeto estamos na fase agora de transição para o 2B o que é que é o 2B é a fase em que nós agora vamos endreçar na prática as necessidades que correspondem ao diagnóstico que foi feito no SIS e portanto nós já temos para terem uma ideia um risk scoring associado a cada um dos beneficiários este risk scoring irá permitir mais à frente construir aquilo que eu desejavelmente gostaria que era uma framework que nos permita gerir as questões da fraude e da corrupção em cada um dos beneficiários em função daquilo que é a sua maior ou a menor capacitação e aquilo que é a sua maior ou a menor capacidade de responder a estes investimentos e naturalmente que o processo é este onde é que ainda há algumas dificuldades ou melhor onde é que eventualmente podemos ter que melhorar bastante esta questão do beneficiário efetivo que eu falei há pouco e eu tive a oportunidade também de já esclarecer isso com a Comissão não impacta diretamente naquilo que são as atividades de auditoria e controle porque eles têm um princípio geral eles Comissão têm um princípio geral de que a disponibilização de dados dos beneficial owners para efeitos de auditoria e controle deve ser sempre cumprida aquilo que estamos a falar é a disponibilização destes dados para fonte aberta portanto temos a falar do portal de transparência naturalmente em que tínhamos de facto uma ambição maior e que vamos provavelmente agora ter que repensar face a esta decisão do Tribunal de Justiça portanto nós até fomos mais à frente e de facto o portal de transparência que é um excelente instrumento do ponto de vista da transparência e daquilo que é a accountability em termos de divulgação de dados vai ter naturalmente de ser que temos que olhar perceber em que medida é que há ali zonas que possam ou não conflituar com aquilo que são as decisões do Tribunal de Justiça agora do ponto de vista daquilo que é a atividade de controle não porque a divulgação dos dados deve ser sempre feita para efeitos de auditoria e controle como todos ali acham que sabemos o princípio geral é esse na questão ainda dos conflitos de interesses a utilização do arac já começámos iniciámos-la a expectativa é que nós possamos endreçar essas responsabilidades nos termos dos contratos aos nossos beneficiários portanto sejam eles e aliás tive a oportunidade ontem também de trocar em Bruxelas sobretudo com os colegas da Eslovénia Penso que também a Lituânia e havia também não sei se era Malta penso que era Malta e a Itália também em que eles no fundo delegaram essas responsabilidades naquilo que é os implementing bodies portanto ou seja as entidades que têm a função de executar os investimentos fazem elas a mitigação do risco e é assim que deve ser numa ótica de responsabilização nós só podemos nós só devemos intervir do ponto de vista daquilo que é a legal framework da execução dos investimentos quando o sistema de gestão e controle dos nossos beneficiários não está a responder de forma eficaz acendo uma red flag vamos concretizar há um beneficiário que não está que está com problemas que teve uma situação relativa a um public procurement por exemplo uma contratação pública falava aqui o Sr. Presidente nós aí o que é que temos que fazer acendo a bandeira vermelha e naturalmente do ponto de vista de risco aquele beneficiário tem que merecer uma melhor atenção uma maior atenção da nossa parte mas a primeira linha de controle é do beneficiário porque a primeira nós quando falamos de beneficiários falamos de entidades entidades públicas direções gerais institutos que têm a gestão o que diz as três linhas de defesa é uma coisa muito clara a primeira linha de defesa é a gestão esta matéria não vale a pena termos ilusões portanto a primeira linha de defesa deve ser sempre a gestão naturalmente nós vamos subsidiariamente em zonas de insuficiência ou de incapacidade de endreçar eficazmente aquilo que é mitigação de risco não podemos andar a fazer uma espécie de tutoria sobre os beneficiários isso comigo não porque não vale a pena ou seja a ideia é muito clara ponto de vista do contrato que é vamos sempre ajudar os beneficiários numa ótica de uma ótica de os melhor capacitar para endreçar aquilo que são as suas responsabilidades o que não podemos é inverter os papéis porque o risco está aí a armadilha está aí é que se nós vamos fazer o papel deles no problema de segregação estamos a dar o envelope financeiro fazemos os controles e eles apenas se limitam enfim a gerir o envelope financeiro sem quaisquer responsabilidades já agora não é isso que se quer pronto este é um ponto importante naturalmente a questão dos conflitos de interesse é uma questão que nos preocupa o aracno de facto tem esse potencial tem esse potencial enorme é uma ferramenta que eu acho que devia ser aquilo que chamam uma data mining tool portanto aquilo é uma ferramenta que tem potencial mas também temos que ter algum cuidado porque aquilo dispara de facto dispara muito as bandeiras vermelhas porque há muitas relações por regra também os tentadores das empresas de facto aparecem em vários sítios e portanto percebe-se que há ali uma e naturalmente também temos que ter algum cuidado para perceber se aquilo que é o varrimento em termos dos players em vários investimentos se pode ou não pode ter risco associado porque as pessoas podem estar e vai sempre dizer que não tem ligação nenhuma que era o que eu disse há pouco com a senhora presidente nós temos que perceber também e isso implica um trabalho mais fino ou seja nós temos que sempre tratar a informação temos que ir trabalhar a informação mas eu penso que a questão maior a questão maior é só faz sentido falarmos em mitigação de risco de conflito de interesses se o aracno de facto for mandatório para todos os Estados-membros porque as questões do combate à fraude e ao branquimento de capitais são questões transnacionais e portanto se eu no ponto de vista daquilo que são por exemplo o caso dos beneficial owners se eu tenho o IRN se eu tenho um conjunto de empresas que não estão aqui sediadas eu não as consigo apanhar de vista do trevo portanto ou há interoperabilidade de sistemas e há um carregamento de dados que é mandatório entre todos os Estados-membros para mitigar o risco e todos estão obrigados a carregar dados para o aracno para que ele possa ser eficazmente endereçado àquilo que é a necessidade de mitigação do risco de conflito de interesses ou então se eu apenas tenho alguns Estados-membros a carregar falta-me ali tenho um gap tenho um gap ponto de vista de controle não consigo apanhar aquela zona e estamos a falar de Estados-membros tão interessantes como a Alemanha por exemplo a Alemanha não está a utilizar o aracno dizia meu colega alemão no outro dia que não estão a utilizar porque enfim que os Landers têm um modelo diferente como todos sabemos que os Landers depois para reportar a informação e eu disse mas vocês têm a cenoura vocês podem dizer aos Landers que só podem só levam a envelope quando vos derem a informação que vocês precisam o ponto não é esse o ponto da utilização do aracno é muito simples é que a utilização do aracno iria pôr naturalmente as empresas alemãs que são no fundo iriam documentar aquilo que todos sabemos que do ponto de vista daquilo que é o contribuinte líquido para o orçamento da União Europeia no final do dia em termos de recuperação daquilo que são as suas contribuições para o orçamento da União são recuperadas através das suas empresas não tínhamos sobre essa matéria mas não tenho muitas ilusões expor esta situação é por as empresas todas alemãs que no fundo beneficiam quando contribuintes líquidos no final do dia com aquilo que são as adjudicações e os contratos que depois do ponto de vista internacional são feitos às empresas alemãs portanto percebe-se que há toda uma lógica subjacente que depois impede de se avançar nesse sentido mas enfim a expectativa é que todos possamos utilizar porque acho que isso era importante para os Estados membros e sobretudo importante para mitigarmos o risco deste tipo de irregularidades Muito obrigada só uma nota nós estivemos por cá estivemos em Bruxelas há muito pouco tempo atrás cerca de uma semana numa conferência sobre beneficiários infectivos que estivemos a trabalhar em Portugal e acho que aqui há alguma confusão a decisão do Tribunal Europeu refere-se à provisão da diretiva de bancamento contra bancamento de capitais isso não significa que no âmbito da contratação pública os Estados membros possam determinar que as empresas as empresas portanto sejam só deputadas nós estamos a falar dos beneficiários infectivos uma coisa diferente aliás a Eslováquia fez isso a Eslováquia tem um registro central de beneficiário efetivo que pode ser chatão agora por causa da público mas tem um registro de beneficiário efetivo associado à contratação pública portanto o que peço nesta conferência e pede até em Portugal é que antes de tomarem este tipo de decisões sobre o que fechar a informação que seja fechada é pensarmos é termos para já a jurisprudência europeia é perceber aquilo que vai sair da União da Comissão Europeia a própria Comissão Europeia está obviamente a preparar um documento de posição sobre aquilo que é a decisão do Tribunal porque o que se pensa é que a decisão do Tribunal não será inversiva no imediato há de haver tempo até lá chegarmos agora é evidente que a ideia de se ligar o portal mais transparência ao registro central de beneficiário efetivo isso eu creio que pode ter ficado mas quer dizer o portal MLJ das publicações eletrónicas continua a ter informação sobre as empresas e isso a decisão do Tribunal Europeu não diz que ele não irá impactar certo? portanto não invalida isso é só fazer este preciosismo mas Carina o princípio geral é o mesmo pois mas não é o que diz a decisão o princípio geral é o mesmo eu percebo mas a razão é a mesma mas percebo o ponto não temos isso informada sobre isso o assunto ainda mas o mesmo método que existe é assim nós não podemos é supor que alguém que faz um contrato público-postado não possa estar identificado porque aqui é o dinheiro dos contribuintes é o dinheiro de todos nós estamos a falar da contratação pública é uma coisa um pouco distinta substancialmente distinta percebo o ponto mas passava já as questões à plateia se alguém bom dia a todos eu sou Cláudio Santos sou do Brasil e durante muitos anos eu promovi na minha cidade em Fortaleza o dia internacional contra a corrupção porque eu trabalho na controladoria geral da União então hoje como aluno da Universidade de Lisboa de um doutoramento em administração pública eu resolvi participar do evento aqui em Lisboa parabenizo a todos pela realização do evento e me chamou bastante a atenção a participação da parlamentar porque também me chamou a atenção o artigo que foi publicado e vai ser comentado amanhã no evento online então eu gostaria de passar para todos uma reflexão será que a gente não precisa trabalhar mais sobre o conceito de corrupção e o convencimento das pessoas sobre esse conceito porque eu vejo que no Brasil a gente os políticos principalmente tem uma atuação bastante assistencialista então por exemplo não sei se os senhores viram mas uma das perguntas no artigo perguntava se as pessoas se a ação da pessoa beneficiasse muita gente na opinião deles deveria considerar corrupção então a média foi 4, pouca muita gente acha dos ouvintes que participaram da pesquisa que não é considerada corrupção se a ação beneficia muita gente então no Brasil existe uma política assistencialista muito forte então os políticos falam assim olha eu vou conseguir esse recurso para o município de vocês para a gente realizar festas realizar eventos e a população não se preocupa com a forma que foi obtido aquele recurso então é uma reflexão que eu faço que eu acho muito interessante e também que tem a ver um pouco com o plebiscito que aconteceu no Brasil há muitos anos ah por favor então eu concluo com esse sentido com essa reflexão sobre o conceito de corrupção será que a gente precisa trabalhar mais esse conceito para chegar a um consenso não ficar com os extremos um do lado e um do outro discutindo e não considerando o fato como uma corrupção obrigado a todos e parabéns pelo evento ok muito obrigado pelas intervenções muito rápido até porque já estamos na hora do almoço portanto como é que e esteja para os dois esta primeira pergunta como é que viam a intervenção na sociedade civil nomeadamente de organizações específicas enfim que lutam pela maior transparência a integridade e o combate à corrupção ao fenómeno corruptivo em geral em órgãos específicos consultivos no próprio processo de decisão política não pública perdão não não de decisão mas no processo de decisão que é diferente e há pouco estava a ver ali um grupo informal por exemplo mas não vi ali a sociedade civil por exemplo é uma meia pergunta meia sugestão como a própria sociedade civil intervir a participar nesses grupos informais dado que são grupos precisamente que não decidem portanto é uma partilha de experiências é uma partilha portanto onde podem resultar decisões e penso que isso seria importante depois também quer dizer nós vemos entidades a serem criadas até dentro da própria estrutura de missão recuperar Portugal também vemos o MENAC quer dizer tem comissões de acompanhamento tem conselhos consultivos etc mas não se vê a sociedade civil aliás nós reportámos isso à comissão europeia na segunda-feira de manhã que eu acho que um isto não é só um problema desta área é de toda a administração pública de toda a governação pública que é não incluir a sociedade civil nos processos de decisão e de participação e eu acho que isso corresponsabilizaria portanto todos nós e que não fosse uma coisa do eles e nós eles e ou os outros e portanto essa separação que já foi aqui falada de manhã depois há um pouco uma certa enfim em termos de de corrupção de fenómeno corruptivo e de boa governação há uma grande há uma diferença que não está há uma diferença conceptual claríssima fraude irregularidades mas eu acho que as irregularidades não sei até que ponto as irregularidades as dificuldades das pessoas acederem aos concursos públicos se não causa mais dano do que a própria fraude porque é conhecido que muitas o esforço que é preciso não só de conhecimento técnico mas de financeiro para as empresas candidatarem portanto no fundo ficam sempre as grandes empresas ou normalmente é sempre as mesmas como se costuma dizer portanto até que ponto o sufoco nas irregularidades e nas dificuldades de acesso isso também nós portámos à Comissão Europeia não é tão ou mais importante quer dizer não estou a retirar a questão da fraude como é óbvio isso longe de mim e longe de nós mas mas se tivermos em termos de impacto boa governação da nosso próprio portanto país se não se esta questão das irregularidades se não está se não é enfim não é grave porque não há transparência não há integridade não há não há como se como é que não há guias não há não há clareza na própria linguagem das coisas portanto e acho que isso acho que isso melhoraria bastante e qualquer empresa podia enfim não era preciso haver empresas de consultoria enfim que é preciso e quem sabe sabe que muitas vezes só se ganham concursos recorrendo a essas empresas e a doutora Maria da Marcos Rosa também especialmente enfim a questão é se tinha alguma boa prática como é hora de almoço só uma boa prática que considera que as outras entidades reguladoras também deviam ter outra questão é qual é o principal e pode ser só um o principal de facto obstáculo é que os resultados da autoridade da concorrência não sejam ainda melhores ou enfim ou maiores também porque nós eu vi enfim vi a sua audiência no Parlamento e vi também alguns dados em que 2010 enfim a aplicação das poemas foram 3 milhões em 2022 foram 430 milhões à volta disso enfim isto é uma diferença brutal eu já sei que pronto já falou no volume de negócios e nessas questões mas penso que houve aqui uma evolução bastante grande mas como é que se poderia qual é o principal obstáculo a que os resultados da ADC fossem maiores e também já agora o programa da clemência e da transação poderia ser exportável para outras entidades para outras autoridades até enfim isto já fora do já fora do seu enfim da sua competência mas se calhar uma questão pessoal mais pessoal até para outras enfim para outras autoridades digamos assim mas muito obrigado pelas vossas excelentes intervenções mais alguma questão? com a minha hora de almoço vou tentar arrumar aqui então bom relativamente à participação da transparência enquanto associação enfim com protagonismo nestas áreas certo certo não só a transparência mas enfim entidades similares certo existe o como o Nuno sabe existe o think tank pronto é uma forma de estarem enfim presentes de acompanharem aquilo que é a atividade desta transmissão a Comissão Nacional de Acompanhamento que aliás é um órgão também do modelo de governação do PRR tem um conjunto de atores que fazem parte que acompanham cujo presidente é o Dr. Pedro Dominguinhos que acompanha no fundo a execução dos investimentos enfim e que também funciona se quisermos até uma forma metafórica como uma red flag e ele tem feito esse trabalho de uma forma muito competente e muito séria tem andado de facto a acompanhar os investimentos e ver as dificuldades dos parceiros e das entidades a questão do programa de clemência vou deixar para a perguntar a Dra. Marcia Rosa depois a questão da fraude a questão da fraude e das irregularidades nós todos sabemos qual é a grande diferença entre a fraude e a irregularidades a fraude tem a tal componente da intencionalidade e portanto as irregularidades enfim as irregularidades aliás a comissária Elisa Feira teve cá agora e fez questão de trazer esse no dia do procedimento do think tank e clarificar separar as águas eu penso que foi importante a intervenção dela até também desse ponto de vista se bem percebi a relação do Nuno que é uma relação interessante é perceber até que ponto é que as irregularidades todas somadas não acabam por ter maior acabam por ter igual ou maior impacto do que uma situação de fraude e em que medida que elas até acabam por impactar mais naquilo que são os princípios gerais de atuação dos operadores económicos ao nível do mercado e afim da lógica até de concorrencialidade e transparência na atuação desses operadores e uma perceção certo 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 no caso de concreto falo vocês com o espero ao PRR nós temos e fomos aliás na sequência de uma recomendação da Comissão Nacional de Acompanhamento a questão do plano de avisos o plano de avisos que é aliás um documento que está agora atualizado foi atualizado penso que a semana passada onde consta precisamente tudo aquilo que são não foi atualizado mas está no nosso site está no nosso site portanto está lá o plano de avisos que tem de facto todas as iniciativas que são lançadas pelos beneficiários intermediários para as coles escolas for tenders portanto para os beneficiários finais e essa é uma medida de transparência que nós queremos incrementar e queremos enfim manter e não manter e incrementar porque acho que tem que ver com isto tem que ver com porque fala-se muito PRR e muitas pessoas perguntam mas onde é que isso está como é que se pode saber o que é que está aberto as startups as testbeds os vossos de eficiência energética como é que se chega a isso como é que se concorre enfim a questão dos consórcios os líderes de consórcios a descarbonização todos aqueles projetos impactantes enfim isso está tudo previsto está tudo divulgado no nosso site e o Nuno e o Farminh a justiça de reconhecer nós temos tido muito sempre muito cuidado e absolutamente transparentes naquilo que é a informação aliás eu até costumo dizer em graça ao Fernando nós a coisa que temos sido é transparentes até demais o escrutínio tem sido muito alto e nós precisamente para antecipar um bocadinho esse juízo esse eventual juízo negativo de estarmos a sonegar a informação nós preferimos ser acusados de ter informação em excesso do que ter informação por defeito então tem sido essa a nossa política mas portanto estou inteiramente de acordo que deve haver essa transparência naquilo que são as iniciativas de investimento dos beneficiários para que em quadros de concorrencialidade possam todos ter as mesmas condições de igualdade de aceder aos fundos os fundos não são não são feitos apenas para alguns são feitos para todos temos que ter noção de que existem componentes dentro do PRR que pela sua natureza estamos a falar concretamente por exemplo das mobilizing agendas portanto as agendas mobilizadoras a parte da descarbonização toda a parte do digital enfim exige algum eu diria alguma apetecitura do ponto de vista daquilo que são os perfis tecnológicos e as skills das empresas que vão a esses projetos a razão pela qual também alguns deles têm mais têm janelas de apreciação pelos painéis mais longas precisamente estamos a falar de projetos que visam a alteração de perfil de especificação tecnológica em determinadas áreas de negócio e portanto são projetos que não são projetos típicos dos fundos da coesão pelo menos esse era o scope quando a comissão aprova o PR portanto esses projetos pelo menos esses o cuidado tem sido de garantir que as propostas que avançam são de facto propostas que visam endereçar e isso levanta uma outra questão que eu só foraria também que visam efetivamente endereçar aqueles são os objetivos que a comissão teve presentes quando os aprovou porque no final do dia o que vai endereçar como dizia o Sr. Presidente da República é perceber-se no dia 1 de janeiro de 2027 o plano termina em 31 de 2026 e a comissão já foi muito clara na questão do calendário e da execução do programa é até 31 de 2026 enfim ainda que estamos agora em fase de reprogramação de alguns investimentos a nível interno e esta é uma parte importante porque a comissão de facto deu essa abertura aos estados de olhar enfim fazer uma revisitar aquilo que são os investimentos e ver enfim determinado tipo em função sobretudo das necessidades que agora das necessidades ou da falta da falta de mão de obra a falta da IT por exemplo da parte do digital temos uma componente forte do digital e portanto a comissão tem esse espaço deu esse espaço aos estados estamos agora a fechar uma espécie de auscultação interna a reprogramação interna para que depois iniciámos as negociações em janeiro com a comissão e aí sim já temos que ter uma porque a comissão admite essa possibilidade de reajustamento em função daquilo que eles chamam as circunstâncias objetivas portanto circunstâncias objetivas não é tudo não sei dizer ainda mas ou seja a reprogramação é feita com a comissão que depois naturalmente dará lugar aos ajustamentos pontuais a ideia é essa e penso que sim penso que terá que haver um período de consulta mas os reajustamentos se forem numa ótica de empurrar determinadas metas intercalares estamos a falar de questões instrumentais portanto são metas intercalares não mexem na substância dos investimentos portanto eu admito que possa até nem existir neste quadro estamos a falar de derrapar uma meta de execução por exemplo de construção de edifícios exatamente porque a comissão de facto não quer abrir a caixa de pandora o ponto também é este porque os planos estão aprovados assentaram num conjunto de variáveis que eram as que tínhamos à data foram feitos com base em custos estimados de repente temos uma guerra pelo meio que ninguém antecipava as variáveis sobretudo a variável do custo enfim ainda que a parte energética da parte dos custos energéticos já vinha há algum tempo não foi em resultado direto da guerra o Pais Mamet dizia isso com graça no think tank é verdade mas a verdade é que de facto há um conjunto de outras variáveis para a equação que podem impactar e fazer obrigar essa reprogramação penso que correi os pontos todos agora a doutora Maria Matos a doutora tem a parte mais difícil acho que não é difícil mas já vou percorrer em notas breves aqueles vários tópicos antes de mais sobre a questão da contratação grandes empresas versus pequenas empresas a autoridade sempre que tem a ocasião reforça algumas das ideias que devem a nosso ver estar presentes na contratação pública uma delas é a neutralidade concorrencial ou seja fazer procedimentos eu sei que é difícil e isto exige muito esforço num curto espaço de tempo não é só no PRR todos os procedimentos de contratação eles são muitos por toda a administração mas neutralidade concorrencial fazer com que não haja requisitos desnecessários no procedimento de contratação pública para que possa haver mais empresas a concorrer e depois sempre que possível equacionar a divisão do procedimento em lotes para que possa haver mais concorrentes nomeadamente empresas mais pequenas a concorrer apenas a um lote e não a todo o procedimento também acaba por enriquecer o procedimento em termos do número de concorrentes com benefícios como vimos não só em termos de prevenção da corrupção mas também em termos do montante que se dispende depois uma boa prática é muito difícil uma boa prática eu acho que o que eu acho mais importante se calhar sintetizar desta maneira que é tendo bem presente a sua missão ter presente também que é preciso ser relevante para a sociedade porque se a instituição existe foi tida como necessária para a sociedade e tendo bem presente o limite da sua missão não se pode para fazer coisas que não se enquadram dentro da missão ser relevante para a sociedade no fundo é vontade de fazer simplificando depois em termos de resultados como é que se conseguem mais resultados para a autoridade a concorrer enfim este ano deixe-me dizer e abstraindo o valor das cópias este ano foi o ano em que tivemos mais decisões sancionatórias decisões finais portanto não pensando naquelas que estão ainda em fase de acusação decisões finais foram 11 olhando para trás e há uns anos atrás já com a autoridade que o mesmo número de pessoas tinha hoje por vezes as decisões sancionatórias eram 0 1 ou 2 por ano portanto é um grande salto em termos de ritmo de investigação não queimando etapas obviamente e tendo sempre em conta a importância da investigação ser muito sólida porque senão em tribunal depois pode cair acho que só com mais pessoas porque acho que a instituição neste momento já está já é difícil fazer mais com as pessoas que temos mas com mais pessoas também significaria ter maior orçamento isso não está a ser equacionado portanto eu acho que é agora dentro destes recursos limitados que todos temos em todo o lado é dar prioridade aos casos mais importantes aqueles que têm um impacto maior para o consumidor em particular o consumidor final isto é o que nos tem guiado depois relativamente ao programa de clemência eu só posso falar pela minha experiência embora eu admita que esta experiência seja transponível ou possa existir noutras áreas e noutras instituições a nossa experiência é muito positiva porque sem o programa de clemência não seria possível detectar uma boa parte dos carteiros que temos detectados também é importante manter a capacidade de detectar sem recurso ao programa de clemência porque se ficar muito pendente do programa de clemência deixa de ter proactividade deixa de ser capaz de detectar por si próprio lendo o jornal estando atento a desenvolvimentos para poder detectar sem esta ajuda que é chegar a alguém à autoridade bater à porta de que tenho aqui um caso de cartel para si isto é muito raro apesar de tudo ainda é raro apesar deste ano termos atingido um limite também termos atingido não é um limite o máximo de pedidos de clemência este ano já tivemos oito pedidos de clemência também é um limite absoluto em termos da história da autoridade da concorrência mas isto só existe porque somos proactivos e o proactivos com resultados e o no fundo a probabilidade de ser detectado tornou-se realmente maior a perceção é maior e realmente também é maior e isso faz com que também mais empresas venham ter connosco e pedir clemência mas é um círculo virtuoso que demora a construir eu acho que tem mais a ver com a visibilidade da autoridade da concorrência é o maior número de denúncias interessantes talvez com a maior perceção pelas pessoas ou das pessoas em geral porque nós também recebemos pessoas por vezes isto tem mais a ver com os nossos casos de no-poach que são aqueles casos em que as empresas que combinam entre si e não contratar ativos críticos pessoas críticas das suas instituições tem mais a ver com o facto de haver uma maior visibilidade do trabalho da autoridade da concorrência e as pessoas poderem denunciar inclusive os próprios trabalhadores por vezes não são só empresas educadas pelos seus advogados que nos fazem chegar demúncias interessantes por exemplo o cartel da tele e radiologia foi uma pessoa simplesmente que fazia parte de uma destas empresas que nos fez chegar a informação mas eu não sei se há esta calculação que eu poderia dizer eu acho que a visibilidade e também a cobertura que pode ser dada dos nossos casos na imprensa nos meios de comunicação social é importante Muito obrigada a ambos vamos intercundir para o nosso estamos aqui para o nosso vamos um bocadinho amanhã porque começámos um pouco mais tarde mas se estivermos cá às duas e meia nós agradecemos assim que fechamos a sessão e conseguimos estar em casa ao final muito obrigada pela vossa participação e até já Obrigada 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 Então boa tarde a todos e a todas vamos retomar a nossa conferência agora com o painel da tarde eu já chamo os nossos panelistas e o Filipe que será o moderador acho que perdemos o nosso presidente momentaneamente só um compasso espera está lá já já sim na parte da manhã tivemos a senhora ministra da justiça a abrir a conferência e fizemos um pedido a Adélia Ferreira Rubio que é a presidente da Transparency International nós pertencemos a este movimento global de energias anticorrupção somos o capítulo nacional em Portugal e a Adélia teve a amabilidade de nos enviar uma mensagem e que vamos passar agora está bem? Obrigada e a senhora a senhora para a senhora para a senhora celebration of the anti-corruption day it is a pleasure to be with you as you know i am the chair of transparency international transparency international is a movement a global movement we are present in more than 100 countries around the world we work collectively uh and uh in a organized and collaborative way and we have the honor to have ti portugal as one of our members working very hard at the local and domestic level but also one of our main members contributing to the global efforts like the preparation of our strategies and the implementation of our strategies even beyond your territory so thank you very much transparency portugal for having me today um as as you know we have been saying for years that corruption is a global problem that erodes democracy this is more evident than ever in our times we have been saying that corruption facilitate kleptocracies and autocracies no need for examples this year um corruption also affects the quality of of representation participation and inclusiveness in our democracies there is no single characteristic of democracies you can take whatever definition you want which is not affected in detriment by the existence of corruption but corruption affects our rights our uh future our possibilities the quality of life of life of people it increases poverty and um the the fight against corruption that we collectively um take together as as our work every day is the fight for a better future is the fight for the common good is the fight for creating a culture of integrity and a culture where uh integrity and the restoration of the rebuilding of consensus values in society serves as the pillars of stronger democracies and corruption is a global problem there is no country that can say i have nothing to do about corruption the money that stole is stolen in countries perceived as very corrupt like africa or latin america this money stolen there ends in europe ends in the u.s ends in canada and and we have to collaborate in order to guarantee that this facilitation of corruption stops we always talk about gatekeepers and probably you will be talking about them in the conference in my view um we have normally uh restrict that conversation to bankers lawyers accountants and make it it broader to art dealer or real estate industry in fact they are not the only gatekeepers that that sometimes act as enablers of corruption we have also legislation and uh court decisions and we have had in europe a very recent one that really creates the opportunities uh the the space for corrupt actors to to keep on moving with impunity we have to close those windows of opportunities and we have to guarantee that there is no impunity one of the questions that uh you ask when you present the conference or you announce the conference is what else should we be doing and uh of course we have been working on transparency internationally 30 years now we have been working in uh the preparation of what i call the legal infrastructure the legal institutional infrastructure against corruption we have the conventions the laws the anti-corruption offices etc 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 now you we have to collectively put that into action to make that work effectively and i always use a phrase to to synthesize my proposal to the question what should we do we need to have more information more integrity less impunity and less indifference and we have to do this collectively public and private sector civil society organizations academics journalists and individual citizens i hope you have a very nice anti-corruption day and thank you very much again to ti portugal for your help at the global sphere and your work at portugal thank you very much vamos então iniciar o próximo painel flip e convidados bom boa tarde a todos obrigado pela presença vamos dar início então a nossa nosso nosso segundo painel painel da tarde e o painel de hoje né o painel agora da tarde combate corrupção e boa governação a perspectiva da sociedade civil a teia que preparou né um um painel com três grandes especialistas dessa nessa temática e e nós vamos então aqui é começar com o professor é antônio joão maia muito obrigado né professor por aceitar o convite e está aqui conosco nesse dia e o professor né rapidamente é vice-presidente do observatório de economia e gestão da fraude o obgf que eu tenho também lá um colega o felipe grilo trabalha trabalha lá com o senhor e membro do conselho de prevenção da corrupção da corrupção professor né possui doutorado em ciências sociais administração pública e a pressora auxiliar também lá né da da universidade do porto nas cadeiras de ética e de ontologia da administração pública e fraude em corrupção na gestão pública e também investigador criminal dos quadros da polícia judiciária mais uma vez professor muito obrigado e a intervenção é em torno de 15 minutos tá nós vamos abrir uma exceção desse nesse painel porque o professor logo em seguida tem um compromisso ok então professor fará intervenção dentro desses 15 a 20 minutos depois vamos abrir as perguntas também do para para o auditório e em seguida então damos a sequência nosso nosso painel é só ficar à vontade muito obrigado pelo convite pelas suas palavras enfim não queria não quero corrigir mas enfim se me permite dizer que já sou o presidente do observatório de economia e gestão de fraude desde o ano passado e que sou professor convidado não da universidade do porto mas da universidade de lisboa do isc uma escola aqui da mãe da universidade de lisboa das cadeiras de ética da administração pública muito bem dito isto e agradecendo novamente o convite que nos apresentaram ao observatório de economia e gestão de fraude é um gosto de facto de estar aqui convosco a assinalar este dia em que se procura particularmente focar um tema enfim que é um tema de todos os dias pelas mais variadas razões desde logo porque todos os dias vamos ter notícias de que alguma coisa está a funcionar menos bem e as notícias não revelam a realidade toda é apenas uma parte que se calhar nem é maior bom tenho aqui alguns tópicos agradeço também a disponibilidade para enfim ser o primeiro digamos assim e para depois poder enfim sair mais cedo gostava também de cumprimentar naturalmente o doutor Filipe Clemente enquanto moderador desta mesa e os colegas aqui de painel a doutora Suzana Coroado e a doutor José António Serejo que também têm trabalhado muito relativamente a estas em relação então aos tópicos que tenho aqui tenho aqui uma cábulazita com os tópicos que me parece que nos parecem a nós observatório ser importante para este tema e eu começaria o primeiro tópico que tenho aqui com a própria designação do evento combate à corrupção e boa governação a perspectiva da sociedade civil concordo inteiramente com tudo obviamente mas há aqui uma noção que eu aliás já tive a oportunidade de partilhar com outras pessoas e até de escrever sobre isto confesso que não sou muito simpatizante desta noção de combate à corrupção e digo porquê porque utilizar este termo isto é um termo bélico remete para uma lógica de guerra em que como uma guerra infelizmente o mundo está a passar pela circunstância em que está há um duas pelo menos duas partes em conflito e não é assim que eu da minha perspectiva considero que devemos abordar a questão da corrupção a questão da corrupção é um problema que nos afeta a todos e estamos todos mesmo aqueles que participam da corrupção do mesmo lado da barreira ou da barricada se quiseres eu preferia eu prefiro chamar-lhe controlo da corrupção também já me acusaram bom mas isso controlar é assumir que não é possível ter medidas eficazes no sentido de acabar com o problema e eu digo assim se calhar realisticamente essa é que é a questão é que é uma utopia acreditarmos que é possível acabar com a corrupção isto não significa que dizer algo do jeito bom, então não vale a pena fazer nada porque se o problema assim como assim vai acontecer não vale a pena sempre fazer alguma coisa primeiro é o nosso interesse coletivo sob vários pontos de vista e porque se não fizermos nada para quem anda nestas coisas é evidentemente mais fácil e portanto controlo numa perspetiva de estarmos todos do mesmo lado da barricada porque é do nosso interesse coletivo efetivamente ajudarmos contribuirmos e todos como de resto foi referido pela senhora Presidente da Transparência Internacional todos temos efetivamente alguma coisa a ver com a corrupção e todos podemos ter uma intervenção direta relativamente ao controle da corrupção ou denunciando ou não encolhendo os ombros ou não olhando para o lado porque afinal de contas isso até nem é meu que algumas vezes o que acontece nas organizações e a minha experiência permitam-me agora como o colega referiu quando andei na investigação criminal no terreno e tive a oportunidade de durante 12 anos estar integrado numa brigada de investigação criminal muitas vezes quando estamos a investigar os colegas enfim as pessoas que trabalham com aqueles que são objeto da investigação o que nos dizem é mas qual é o problema isto não é de ninguém isto há uma ainda uma certa atitude de encolher domos de olhar para um lado afinal o que é de público não é de ninguém e esta atitude não nos ajuda nada como sociedade a sociedade civil é fundamental e deve estar atenta e contribuir pelo menos mostrando indignação e contribuindo também com sugestões de propostas para o tal controle o problema da corrupção não é de hoje sabemos isso também perfeitamente eu diria que é de sempre desde que o homem se conhece como ser racional e ainda isto enfim quase dos tempos da pré-história mas enfim sobretudo do tempo já referenciado como o tempo histórico há relatos de corrupção em todos os tempos em todas as sociedades como também foi referido pela senhora Presidente da Transparencia Internacional não há sociedades imunes à corrupção umas parecem que são mais digamos assim propensas ou têm uma circunstância que pode tornar mais fácil mas nenhuma poderá dizer verdadeiramente que esse problema não nos afeta ou não está connosco agora ela é muito mais forte muito mais presente e muito mais impactante em determinadas geografias como sabemos eu estava ontem à noite a preparar aqui estes materiais para ver convosco e provavelmente já terão visto um relatório tem 5 ou 6 dias da 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 UNO-DC sobre a corrupção e enfim está lá uma série de enfim de números assim transversais um número que está lá que me chamou a atenção é que cerca de 25% do valor médio naturalmente global será mais grave nos países do que noutros ou nas regiões mas cerca de 25% do investimento público perde-se em corrupção um quarto se calhar o continente europeu o norte americano o Canadá porventura aqueles países em regra tendem a estar até mais associados aos aos valores cimeiros do índice de percepção da corrupção da transferência internacional se calhar não têm esse tipo de custos mas se calhar regiões como a África que foi referido América Latina América do Sul e Ásia se calhar estamos a falar de valores muito superiores e portanto isto sai-nos do bolso como cidadãos é do nosso interesse naturalmente contribuirmos para esse controle para esse cuidado que é de todos que é e deve ser de todos não é só da instituição do Ministério Público não é só da Polícia não é só agora que temos o Menac não também é dessas instituições mas é dos cidadãos todos ninguém está desobrigado de contribuir relativamente ao controle da corrupção hoje há mais casos mediatizados sabemos disso isso é bom isso é bom significa que a sociedade está a ficar mais consciente do problema enfim porém não podemos ficar aqui a consciência é importante mas deve ser digamos assim um passo intermédio para haver algo mais concreto relativamente a esse controle o haver notícias de corrupção é bom como digo porque oferece esse potencial de nos consciencializar mais como sociedade para esta questão o haver notícias de corrupção por outro lado é mau significa que o problema existe mas se ele existe mais vale conhecê-lo do que não o conhecermos porque se não o conhecermos esse contexto vem muito em favor como sabemos de quem é menos íntegro quem está na vida pública quem está nas organizações muito mais interessado em servir-se do que propriamente em servir os seus concidadãos no caso do serviço público ou os seus clientes no caso do privado porque também se colocam aí as questões da ética da integridade da confiança da credibilidade que são valores fundamentais em qualquer sociedade e este ponto leva-me ao novo modelo de controle da corrupção de combate à corrupção continua a ser essa designação da própria lei que criou este mecanismo nacional de corrupção que ainda não sabemos como é que na prática vai funcionar enfim nos termos da lei sabemos na prática ainda não porque ainda não estão as estruturas a funcionar e vem também trazer um conjunto de medidas que a nosso ver são potencialmente boas e elas têm preocupações com o mesmo propósito mas com âmbitos diferentes e complementares o código de conduta para as organizações como instrumento que deve quase como uma espécie de bíblia identificar de forma clara e transversalizar por todos dentro das organizações quais são os valores éticos que importa que todos conheçam e que ponham em prática naturalmente depois o plano de prevenção de riscos porque mesmo com um código de ética não é impossível que nas organizações existam pessoas menos íntegras e que ainda assim tentem a sua sorte portanto o plano de prevenção de riscos é um instrumento que deve permitir identificar as fragilidades ou oportunidades como referiu também a senhora Presidente da Presidência Internacional no sentido de as organizações encontrarem medidas que tornem mais difícil digamos assim explorar essas oportunidades se existirem pessoas menos íntegras na organização e agora o canal de denúncias que também é potencialmente positivo a nosso ver que é uma forma de organização permitir desocultar ou conseguir desocultar alguns casos que ainda assim subsistam e que de outra maneira ficariam para sempre nessa dimensão oculta e portanto são instrumentos potencialmente bons agora vamos ver na prática como é que eles vão funcionar porque eles têm que ser devidamente dinamizados nas organizações as pessoas têm de os conhecer têm de se envolver tem de haver aqui cuidados muito importantes nomeadamente de liderança numa lógica de implementação top down na liderança na organização deve dar uma força muito grande a estes instrumentos no sentido de envolver as pessoas na sua elaboração no seu conhecimento e na sua execução a própria liderança e o exemplo que ela dá é fundamental quantos casos nós não conhecemos em que há até um sinal em termos discursivos da liderança no sentido de vamos lá que isto é importante e depois a seguir meia hora depois o próprio líder está a fazer alguma coisa que é contraditória eu lembro sempre aquele exemplo enfim quando eu era pequeno e em minha casa ninguém fumava nem fuma mas lembro dos meus amigos sempre acharem que era uma coisa muito contraditória como é que o meu pai me estava a dizer ontem à noite que fumar faz mal e estava a fumar ele não percebia Ora, uma liderança que não consiga exemplificar o conteúdo destes instrumentos é como desacreditá-los torná-los ridículos aos olhos de quem trabalha dentro da organização Finalmente, dizer que o Observatório de Economia estão de fraude tem a sua sede onde foi criado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto daí creio que a confusão nasceu no âmbito do Departamento de Economia com o professor Carlos Pimenta que eu enfim homenagei ele deixou-nos no mês de novembro e de facto foi uma pessoa que sempre nos inspirou muito porque sempre digamos assim toda a sua atividade social académica teve esta preocupação da economia não registada da fraude da corrupção e foi conseguindo congregar um conjunto de alunos e ex-professores do curso pós-graduação em gestão de fraude relativamente à reflexão a um contributo sobre estes temas e portanto queremos que em termos da sociedade civil que é importante e aqui o trabalho da TIAC e outros organismos é muito muito louvável no sentido de termos mais consciência junto dos nossos cidadãos sobre o que está sobre a mesa que somos todos vítimas por igual e que está na mão de todos podemos fazer alguma coisa para esse controle da corrupção que é tão importante era isto que eu tinha para partilhar convosco agradecendo uma vez mais o convite e a vossa atenção obrigado muito obrigado professor pelas palavras eu acho que eu passo agora alguma pergunta algum comentário da audiência para o professor Antônio João Maia muito temos aqui lá no fundo por favor Boa tarde a todos Sônia Cláudia queria só fazer uma questão o Conselho da Prevenção da Corrupção disseu várias recomendações nomeadamente a nível do plano de riscos nós teremos que fazer agora um plano trianual ou seja aquelas recomendações à partida poderão ser também a base para se manter neste plano trianual não se esperará grandes alterações por parte de emissões de recomendações do MNAC neste curto prazo bom eu não estou aqui na qualidade especificamente do Conselho mas uma vez que trabalho lá enfim e o tema é o mesmo o que lhe poderei dizer é que no dia em que o MNAC iniciar funções o Conselho cessa digamos assim naturalmente todo o acervo e o trabalho que realizou será transmitido ao MNAC e portanto desse ponto de vista e olhando para o sentido das recomendações creio que elas não deixam de perder atualidade agora como vimos ou como disse há aqui um quesito de responsabilização maior das organizações agora deixa de ser uma recomendação que existam estes documentos passa a ser uma obrigação enfim não fui por aí porque não ia perder mais tempo confesso que eu não sou adepto também muito desta questão da imposição a integridade se calhar não se constrói muito por imposição mas mais por aderência das organizações enfim o CPC ao longo dos seus 13 quase 14 anos com as suas recomendações foi procurando digamos assim passar essa mensagem para as organizações para aderirem ainda há muitas que não aderiram porque consideram que não é importante mas o caminho que tem sido trilhado tem vindo nesse sentido agora é uma obrigação agora enfim se me permite isto é para todos não vejam aqui uma obrigação mas alguma coisa que é potencialmente útil mas que tem que ser dinamizado sim sim de forma adequada eu sempre considerei esse instrumento como uma mais-valia e acho que é extremamente importante e o foco e a atenção é pena que efetivamente tenha que haver muitas das vezes uma lei a impor para que muitas entidades de certa forma avancem nesse requisito mas sempre sempre o fiz sempre entendi nesse sentido a questão é que realmente agora com esta imposição esta obrigatoriedade e dado que também existe aquela aquela noção de receita recebida por parte muitas das vezes das entidades inspetivas ou seja não é que o trabalho não seja feito é efetivamente feito e tem sido feito pelo menos na entidade em que eu estou apesar de recentemente mas também requer também suponhemos também a partir do poder sancionatório é só a partir de junho não é? mas poderá haver algumas questões nomeadamente em termos não só das medidas corretivas que querem que estejam implementadas mas também das medidas corretivas ou seja assustar tudo isso num plano de medidas corretivas é impossível quase ou seja não haverá medidas preventivas a priori sim corretivas cada serviço ou cada local terá em função daquilo ou seja espelhá-las todas num documento será inviável exatamente obrigadíssima ok obrigado é assim não estou a dizer que por imposição normativa que funcione mal a questão é que as organizações podem ser tentadas a cumprir a lei para evitar a sanção e não fazer muito mais do que isso ou seja produzem um código de ética que põem lá no site até vão ver ali ao lado o vizinho tem um plano de prevenção de riscos e até é justo isto é capaz de ser mais ou menos bom para mim e põem no site e depois não fazem mais do que isso só para dizer nós também temos e portanto já não vamos ser punidos está bem mas se ficarmos só neste patamar eu receio que sim espero que não evidentemente corremos o risco de deitar fora medidas potencialmente boas sim mas como sabemos às vezes isso facilmente se arranja não é enfim a propósito do que disse e isso é querer monopolizar só a sua questão poucos meses antes no ano passado talvez meado do ano estava-se a preparar o normativo que depois veio a ser aprovado precisamente há um ano no dia 9 de dezembro que veio criar o MENAC e toda esta estrutura de instrumentos que poucos meses antes como digo recebiam um e-mail de um dirigente máximo de uma organização pública muito lacónica no e-mail a dizer qual é o normativo que obriga a que tenhamos de ter planos de prevenção de riscos de corrupção eu lembro-me eu encostei-me na cadeira assim três vezes eu não estou a acreditar no que estou a ler não é um funcionário qualquer é um dirigente máximo de uma organização e pronto a resposta naturalmente teve que ser institucional não pode ser aquela que me apetecia foi assim olha é assim há recomendações recomendações são recomendações agora do ponto de vista da gestão de uma organização isto faz ou não faz sentido ficou a questão quando depois do 9 de dezembro regressei ao OIMAN assim pronto já tenho uma lei essa questão de lei já está aqui ainda há muito permitam-me enfim há aqui colegas juristas não me levem a mal mas ainda tenho uma certa sensação de que a nossa administração pública ainda está muito centrada na componente normativa como se fosse uma espécie de óculos a lei é que me permite ver a realidade e portanto o que estes óculos que se chama lei não me permitirem ver não existe ora a realidade das organizações é muito mais do que qualquer lei eu costumo dizer a lei e em Portugal há essa tendência de querer normativizar a realidade toda é impossível a realidade é sempre muito mais complexa e rica do que qualquer lei sobre a mesma e portanto temos que passar deste registro para a realidade neste caso das organizações Obrigado Obrigado Carina por favor Obrigada pela comunicação a primeira coisa eu acho que é sempre muito saudável termos perspetivas não distintas mas se calhar gostava de lhe perguntar coisas muito concretas até relacionadas com o painel e é o papel da sociedade civil eu percebo quando diz que não se institui a integridade por decreto é preciso mais além disso na minha perspectiva é que também precisamos dos decretos porque infelizmente o que a história mostra é que sem os decretos e aliás nós vemos países por exemplo nos Estados Unidos ou mesmo no Reino Unido ou em França e até mesmo na União Europeia no global se não existissem diretivas brancamente capitais dificilmente se não existisse uma convenção anti-segunda ou um CAC embora não sejam normativos mas são convenções são coisas que consideram que são importantes e portanto para nós acho que é uma vitória existir o regime geral de prevenção da corrupção até para não existir isto que acabou de dizer que é alguém supor sendo o dirigente máximo de uma entidade pública que um plano de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é uma coisa que se pode prescindir não faz sentido sobretudo se trabalhar na área da contratação pública ainda não estivemos aí a minha questão muito concreta é fora os normativos e fora os decretos nós estamos a discutir agora é o papel da sociedade civil e eu sei que o António esteve digamos assim nos dois lados por um lado o OBGEF e por outro lado o conceito de prevenção da corrupção e sobretudo o OBGEF que está numa instituição académica e portanto também tem essa o que é que nós podemos fazer nós sociedade civil quando eu falo sociedade civil nós estamos só a falar de organizações da sociedade civil como a TI e Portugal porque as empresas também são organizações da sociedade civil digamos assim não estão no lado do público temos daqui a pouco o José António seria já de falar do papel dos jornalistas também mas o que é que nós que não estamos no Estado o que é que nós podemos fazer com base naquilo que é essa opinião ou seja tudo aquilo que nós vamos dizendo nestes encontros e o António também vai dizendo enquanto no seu chapéu do OBGEF como é que chega ao Tribunal de Contas e como é que chega às instituições que depois estão a fazer a preparação do regime geral de prevenção da corrupção e a sua implementação por exemplo ainda não existem guidelines porque as guidelines também serão recomendações porque as guidelines não serão leis Obrigada Obrigado a questão é de facto importante e concordo consigo aliás creio que deixei mais ou menos isso claro a lei é fundamental é necessária agora a lei por si só não é suficiente é preciso algo mais é preciso envolver as pessoas as organizações a sociedade civil e o papel daqui da academia enfim das nossas organizações para lá das indicações que possam fazer em termos da do deciso político para tomar as medidas as políticas públicas contra esta questão enfim e nós participamos creio que o Tiago também participou no na 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 corrupção que veio depois a traduzir-se agora neste quadro normativo mas há mais a fazer eu acho que vamos fazendo alguma coisa alertar os cidadãos consciencializá-los por ações desta natureza nas escolas secundárias básicas nas universidades eu acho que sinceramente os cursos académicos se calhar todos deviam ter alguns uma cadeira de ética e uma vez tive uma reunião no conselho com alguém que era tinha formação técnica se não me lembro ou era engenheiro civil ou era arquiteto mas era uma era uma dessas duas áreas e estávamos na fase inicial a fazer em que as entidades procuravam informação sobre os planos de prevenção de riscos e lembro-me que essa que essa pessoa me dizia assim olha eu onde é eu tenho o curso que tenho agora estou na minha empresa e tenho pronto contratos a que concurso a que concorro para para construção de obra pública e eu estou desprotegido eu não tenho nenhuma indicação sobre o que é isto da ética da integridade e dizia-me uma vez estava numa reunião e de repente alguém fez-me uma proposta que eu fiquei assim um bocadinho parece que estava a tirar o tapete de baixo e se calhar se tivesse tido durante a minha formação académica algum tipo de alerta se calhar estaria com outro tipo de digamos assim cuidado relativamente algum tipo de sinais que possam ser apresentados e que me deixem desconfortáveis se eu os perceber ou inclusive se eu for íntegro porque eu posso também não ser íntegro e portanto eu acho que eu não sei se estou a ir ao encontro da sua questão mas eu acho que um papel importante da universidade e da sociedade civil enquanto aqui os nossos organismos que têm alguma relação com a universidade também no meu caso com a do Porto e aqui no caso com o ICS não estou a dizer nada de errado mais ou menos mais ou menos que se calhar poderíamos trabalhar mais com as nossas instituições universitárias no sentido de alertar para que de facto os cursos passem a ter mais este tipo de cuidado porque estamos a formar profissionais independentemente da área que seja e eles vão estar no mercado vão estar na sociedade vão estar a trabalhar vão estar em concursos vão estar envolvidos com outras organizações e se tiverem algum sinal se calhar em alguns momentos esse sinal pode ser útil eu falo agora pela minha universidade aqui de Lisboa eu ouvis que é a escola de ciências sociais tem ciência política o único curso que tem que tem ética é o de prestação pública que é onde eu sou professor ciência política não tem sociologia não tem antropologia não tem eu já lhe deixei que faria sentido mas quer dizer mas quem sou eu agora mas a verdade é que eu acho que fazia sentido não sei o que é que vos parece mas eu acho que fazia sentido não era só nos cursos de ciências sociais era em medicina em direito embora o curso de direito eu presumo pelo menos há de haver alguma cadeira e passem pela questão da ética e dessas questões e os cursos técnicos engenharias todos eu acho que uma cadeira de ética não faria mal a ninguém não faria mal a ninguém e nas escolas básicas e secundárias e como e como sabe o conselho de proteção da corrupção tem trabalhado com as escolas enfim o número de escolas tem vindo a crescer mas é muito pequeno em relação ao universo mas todas têm unanimemente considerado que o projeto é potencialmente útil de acordo com a nova lei o MENAC deverá também ter algum tipo de competências neste âmbito e eu acho que a sociedade civil deve ser trabalhada também deste ponto de vista de alertar as pessoas consciencializá-las e não é só para não deixarem acolher os ombros é mesmo para quando tiverem alguma indicação de alguma coisa menos adequada que saibam que há um organismo dentro da sua instituição ou fora onde podem denunciar esses organismos têm que ser credíveis essa é uma outra questão os canais de denúncia agora obrigatórios se não conseguirem credibilizar-se vão tornar-se alguma coisa se calhar estranha e até esfriar a cultura da organização enfim vamos ver o que o futuro nos dirá em relação aos canais de denúncia mas cidadãos mais atentos serão potencialmente cidadãos melhores digamos assim enquanto membros integrantes e efetivos da sociedade que fazem parte não se responder à sua questão obrigado obrigado mais uma vez professor eu não sei se nós temos mais tempo para uma pergunta até por conta do horário que o professor está mesmo com o horário em cima sem problema algum não sem problema mais uma vez agradecemos muito obrigado muito obrigado muito obrigado bom dando então seguimento ao nosso painel eu vou então aqui fazer uma breve apresentação da doutora Suzana Coroado também colega aqui de investigação também me corrijo se tiver qualquer coisa errada aqui nas notas biográficas mas a Suzana é atualmente investigadora de pós-doutoramento no centro Goff Trust da Universidade de Antuérpia e investigadora associada aqui do ICS onde também doutorou-se em política comparada mestre em direito internacional pela Universidade de Londres e licenciada em ciências políticas e em relações internacionais pela Universidade Nova de Lisboa nos últimos anos tem se dedicado a investigação sobre corrupção qualidade do governo lobby captura regulatória e também claro sendo autor de várias publicações em periódicos internacionais e a informação é consultora também internacional de várias organizações e foi até recentemente presidente da Transparência Internacional aqui de Portugal sei que talvez aqui muitos a conhecem Suzana já é da da casa então Suzana por favor fique à vontade para a intervenção muito obrigado por aceitar o convite fique à vontade Obrigada Filipe boa tarde a todos é um gosto estar aqui voltar a casa a casa ao ICS embora eu ainda seja investigadora associada e voltar a casa à Transparência Internacional a minha intervenção vai ser mais a levantar questões com as quais eu própria me debato enquanto cidadã enquanto eleitora enquanto ativista até há pouco tempo do que propriamente a dar grandes grandes respostas mas o que é que falta fazer na luta contra a corrupção eu diria que falta acabar com banalidades e concretizar e operacionalizar várias soluções e o que é que eu digo acabar com banalidades ninguém é a favor da corrupção toda a gente é contra a corrupção toda a gente acha que se deve combater a corrupção até chegar ao vamos fazer alguma coisa e aí é que ou não se tem soluções ou se tem soluções para os outros ou não se querem soluções muito radicais e portanto depois acaba por não se fazer nada eu acho que vou começar a minha intervenção depois desta introdução por desmontar não digo desmontar aqui dois mitos mas dar duas opiniões sobre duas dessas banalidades vão ser opiniões muito pouco populares e tem que pena que o doutor António Maia tenha saído porque vou falar um bocadinho no sentido inverso ao que ele falou e também um pouco em contramão daquilo que foi de algumas coisas que foram ditas esta manhã a primeira coisa a primeira opinião um pouco popular é que eu não gosto de ver a corrupção como um problema moral sim há a questão da honestidade todos nós temos olhamos para nós como sendo pessoas honestas há pessoas naturalmente mais honestas do que outras há pessoas mais propensas a serem corruptas ou a roubarem ou o que seja do que outras mas quando nós colocamos o ônus da questão da corrupção simplesmente na nossa integridade na nossa no sentido do indivíduo temos um problema temos um problema porque lá está porque nem todos têm nem todos são honestos nem os os padrões de ética e de honestidade não são semelhantes por exemplo a questão da aceitação de ofertas e hospitalidade teve que ser definido um valor porque se calhar alguém a maioria digo-vos que a maioria dos políticos dirá eu não me vou corromper por 500 euros e eu acredito que ninguém se vai corromper por 500 euros mas se calhar há outros que dizem certo mas é preferível não receber nada aí está os padrões são diferentes e portanto para nós vivermos em sociedade nós temos que encontrar padrões éticos ou legais que sejam comuns porque esses padrões a título individual são diferentes e portanto quando nós só confiamos no julgamento individual para combater a corrupção temos aqui um problema até porque as pessoas racionalizam porque há pessoas que acham que uma coisa é corrupção e outras não e portanto é fundamental não limitar isto a um problema moral mas a um problema institucional e partilhado a segunda opinião pouco popular é a educação como solução para todo o problema da corrupção o que importa é ensinar as criancinhas e quando nós ensinarmos as criancinhas que a corrupção é feia e que copiar é feio e nós vamos ter aqui o problema resolvido bem eu digo coitadas das gerações futuras já vão ter que carregar com a dívida pública com a insustentabilidade da segurança social com as alterações climáticas ainda vão ter que carregar com o problema de resolver a corrupção que os adultos na sala não resolvem e portanto parece-me que nós enquanto adultos na sala devíamos era não colocar mais esta responsabilidade nas gerações futuras mas tentar deixar-lhes instituições e uma sociedade melhor para que eles não tenham que carregar com isto com isto não quer dizer obviamente que seja contra formação ou educação para a cidadania mas lá está é fundamental criar cidadãos que tenham consciência dos seus direitos cidadãos que saibam como é que as instituições funcionam para que depois saibam defender-se e também contribuir para uma democracia melhor saberem julgar melhor as políticas públicas a formação por exemplo eu acho que é fundamental mas também numa lógica institucional aqui o exemplo da ética nas universidades não há ética no curso de direito mas há adiantologia no curso da ordem dos advogados porquê? porque aí já é uma questão institucional já é uma questão da profissão faz muito sentido que haja formação a ética dentro das empresas dentro das entidades agora esta questão lá está o andar-se a falar a educar que a corrupção é feia bom, nós já sabemos o problema é o resto e é lá está é concretizar é tornar a questão institucional porque se nós queremos controlar o comportamento individual temos que perceber que o comportamento individual está num contexto não vale a pena estarmos a dizer nós queremos aqui controlar o funcionário x porque ele não está a ter uma atitude íntegra mas as empresas de certeza que já fazem isso quando há um funcionário que vai contra a prática da empresa de certeza que o vão punir agora se o funcionário anda a corromper clientes fornecedores etc e não lhe acontece nada provavelmente é porque está numa cultura institucional que está que incentiva isto e portanto tem que ser nessa cultura institucional que se estabelecem os padrões do que é aceitável ou não naquela instituição e que depois então se conseguem controlar os comportamentos individuais e portanto neste sentido eu acho que se calhar isto se traduz em três dimensões mas depois são estas dimensões que me vão dar aqui as tais dúvidas que eu não sei como é que se resolvem a primeira é outra banalidade que é a questão da vontade política muita coisa não acontece em Portugal por falta de vontade política isso é verdade mas o que é que é a vontade política e como é que se cria essa vontade política sobretudo ao nível da grande corrupção basicamente a corrupção que é mais preocupante em Portugal a grande corrupção lá está faz-se ao nível político faz-se ao nível dos da alta administração pública e portanto é só através de vontade política que se resolve os políticos se eles são não são todos corruptos mas se uma grande parte das medidas de prevenção vai afetar a sua ação claro que eles não vão querer legislar sobre elas ou quando legislam legislam mal ou quando legislam bem depois não implementam porque não têm vontade política de constranger os seus próprios comportamentos portanto a questão é como é que se cria esta vontade política eu não sei até como eleitora eu não sei como é que hei de dar hei de sinalizar a um partido político ou a um detentor de cargo político como é que eu enquanto eleitora lhe posso dar os incentivos certos ou errados e acho que cada vez que nós e eu incluída dissermos há falta de vontade política o que é que é preciso é vontade política acho que temos que pensar mas isso é o quê? Temos que pensar antes de dizer o que é que é isto como é que isto se faz a segunda coisa é estabelecer prioridades nós hoje estamos aqui estamos interessados no tema da corrupção e provavelmente já todos pensámos bom a sociedade devia-se mexer para fazer alguma coisa contra a corrupção mas nós também já ouvimos isso em relação à educação sobretudo desde que há este problema com a recuperação das aprendizagens já ouvimos bem é preciso aqui um sobressalto cívico por causa da educação é preciso um sobressalto cívico por causa da questão dos fogos nós estamos com tantos problemas que não há não há capacidade para sobressaltos cívicos em relação a todos os problemas que o país enfrenta e portanto é preciso estabelecer prioridades no país eu também não sei como é que se faz quais é que que prioridades são mais prioritárias que sobressaltos cívicos é que nós devemos ter uns em detrimento dos outros se não devemos ter sobressaltos cívicos porque isso não resolve mas se é de facto e sobretudo agora enquanto sociedade civil cada um focar-se em pequenas formas de alterar políticas comportamentos instituições e não então pensar em grandes planos e finalmente é pensar em sistemas de incentivos e desincentivos e eu acho que isto aqui é que talvez seja a forma de operacionalizar tudo aquilo que eu falei até agora as empresas vão ter que criar estes programas de cumprimento normativo mas para além da questão da multa quais são os incentivos que têm para de facto criar culturas de integridade se uma empresa concorre a um concurso público e vê que o seu concorrente está mais perto do poder político ou conseguiu mexer cordelinhos ou conseguiu corromper alguém e ganhou o concurso público e a empresa com uma cultura de integridade não ganhou durante quanto tempo é que a empresa que tem uma boa cultura de integridade vai aguentar essas perdas quando um político queremos que os políticos giram os conflitos de interesse que não se coloquem em situações de risco mas qual é o incentivo que um político íntegro tem se aquele que não é íntegro e que consegue trazer mais dinheiro para o partido vai ser nomeado mais facilmente ou vai estar no topo das listas como é que se cria este este incentivo até nas escolas o miúdo que está que está aflito porque não estudou para o exame mas não quer copiar mas vê o colega do lado a copiar e a ter boa nota e a não ser apanhado ou se for apanhado vá encolhe-se os ombros e não acontece nada que incentivo é que o miúdo que não copiou tem para para não fazer isto é só a sua própria consciência lá está a consciência só resulta até certo até certo ponto por exemplo a questão da clemência hoje falávamos de manhã da clemência no direito concorrencial parece ser um bom incentivo para que as pessoas denunciem porque de facto a atividade da autoridade da concorrência tem sido maior portanto há mais probabilidades de ser apanhada e isto é um desincentivo a mais a mais condutas concorrenciais ou éticas ou o que seja é bom temos mais sistemas de detecção de más condutas e isto portanto este 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 aumento da ação da autoridade da concorrência com o incentivo da clemência portanto o poder diminuir a penalização cria um incentivo para um para a denúncia e depois para um melhor comportamento agora quando nós não temos estes estes incentivos e desincentivos porquê que as empresas aonde cumprir os seus programas normativos porquê que os funcionários aonde cumprir os programas normativos porquê que quem é mais íntegro e não está a ganhar nada com isso vai continuar a ser íntegro são as dúvidas que me assaltam já há muito tempo e não tenho respostas mas é isto obrigado brilhante comunicação Suzana obrigado dúvidas complexas vamos tentar depois conversar sobre sobre elas eu acho que talvez eu passe já a palavra ao doutor José Antônio Serejo para fazermos então encerramos o painel aqui das comunicações e em seguida abrimos para as perguntas para ambos os convidados ok José Antônio Serejo mais uma vez muito obrigado por aceitar esse convite por parte da TI para quem não conhece o José Antônio Serejo é um grande repórter do jornal público na área do jornalismo de investigação e com mais de 30 anos de carreira e experiência no âmbito do jornalismo então por favor sinta-se à vontade em torno também de 15 a 20 minutos para a intervenção muito obrigado obrigado boa tarde eu vou vos poupar a deambulações que sou atreito quando falo em rédea livre ou com rédea livre e vou seguir aqui muito de perto um texto que preparei a ser de perto ao mesmo ler para vos poupar a esses devaneios e para enfim tentar dizer algumas coisas que me parecem mais interessantes a minha conversa será seguramente muito diferente da de João Maia e também da Susana Coroado mas eu também por via da minha profissão só para precisar enfim eu estou atualmente reformado há seis anos mas continuo a ser colaboradora do jornal público sobretudo neste tipo de questões mas por isso mesmo por vir daí e não dos estudos e dos estudos destas questões e das universidades e etc tenho uma visão diferente e tenho não digo que tenho as mãos na massa mas tenho estou mais virado para a ação direta bom acerca do tema genérico que aqui nos traz o fenómeno da corrupção eu gostava de dizer antes de mais que para mim quase tudo está dito sobre ele e sobre os muitos fenómenos conexos não faltam diagnósticos análises estudos inquéritos teses propostas nem debates nem leis sobre o que importa sobre aquilo para que nos remete o subtítulo deste encontro o que falta fazer em Portugal e a minha resposta é curta para não dizer grossa e sobre ela falarei mais adiante falta fazer na verdade todos sabemos que a corrupção vem de longe que atrás dela e deitados com ela estão os velhíssimos empenhos jeitos e jeitinhos punhas certas recomendações e influências polivrinhas palmadas nas costas favores e outras mais todos sabemos também que o fenómeno tem profundas raízes históricas e culturais e que a mais eficaz forma de o combater pelo menos a prazo eu aqui digo todos sabemos mas se calhar também não estamos aí de acordo mas eu digo eu pressuponho todos o sabemos o saibamos que a mais forma eficaz de combater pelo menos a prazo passa pela mudança de atitudes e de mentalidades e para o conseguir a sensibilização a educação a escola e os exemplos de decência e integridade protagonizados por pessoas e entidades que constituem referências nacionais pelas funções que ocupam e pelo destaque que assumem na esfera pública são instrumentos essenciais talvez nem todos achem mas eu acho que a oportunidade doido de mudarmos de rumo e cortarmos com essa pesada herança que tão graves consequências tem na nossa vida coletiva conseguiu com aquela outra oportunidade que nos trouxe a liberdade foi há quase meio século e foi miseravelmente desperdiçada nesse tempo em que tudo parecia possível e em que quase tudo mudou a bebedeira da festa os interesses individuais ou de grupo ou mesmo o peso da tal herança não deixaram margem para que quem tinha a obrigação de liderar esse combate o fizesse os políticos e as élites culturais pior ainda não só não o fizeram como se tornaram por seu comportamento pessoal e de grupo muitas vezes os principais aliados do mal pensei que até criaram embora tarde nove anos depois da revolução uma alta autoridade contra a corrupção que maniataram e boicotaram e pensei que sempre tiveram a boca cheia de uma coisa vazia a ética republicana mas o que ficou o que deixou marcas profundas foi a indiferença se não o desprezo e até a cumplicidade com que altas figuras do Estado designadamente Mário Soares e Almeida Santos para ficarmos por os anos em que tudo parecia possível sempre se comportaram em todas as matérias que se prendessem com ética e transparência da vida pública e com a defesa de valores que pudessem para o caminho à corrupção passados todos estes anos estamos onde estamos abordar este tema trazê-lo ao espaço público sobretudo com casos concretos começa até a constituir um risco e não é um pequeno risco é tão só o de ser apontado como aliado de forças obscuras às quais tudo interessa menos a defesa de uma sociedade mais humana e mais justa mas a culpa nem sequer é dos obscurantistas é daqueles que estão a deixar-lhes a eles aos obscurantistas uma bandeira que dá votos pela indignação real ou não que a corrupção suscita mas que só poderia ser deles só poderia ser deles essa bandeira de decência de justiça e de igualdade só poderia ser deles portanto dos não obscurantistas não sei se me estou a fazer entender perante isto a solução ao contrário do que sugerem os que relegam o combate à corrupção para os discursos de ocasião e para os tribunais ou mesmo para estratégias complexas sem correspondência em ações concretas não pode ser a de esconder o lixo debaixo do tapete terá de ser a de enfrentar o monstro e erguer a bandeira a propósito de discursos e estratégias deixem-me que leia com agrado e aqui sei que vou ser chato mas também não é muito comprido há algumas linhas da estratégia nacional de combate à corrupção aprovada pelo governo em 2020 desde logo na introdução do documento lê-se que o programa do atual governo inscreve entre os seus objetivos fundamentais o combate ao fenómeno da corrupção tornando a ação do Estado mais transparente e justa promovendo a igualdade de tratamento entre os cidadãos e fomentando o crescimento económico e na lista das sete prioridades definidas para enfrentar eficazmente esses fenómenos corruptivos aparece em primeiro lugar a melhoria do conhecimento a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e integridade e é nesta linha da ação esta da melhoria do conhecimento que está dividida em sete sublinhas sublinhas que aparece em primeiro lugar o tema designado educar para a cidadania a importância da escola aí se afirma sabiamente o seguinte a verdade é que se verifica nesta matéria a ausência de uma dimensão robusta de educação formal de educação para a igualdade de educação para a integridade e a probidade a escola tem aqui um papel crucial incutindo às crianças e aos jovens um método de cidadania que gera sentimentos de repúdio em relação a este tipo de práticas e aqui também perceberão que eu estou a dizer que é sabiamente que me afasta um bocadinho em fim da posição da Suzana Coroada acha realmente que para a escola numa perspectiva de futuro passa o essencial da solução mais adiante na tal estratégia de combate à corrupção assume-se que a aposta na formação precoce assume uma dimensão de urgência se quisermos construir um decídio social dotado de sentido crítico e de uma percepção clara do fenómeno no seu significado de violação de princípios fundamentais da democracia e nos seus efeitos nos planos social económico cultural e até mesmo reputacional do país a estratégia nacional de combate à corrupção diz mesmo que é preciso ir mais longe isto estou a citar assegurando como estive a citar para trás de várias coisas assegurando a criação de um programa sustentado por um ensino básico e secundário ajustado a cada ciclo que concretize a centralidade que esta temática justifica na estratégia nacional de combate à corrupção numa daquelas sete prioridades e depois por aí vai portanto acontece é que portanto eu acabei de dizer aqui que é preciso ir que é preciso ir mais longe assegurando a criação de um programa sustentado por um ensino básico e secundário ajustado a cada ciclo que concretiza a centralidade que esta temática justifica acontece é que a estratégia nacional de educação para a cidadania esta é uma outra a estratégia nacional de educação para a cidadania conforme se lê no documento que a instituiu no final de 2017 estabelece que os diferentes dominios da educação para a cidadania estão organizados em três grupos o primeiro dos quais é obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade e é nesse primeiro grupo e é nesse e agora digo eu e é nesse primeiro grupo que a estratégia nacional de combate à corrupção determina que a temática da corrupção será tratada ou seja no âmbito da disciplina da educação para o desenvolvimento portanto a estratégia nacional para a corrupção para o combate à corrupção remete para a estratégia nacional de educação para a cidadania e diz que é no âmbito da disciplina da educação para o desenvolvimento que devem ser feitas essas coisas todas essenciais segundo a a estratégia e que eu também acho que são essenciais mas é isso e de que é que trata o tal primeiro grupo definido lá pela estratégia nacional de educação para a cidadania trata de direitos humanos portanto mais concretamente o que está aquilo para que remete nesta matéria da educação a estratégia nacional para a corrupção de combate à corrupção aquilo que remete é para para o tratamento dos direitos humanos mais concretamente direitos fisipolíticos económicos sociais e culturais e de solidariedade trata também da igualdade de género da interculturalidade da interculturalidade do desenvolvimento sustentável da educação ambiental e da saúde a estratégia da educação para a cidadania remete depois para um conjunto de áreas temáticas que devem integrar diz ela os currículos do tal primeiro grupo é complicado eu sei que incluem temas como a educação para o esmídio a educação rodoviária a educação para a saúde e para a sexualidade a educação para o desenvolvimento a educação para o ambiente a educação intercultural a educação para o voluntariado e até a educação para o empreendedorismo sobre corrupção transparência integridade ou coisa parecida não se encontra uma palavra afigurando-se assim inviável afigurando-se assim inviável no quadro da estratégia nacional de educação para a cidadania a execução da aposta governamental na criação os currículos escolares de um citando o programa sustentado que concretiza a centralidade que esta temática justifica poder-se-ia pensar que a opção do governo é outra que se haja em estudo mas não a estratégia nacional de combate à corrupção diz expressamente que o tema deverá ser abre aspas integrado nos domínios de educação para a cidadania e trabalhada por todos os alunos na disciplina de educação na disciplina de cidadania para o desenvolvimento no âmbito do ensino básico e secundário deixa-me ainda dizer que neste campo a própria estratégia nacional de combate à corrupção remete tudo isto para a estratégia nacional de educação para a cidadania mas ressalvando sempre que tudo isto deverá acontecer no âmbito da autonomia das escolas que neste domínio é particularmente generoso e que permite até que as escolas se marimbem para todos para todas estas orientações pelo menos em grande parte mas enfim portanto portanto eu dizia aqui a estratégia nacional diz expressamente que deverá ser portanto não é pela estratégia por onde é que será como é que o que enfim que o governo neste caso pretende pôr no terreno essa intervenção através da escola nestas matérias esperemos por São Bento vir-se-á entretanto a estratégia de combate à corrupção aponta no último lugar das suas prioridades para iniciativas mais imediatas e por ventura fundamentais que chama campanhas de sensibilização nas tais sete prioridades há uma última que é campanhas de sensibilização explica que se trata de campanhas que em linguagem acessível alertem para comportamentos cotidianos impróprios associados ao fenómeno da corrupção contribuindo assim para uma melhor detecção dos mesmos do mesmo passo que incentivam o seu repúdio ora o documento sublinha mesmo por via da instituição do dia 9 de dezembro como dia internacional contra a corrupção passo a citar o mês de dezembro será aproveitado para a realização de ações contra a corrupção organizando-se um programa anual nas várias áreas da governação alguém deu para alguma coisa? eu não mas deixamos à terra deixamos à terra bem sabemos que todos gozam da presunção da inocência até trânsito em julgado de sentença condutória e também sabemos que o fenómeno da corrupção está longe de se ingir às autarquias e aos serviços públicos é óbvio mas só em outubro e novembro deste ano soube-se que mais de duas dezenas de autarcas e as autarcas de todo o país e também muitos técnicos municipais foram chamuscados por suspeitas de corrupção e crimes conexos a estes somaram-se mais alguns já este mês e ainda ontem e já hoje uns estão a ser investigados pelo Ministério Público outros foram alvo de buscas outros foram constididos erguidos outros acusados formalmente do Ministério Público outros ainda foram condenados estou a falar longe de ser exaustivo de autarcas de Montalegre Tondela Caminha Penamacor Marvão Vizela Idelha Nova Oeiras Mafra Odivelas Trancoso Alcobaça Gouveia Terras de Mouro e muitos outros estão sob investigação por vezes há anos em fases de inquérito mais atrasadas não sei se estamos perante uma pandemia mas sei que estamos perante uma emergência nacional é o meu ponto de vista é preciso fazer algo e é preciso bem sei já se disse muita vez e há muitos sobressaltos mas é preciso um sobressalto cívico se o Estado não o faz e mesmo que o fizesse têm de o fazer os cidadãos têm de se levantar dos seus sofás e encher as assembleias municipais e de freguesia têm de exigir explicações e contas têm de aplicar a lei de acesso aos documentos administrativos e recorrer aos tribunais quando lhes recusam a informação e a explicação têm de se manifestar têm de denunciar têm de se organizar têm de fazer e afixar cartazes têm de fazer pichagens e porque não fazer recolhas de fundos para encher o país e as televisões de outdoors de spots de apelos das tais coisas que o governo dizia na estratégia nacional como ações para a sensibilização e é tudo muito obrigado José Antônio pela excelente comunicação eu acho que agora agradeço mais uma vez a participação vamos aqui abrir as perguntas aos comentários da audiência pode ser direcionada para ambos aqui os nossos convidados aqui por favor Boa tarde o meu nome é Nuno Guimarães eu sou tenho muitos chapéus aqui posso ser presidente também da Internet Society que é uma associação que anda por aí não está muito ligada a estes temas eu estou ligado interessado nestes temas mais como cidadão há muitos anos e por ter passado por vários cargos e gostava de fazer um comentário deixar duas ou três provocações e se calhar canalizar a audiência primeiro o comentário eu concordo com a Suzana Coroado quando a questão moral não é muito produtiva porque uma comunidade sinto há muitos anos faz-se lei de vergonha a lei é fácil os sociólogos explicam isto com algumas teorias sou engenheiro eletrotécnico de formação e nós temos um déficit de vergonha em algumas coisas o que não tem de ser necessariamente mau temos uma sociedade com esse déficit e portanto tentemos passar tudo para a lei e vamos legislando e a componente informal desaparece também concordo que o positivismo da educação é um mito a educação não vai mudar nada eu sou há quase 40 anos professor universitário e por exemplo nem sequer as nossas universidades são muito recomendáveis em certos aspectos para ensinar ética mas eu não quero entrar por aí portanto não lhes passava essa não é garantidamente essa missão não é uma parte sã sei lá imaculada da sociedade e a escola básica infelizmente em Portugal nós discutimos muitas vezes como foi aqui mencionado que o elevador social está avariado e eu devo dizer não é para escandalizar que eu acho que a preocupação com a corrupção é um problema de pessoas que estão no nível cá de cima da pirâmide do Maslow não é? só pessoas preocupadas com a autoestima e com o bom comportamento e com valores sofisticados é que realmente estão preocupados racional e intelectualmente não digo que as pessoas que tenham necessidades mais básicas não sintam indignação e tudo isso mas estas preocupações são preocupações relativamente sofisticadas e portanto se a escola não leva as pessoas ao nível das preocupações sofisticadas dificilmente também contribuirá para isso e portanto passando agora à parte mais provocatória não sei se o José António Estrejo concorda comigo porque ele é um pescador de fontes não é? fontes e fontes e fontes se uma das vias que nós temos que desenvolver é para uma alogia a outras áreas da sociedade é provocar a saída do armário com muitas pessoas porque há aqui muitas pessoas novas que se calhar não tiveram esta experiência mas eu com a minha idade já passei por situações de corrupção presumo que estejam ou tidas como tal eu não sei se já prescreveu mas calhar posso ser preso se eu disser isto mas em 1990 e tal eu peguei 50 contos ao notário para fazer uma escritura mais depressa porque se não ia levar 6 meses e por isso simplesmente desaparecia aliás a empresa já não faria sentido nenhum e portanto estive até à porta até às 4 da tarde à espera do notário que o notário que na altura era público fechasse e depois faça favor e era um esquema perfeitamente normal estou a sair do armário neste aspecto era um esquema perfeitamente normal isto foi há 20 e tal anos montes de pessoas que já tiveram que licenciar obras piscinas terras nas casas de banho terras de casas de banho nas casas de campo terrenos passagens disto de macular e eu acho que isso é importante que as pessoas assumam também não é? porque se não depois o limite como dizia a Susana se são 500 euros ou 10 mil euros ou 100 mil euros outro problema que eu tenho aqui para trazer é que há 12 anos fui multado pelo tribunal de contas sou um dos grandes heróis multado pelo tribunal de contas na altura era dirigente de uma instituição universitária levei para uma inspeção como é óbvio naqueles esquisitos todos quando se passam 5 anos numa instituição pública não há ninguém quer dizer é possível sobreviver mas é mais ou menos como quando nos mandam parar o carro e o polícia dá a volta há uma lâmpada que não funciona portanto uma matrícula que não está bem iluminada um pagamento que foi não sei como esse é um problema sério eu fiquei acima de tudo desiludido e talvez seja um dos elementos das coisas que me traz aqui muito indiretamente o tribunal de contas foi uma enorme desilusão eu não sei porque é que foi multado quer dizer sei consegui ler mas por exemplo na mesma situação seria multado na mesma porque é vida mas de repente e quando se fala aqui do tribunal de contas e muitas vezes fala ele é tido por muitos como o último guardião eu espero não estar aqui ao final do tribunal se não lá vou preso outra vez ele é tido como o último guardião dos bons costumes e da e da defesa contra a corrupção mas tornou-se em muitos casos o guardião do regulamento não é não há nenhum procedimento eu se tivesse posso dizer era presidente da faculdade de ciências na altura se eu tivesse comprado um space shuttle não era completamente estúpido e inútil não é? só há um fornecedor que é a NASA podia fazer ajuste direto estragava um milhão de euros e o tribunal de contas deixaria passar aquilo com todas as descontrações portanto eu acho que tem que haver algum escrutínio não é estar aqui a querer atacar mas é o próprio tribunal de contas neste caso como outros tem que ter uma função um bocadinho mais consciente da sociedade não ser guardião do regulamento mas ser guardião de alguns princípios e portanto era isto que eu tinha aqui para dizer acabei de confessar publicamente que peguei um notário em 1998 é verdade e lamento mas fio e que fui multado pelo tribunal de contas como muitas pessoas é outra das coisas que eu acho que deviam sair do armário havia uma vez uma notícia no Expresso que tinha havido uma análise dos multados do tribunal de contas e quem está envolvido nisso também tem que ter a noção de que aquilo é uma ficção esquisita ontem saiu a notícia ou hoje não é daquelas ajustes diretos sem concurso para obras fictícias mas naquela altura o primeiro multado da lista do tribunal de contas era o diretor do serviço da ortopedia eu sei de cor porque estava envolvido nisso diretor do serviço da ortopedia em Portimão que foi multado porque prestou o serviço antes de fazer o concurso não sei os detalhes mas estou a imaginar a situação que se deve ocorrer em todos os hospitais na Estefânia os implantes cocleares são postos em processo de negociação com a empresa que põe os implantes todos os concursos são feitos depois de todos não eu não conheço como detalhe mas é preciso perceber esta capa de de alguma normalidade quando aparece nos tribunais muitas vezes engana é também enganador não é? há julgamentos que parecem injustos e não são e outros que depois nós não o tribunal no fim fica descredibilizado eu fiquei muito triste na altura porque aquilo estragou a minha imagem toda do tribunal de contas peço desculpa o que eu vou fazer o atento obrigado pelo comentário acho que vamos coletar aqui talvez mais alguma outra questão aqui por favor boa tarde José Serqueira nós estamos agora a passar a questão da pandemia portanto durante a pandemia houve um conjunto de restrições em serviços públicos e o que nós vimos assistindo agora é que a administração pública quer implementar à força um modelo esse modelo passa pelo atendimento exclusivamente por marcação portanto o que é que tem vindo a acontecer o que tem vindo a acontecer é que há um conjunto de pessoas nomeadamente prestadores de serviços advogados e outro tipo de intervenientes que pura e simplesmente preenchem completamente essas marcações e que impedem um cidadão comum de poder aceder a um serviço público recentemente portanto no final do mês houve uma associação que apresentou uma queixa e claramente há uma violação de direitos constitucionais numa semana já houve uma decisão governamental de que pelo menos 50% desses atendimentos serão atendimentos espontâneos a minha questão é até que ponto ou em que nível da administração pública se poderá dizer se é a nível governamental ou a nível dos dirigentes máximos da administração que essas pessoas com base nestas decisões anteriormente e portanto depois do levantamento das medidas de prevenção da pandemia continuaram com um modelo que violava a constituição porque denegavam o acesso a serviços públicos básicos aos cidadãos não são eles também potenciadores de corrupção porque muitas das pessoas que sentem dificuldades em resolver os seus problemas a única forma que conseguem fazer é claramente através da cunha do favor e de pagar eventualmente valores a essas pessoas que ocupam essas vagas de outra forma não conseguem resolver os problemas e portanto de que forma é que nós enquanto sociedade civil podemos demandar essas pessoas ou ao nível governamental ou ao nível dos dirigentes máximos da administração de que estão a cometer de certa forma uma violação da constituição e como é que nós podemos dar a volta a isso porque efetivamente há uma denegação de serviço público atualmente em muitas áreas da administração pública muito obrigado mais um muito boa tarde obrigada Carla Castelo estou aqui como cidadã mas também agora envolvida na política e estudando também aqui no ICS de alterações climáticas políticas de desenvolvimento sustentável eu como ex-jornalista prezo muito o papel do jornalismo também na luta contra a corrupção e pela boa governação porque ao desvendar os casos como o José António Sereiros tem feito e alguns outros jornalistas a informação realmente é fundamental mas temos visto que proliferam nas redes sociais órgãos supostamente de informação que mais não são que órgãos de eco de governantes e outros interesses nomeadamente autárquicos no fundo publicidade patrocinada a determinados interesses ora a minha questão era se não seria importante haver um selo de não credibilidade jornalística para esses sites de conteúdos que se assumem ou que se apresentam como sites de notícias alguns até têm estatuto editorial e não são de todo sites jornalísticos eu no no conselho onde enfim exerço a minha função política tenho exemplos do oeiras digital notícias do oeiras olhares do oeiras tudo de oeiras como se fossem órgãos de comunicação que prestam um serviço público jornalístico e mais não são que copy paste de press releases do executivo e a minha questão realmente é tanto para a Suzana como para o Zé António Serejo se como há sites de fact-checking etc se não deveria haver uma iniciativa de verificação desses sites já que a ERC também não atua nesse sentido de verificação do que é que são afinal esses sites que se dizem jornalísticos e não são obrigado muito obrigado passo aqui então a palavra a Suzana e ao Zé António Serejo bom antes de mais eu gostava de esclarecer aqui eu não sou contra a educação cívica nas escolas muito pelo contrário eu acho é que lá está é mais importante nós termos cidadãos que saibam a Constituição que saibam quais são os seus direitos como é que funcionam as instituições para depois saber exatamente que há uma lei de acesso aos documentos administrativos que não serve só para os jornalistas ou só para as associações mas servem também para os seus próprios processos por exemplo vou dar um exemplo muito rápido uma vez eu fui à segurança social e uma funcionária negou-me o acesso ao meu historial de pagamentos para a segurança social disse que eu tinha que fazer um pedido assim uma coisa uns meses depois eu fui novamente fui atendida por outra pessoa que me deu imediatamente isto são direitos básicos dos cidadãos que é fundamental que se saiba mais até do que lá está a questão depois do como é que dos temas específicos mas sim sou totalmente a favor da educação cívica em relação aos ao acesso aos serviços públicos realmente eu acho que aqui é fundamental a comunicação social são fundamentais as organizações da sociedade civil porque têm essa capacidade de trazer à baila esses problemas que nunca ninguém tinha percebido e o que a propública fez foi também de certa medida o que a transparência já fez por exemplo em relação aos vistos gold que é pôr um processo em tribunal o problema é que a sociedade civil em Portugal tem muito pouco dinheiro e é preciso acautelar as custas judiciais etc e portanto nem sempre é possível fazer isso mas voltamos aqui também lá está à questão dos incentivos de facto quando se criam essas barreiras todas o incentivo é precisamente ter que soberanar alguém ou ter que pagar alguém para ter acesso isso também aconteceu no CEF que aliás gerou uma investigação de corrupção portanto criam-se esses incentivos que têm que acabar acho que já não dá para compensar quem já foi prejudicado e que lá está é preciso são estas denúncias fundamentais bom em relação às redes sociais e à comunicação social eu já li algumas coisas sobre isso não é a minha área acho que precisávamos de fazer aqui uma uma conferência só sobre isso a minha pergunta é só e talvez o o António Serejos saiba mais do que eu eu não sei como é que funciona a a carteira de jornalista etc mas a minha pergunta é quem é que daria esses selos os dois selos de qualidade mas a ou não pressão na que é claro que a ajuda ou un salto é muito simples ver se uma notícia é uma notícia feita a gente tem uma metade de tecnologia, ou não, ou não afeita com critérios jurídicos, porque uma notícia com critérios jurídicos tem de ter contraditório, tem de viver o tempo das fontes. Uma notícia não pode ser, simplesmente, comunicada só, às vezes Mas o Facebook não tem já esse tipo de mecanismos de verificação de quem é que está por trás de determinadas páginas? Eu tenho ideia que sim, mas... Sim, sim. São órgãos de conteúdos, que façam conteúdos que interessam determinadas entidades, basicamente, mas não façam os produtos. Peço desculpa, só para dizer, por vezes, só para acrescentar, por vezes são publicações públicas de natureza local, que passa a ideia de que são notícias, aliás, aquilo é um jornal de notícias autárquicas, e, estou a dizer que também pode ser, não estou, obviamente... E, no fundo, aquilo é publicidade, marketing, ou relações públicas, whatever, de tudo o que o Presidente da Câmara ou o Presidente da Junta anda a fazer. E, portanto... Mas, por vezes, até é difícil uma pessoa se aperceber que aquilo é, de facto, uma publicação autárquica. Está lá a Câmara, isso tudo. Mas, o design já é tão sofisticado, em alguns casos, que passa um pouco despercebido, apesar daquilo ser sobre a ação pública local no município ou na freguesia. E isso, obviamente, não é tão controlado... Eu penso que até o único gabinete que controla estas coisas é o gabinete que está na Secretaria-Geral da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros, que é um gabinete... Antigamente era um gabinete, agora é uma direção. Agora é uma direção de serviço. E que tem... Mas não faz nenhum escrutínio, que eu saiba. A ERC, também desconheço totalmente. Mas nós notamos muito, em alguns casos, em que quando há eleições autárquicas, aquilo é, por vezes... Aliás, nem precisa de eleições autárquicas. Eu próprio, quando me fui vacinar, num conselho, enfim, não vou dizer qual, em que me ofereciam a Câmara, aquilo que era da Câmara, ofereciam uma maçãzinha, um saquinho com a tal publicações da Câmara, e mais, naquela sala de espera, onde nós temos que fazer aquela espera durante 20 minutos, ou meia hora, ou o que foi, havia, estava a passar na televisão, vídeos do Presidente da Câmara, a, supostamente, a fazer... a combater a Covid, exatamente. Portanto, é uma coisa completamente alucinante, aquilo... Enfim, acho que não é digno deste país, sequer. Sim, mas... Desculpa por... Isto de que o Nuno Rolos estava a falar agora, é uma coisa. Aquilo de que a Carla Castelo estava a falar, ainda é uma outra. Isto é, são os boletins municipais, as coisas, que às vezes não têm este nome de boletim municipal, o Eiras é Notícia, ou o Sintra é Notícia, ou não sei o quê, que são editados pelas Câmaras, que são verdadeiros órgãos, e assumidos órgãos de propaganda, que tinham a obrigação, inclusivamente, legal de ter também espaços para as oposições locais e não sei o quê, e que não têm, 90% das vezes, mas aquilo que a Carla Castelo se referia são a publicações ocultas, quer dizer, é o jornal não sei o quê, online ou em papel mesmo, que não faz referência nenhuma nem a financiamento, nem a ligações ao município ou à junta de freguesia, mas que é, efetivamente, um órgão de propaganda dessas entidades. E como é que isso funciona? Essas entidades, as empresas que detêm esses meios de comunicação, enfim, de propaganda, são pagas das mais diversas maneiras, seja simplesmente através de publicação, de publicidade paga pelo município que divulga as suas iniciativas, as suas propostas em páginas de publicidade e que são pagas e, por vezes, com um pagamento inflacionado, ou através, muito frequentemente também, de terceiras empresas que fornecem, supostamente, serviços às autarquias que não se... serviços na área das relações públicas, na área do marketing digital, de isto e daquilo, mas que pertencem às mesmas pessoas e não fazem nenhum serviço de relações públicas nem de marketing digital efetivo, o que fazem é, ou elas próprias, através de outras empresas que detêm ou de pessoas a quem estão ligadas, as tais publicações que são publicações de propaganda das autarquias. Não, esse é um problema grave. A maneira de resolver, eu não sei qual é, obviamente que a entidade reguladora para a comunicação social, que Deus ainda não tem, mas que espero que um dia venha a ter, e tinha obrigação absoluta de pôr termo, enfim, e tinha meios legais para o fazer este tipo de situações, até porque muitas vezes estas publicações são feitas por pessoas que não têm capacidade legal para o fazer porque não têm a carteira profissional de jornalistas. Mas isso monta muitos outros problemas, porque também há até na imprensa nacional muitos jornalistas que não têm a carteira profissional e as empresas deveriam ser punidas por empregar em pessoas que não têm a carteira profissional e que trabalham como jornalistas e não são, e a entidade reguladora para a comunicação social não vê nada dessas coisas, mas vê que o Ricardo Araújo Pereira não convidou um senhor aí de um partido para o seu programa nas eleições autárquicas. Perdem tempo com essas coisas, mas não vêem estas, nem vêem muitas. Mas enfim, isso era uma outra conversa que eu mostrei e isso se calhar não é a ocasião. Mas obviamente que sim, quem já adorou para a comunicação, a Comissão da Carteira Profissional, os sindicatos de jornalistas, toda a gente devia ter intervenção aí e fazer coisas. E foi geralmente, é assim, as coisas se passam, as instituições são o que são e as organizações, e falando em organizações, falo na tal comunicação, na Comissão da Carteira Profissional e no próprio sindicato de jornalistas, são o que são. E agora, a ver fora destas estruturas, instrumentos que permitissem identificar e isolar estas, depois acabamos por ir também a uma outra questão, que são os mil e um sites supostamente noticiosos que aparecem na internet e que publicam tudo e mais. Há uma coisa, desde logo, desrespeitando tudo aquilo que são direitos de autor no que toca à informação que vão buscar a outros órgãos de informação legalmente constituídos e até que eventualmente respeitem as leis, e que publicam toda a espécie de fake news e que publicam tudo isso. Mas agora, o que fazer em relação a isso tudo, pois, é uma discussão, é uma discussão, se calhar sem saída, mas que não é o lugar dela, se calhar, e este. Relativamente às questões ali do senhor professor, julgo que Guimarães, se percebeu o nome, pois, eu acho que sim, que é preciso levar muita gente a sair do armário e a deixar de, e a reconhecer, e a reconhecer os seus comportamentos cotidianos que se assemelham e que vão desaguar, no fim de contas, no mar da corrupção, e esses comportamentos passam, pessoal, há um desses comportamentos que eu quase que admito que é humano, é quando o meu irmão ou o meu filho está em perigo de vida e eu tenho que ir pedir a um diretor de serviços que conheço para tanto me safar este gajo lá no hospital. Agora, tudo o resto, tudo aquilo que toda a gente faz e que toda a gente acha normal, é que são as tais palavrinhas, as tais coisas, isso é a raiz do mal, isso para mim é a raiz do mal e é preciso que as pessoas reconheçam que é aí, que é nessas atitudes cotidianas, que é nessas posturas que é preciso mexer, que é preciso alterar e desde logo reconhecendo-as e assumindo-as que se fez mal e que não se deve fazer assim, que isso é, que isso resulta naquilo que leva a tudo aquilo que sabemos. E daí a saída do armário, sim, a saída do armário e depois mais do que isso, a denúncia. Eu sei, o fantasma, o estigma do bufo, do denunciante, não é para aqui chamado, não pode ser invocado, é uma obrigação dos cidadãos denunciarem comportamentos deste tipo, comportamentos que corroem, que apodrecem o tecido social e, portanto, os canais de denúncia, acho que é preciso que é fundamental alterar essas coisas todas. A outra questão que eu levantava sobre os regulamentos e a interpretação deles, mas ela também é importante e é evidente que eu também estou mandando a cor, quer dizer, as leis não resolvem tudo, aliás, as leis pecam quase sempre por permitirem tudo e mais alguma coisa conforme os interesses de quem as aplica e as interpreta e uma certa maneira de lidar e de trabalhar com as leis uma certa maneira cega e, enfim, literar, não pode ser a solução. As leis são complicadas, os regulamentos são complicados, mas não podem ser aplicados cegamente e, obviamente, que há situações em que o ajuste direto, as leis também prevêm, há situações em que o ajuste direto é possível, não sei o quê, mas há outras que podem até nem estar previstas nos regulamentos, mas que têm uma justificação e é evidente que quem aplica as leis na referência do Tribunal de Contas tem que haver a sensibilidade para perceber que e os vícios têm a margem de manobra, margem de julgamento e de interpretação das coisas, perceber que ali até se justificava. Tenho a impressão de que de tudo aquilo que se disse também, obviamente, a Susana já se referiu à questão das tais limitações ao atendimento nos serviços públicos e isso é efetivamente uma coisa absolutamente impensável. Eu não tinha percebido na altura em que vi as primeiras notícias sobre essa iniciativa da propública, fiquei um bocado a pensar mas esta é uma das boas coisas que a pandemia trouxe, fez com que as pessoas agora não tenham que andar a correr a toda hora para os serviços públicos e possam tratar isto online e se a coisa é mais complicada irem lá ao serviço mas não tinha de imediato posta a questão que depois surgiu daqui, mas para aí isto é uma maneira de haver uns espertos que reservam por via das suas profissões e das funções que ocupam a quase totalidade do espaço de marcação para tratar dos assuntos dos seus clientes que a criança e obviamente também uma maneira de favorecer e de privilegiar pessoas que pagam não sei o que e portanto obviamente isso não pode e ainda bem que já houve algum recuo agora se quem manteve este regime depois do fim da pandemia podia e devia ser digamos apontado provavelmente sim provavelmente haveria pessoas haveria quem pudesse ser responsabilizado mas enfim estão lá os estatutos disciplinares e as coisas enfim mas acho que sim acho que as pessoas devem ser responsáveis também por tudo por tudo o que fazem de mal peço chupa ter dado um tempo muito obrigado eu acho que há tempo ainda para mais uma era só para aproveitar a presença do Zé António Serejo que é como sabem uma referência no jornalismo de investigação nós desde desde que eu estou na TI desde 2016 que discutimos isso internamente era bom termos mais jornalismo de investigação em Portugal era bom que tivéssemos em Portugal estou a aparecer estou a aparecer nos dados sim mas o que perguntava e isso também ligado com aquilo que a Suzana diz tem a ver com a educação e formação com a educação e formação educação e formação de jornalistas e depois também com aquilo que vamos ouvindo de alguns colegas jornalistas que os próprios meios de comunicação social os jornais as revistas hoje em dia estão digamos assim tomadas por critérios outros que não da investigação jornalística muitas vezes e que isso condiciona a atividade depois também a questão do próprio acesso à profissão e da estabilidade na profissão quanto mais não seja também da remuneração e da retribuição porque há muitos jornalistas que não têm contratos de trabalho como toda a gente sabe e portanto isso também condiciona muito aquilo que se faz portanto gostava de ouvir a sua opinião sobre o que é que acha que seria necessário ou que seria um espaço sem estar para garantir que se faz mais jornalismo de investigação em Portugal e mais consistente e trabalhando na área do combate à corrupção ou de infrações conexas isto ligando um bocadinho àquilo que a Susana estava a dizer que também é uma inquietação minha isso que já também é a tua que é o facto de nós lutamos tanto para ter uma estratégia nacional anticorrupção para ter um programa de cumprimento normativo dizemos muitas vezes o problema em Portugal é que não há compliance e agora que temos isto parece que a nossa atividade dos ativistas anticorrupção das instituições até da academia estamos relegados para aquele plano que é bem vocês ficam aí a tratar da educação e da formação que nós agora nós as instituições vamos tratar das coisas sérias que é do compliance e tudo isso daqui a pergunta é sim é necessário educação e formação acho que estamos todos de acordo também tenho algumas inquietações relativamente à forma como é que isto pode ser incluído nos currículos escolares porque não é agora fazer uns conteúdos sobre anticorrupção e pôr lá num caderninho nós aqui na TI estamos mais interessados atualmente em trabalhar a formação de formadores porque é isso que a nós nos faz sentido os train the trainers trabalhar com professores para depois eles traduzirem os conteúdos mas a questão aqui fundamentalmente era esta até que ponto é que achas que existe seriedade na estratégia e estou sendo muito clara é uma estratégia que é para ser implementada por aquilo que o José António Serejo foi dizendo até era um bocado incongruente em alguns dos seus pontos e até que ponto qual é o espaço que tu achas depois também de ter sido nossa Presidente durante este tempo e há muitos anos que trabalhas com a TI qual será o novo espaço qual será o nosso espaço no futuro que eu acho que seria interessante também pensarmos hoje um bocadinho obrigado sim em relação à primeira como a propriedade dos meios de comunicação social hoje são matérias muito vastas hoje que passam desde logo começam logo aí na propriedade e nos interesses dos proprietários dos grandes meios de comunicação social e naquilo que pode coincidir ou não com os seus interesses estratégicos e com outras coisas é evidente que não que nunca foi fácil e agora se calhar com a crise óbvia da indústria da informação a crise digamos económica da indústria da informação parece ainda mais relevante é que não há um interesse efetivo nos grandes meios de comunicação em investir a sério e os investimentos seriam significativos no aprofundamento deste tipo de trabalho jornalístico não há interesse porque lhes pode chegar porque lhes pode chegar a casa essa investigação esse trabalho porque pode chegar à casa do vizinho do primo e o que se diz dos donos digamos assim dos patrões diz-se das estruturas intermédias das direções editoriais dos editores há sempre alguém que a gente conhece e depois e às vezes nós enfim neste caso os jornalistas até sabem que há alguém que conhece a pessoa e a organização sobre a qual se está a trabalhar que há alguém que conhece dentro da nossa organização e tudo isso complica complica muito e explica uma parte uma parte do desinteresse em aprofundar estas questões mas mesmo assim eu não sou totalmente pessimista e julgo que a internet enfim e a tecnologia veio trazer uma grande ajuda ao desenvolvimento deste tipo de trabalho e ultrapassar algumas barreiras que aparecem mas julgo que mesmo assim e também talvez por pressão da opinião pública porque vê-se muitas vezes as pessoas referirem-se à utilidade e à importância de trabalhos que ponham trabalhos na área da informação que ponham ao de cima aquilo que está escondido e que não se quer que seja visto e sente-se essa pressão da opinião pública no interesse por esse tipo de coisas não é por acaso também obviamente que as televisões estão atualmente e já desde há alguns anos às vezes com avanço de luz mas não sei estão a apostar um bocadinho em trabalhos dessa natureza mas acho que o panorama não é tão negativo quanto podia parecer e depois há também um número significativo de jovens jornalistas em diferentes órgãos de comunicação social que estão a interessar-se e a fazer bons trabalhos em relação a estas questões mas 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 sim não tenho resposta não tenho respostas mais do que estas concretas vai-se fazendo faz-se muitas vezes mal é verdade obviamente há coisas péssimas que são publicadas e por vezes com com carimbo de trabalhos sérios e até às vezes assinados por pessoas sérias mas que aos quais faltam coisas básicas e aí as culpas dividem-se por todo lado como em todas as organizações no fim de contas há uma pergunta mais concreta talvez mas entretanto também me perdi um bocadinho mas Susana faz favor em relação a coisa mais em relação às organizações da sociedade civil acho que foi para aí na primeira ou segunda entrevista que eu dei como presidente da transparência ao jornalista Leonardo Raya a pergunta final foi se a corrupção acabasse em Portugal o que é que acontecia à transparência em internacional de Portugal e eu dizia acho que estamos muito longe disso acontecer mas se acontecer a organização acaba porque não faz sentido continuar portanto eu não acho que as organizações da sociedade civil existam para dar empregos ou cargos ou para servirem para agendas pessoais de quem está na associação ou de terceiros servem para cumprir uma missão quando essa missão está cumprida podem desaparecer o que me parece é que nós estamos ainda muito longe disso e que a estratégia nacional de anticorrupção não veio substituir pelo contrário acho que veio dar foi mais instrumentos de pressão à sociedade civil isto porquê isto porquê a sociedade civil sejam organizações da sociedade civil seja a academia sejam empresas têm muito know-how e têm um know-how diferente de quem desenhou a estratégia e de quem possivelmente vai implementar porque têm esse know-how podem aconselhar já não digo se calhar o Ministério da Justiça que é quem tem a missão de implementar mas se calhar organizações sejam empresas sejam entidades públicas pode ter o papel de denúncia de como as coisas não estão a correr bem e também de de fazer propostas para melhorias de políticas públicas de leis etc em relação à estratégia em si não vou fazer processos de intenção sobre porque é que se fez acho que se calhar há quem tenha embarcado na estratégia como forma de calar a opinião pública e calar a pressão de organizações internacionais apenas há provavelmente quem tenha estado envolvido na elaboração da estratégia com boa vontade mas com uma visão muito restrita do que é o mundo uma das críticas que nós fizemos à estratégia foi que a estratégia era extremamente legalista e que se notava que tinha sido feita só por juristas na altura meu vice-presidente hoje presidente é jurista portanto não é aqui um problema com juristas ou com advogados na altura em que nós dissemos isto a ministra ficou muito ofendida obviamente que não há problema nenhum com juristas aliás as leis são fundamentais e portanto é fundamental termos juristas o problema é quando só se tem juristas só se tem uma forma de ver o mundo numa estratégia que ela própria diz que quer ser multidisciplinar e etc eu não sei se ouviram empresas por exemplo quando resolveram criar o regime geral de prevenção da corrupção não sei se ouviram consultoras que têm know-how sobre compliance não sei se ouviram economistas sociólogos a estratégia tem de facto estas medidas todas sobre a educação nas escolas mas na lista de entidades que foram ouvidas não está ninguém do Ministério da Educação portanto o Ministério da Justiça aprovou uma estratégia que tem obrigações que implicam o Ministério da Educação eu não sei se o Ministério da Educação foi ouvido hoje de manhã ministra e também está na estratégia que disse que iam promover a investigação académica sobre estas matérias mas como a Fundação para a Ciência e Tecnologia vai ter uma linha de financiamento propositada para investigar fenómenos de corrupção vão haver pontos extra quando houver candidaturas a bolsas de doutoramento ou financiamento de projetos sobre esta área não sabemos nem se isto seria legal pronto não sei como é que como é que isto se faz o MENAC é uma entidade de prevenção no entanto a pessoa que foi escolhida para dirigir o MENAC é uma pessoa que vem da repressão não estou aqui a pôr em causa as competências do senhor mas mais uma vez é uma questão de perspectiva e cada vez que nós falamos em estratégia normalmente quando se fala de estratégia de corrupção em Portugal fala-se da parte repressiva vamos aumentar apenas vamos alterar a lei aliás foi isso que foi feito na estratégia tudo o resto está assim meio meio no ar e portanto eu acho que de facto vão ser as empresas que estão mais habituadas a trabalhar estas matérias sobretudo as multinacionais que têm mais experiência e que podem trazer as boas práticas de quem vem das suas filiais estrangeiras para cá são organizações da sociedade civil são eventualmente as entidades públicas que já trabalham nisto há mais tempo mas eu acho que enfim não sei se há qualquer tipo de avaliação prevista no final de 2024 para avaliar como é que foi a implementação da estratégia mas assim montes de coisas se fazem em cima do joelho só para vos dar um exemplo e com isto termino esta semana resolvi ver um debate ou uma uma sessão da comissão de parlamentar de transparência acerca de uma carta que a transparência internacional enviou independentemente de concordarem com a lei ou com o sentido da carta ou o que seja o grupo parlamentar do Chega contratou o pai de uma das das deputadas para para ser assessor parlamentar até aí achou que isto podia estar em violação da lei de nomeação de familiares escrevemos uma carta escrevemos na altura ainda era presente ainda posso usar aqui o plural uma carta à comissão de transparência ao parlamento a perguntar como é que vocês interpretam a lei quer dizer isto aplica-se ou não se aplica porque na realidade não foi a filha que assinou a nomeação mas quem assinou a nomeação mas a contratação foi feita para o órgão coletivo que era o grupo parlamentar obviamente há uma pessoa a assinar em representação dos outros isto foi para a comissão parlamentar basicamente o que eles decidiram foi a questão estava tratada porque a senhora entretanto demitiu-se portanto não há problema nenhum mas começaram a discutir a lei a lei que tinha sido feita no parlamento por vários daqueles deputados não todos mas por vários daqueles deputados que estavam presentes naquela discussão tinha sido feita dois anos antes e o grande problema é epá mas a lei não está bem feita a lei não se pode aplicar aos grupos parlamentares mas outros diziam mas está escrito na lei que se aplica aos grupos parlamentares pois mas a lei prevê a demissão da pessoa que nomeia mas os deputados não podem não podem ser demitidos só podem perder um mandato visto agora pronto então se calhar a lei que não estava bem feita sacanas daqueles que fizeram a lei isto é perfeitamente surreal não há não há leis bem feitas não há previsibilidade da lei não há um princípio lá está as leis não podem ser interpretadas de forma literal a menos que interesse lá está porque depois quando interessa já é extremamente literal nós neste momento temos um ministro que não se sabe se está com incompatibilidade ou não está com incompatibilidade e o problema é primeiro não há nenhuma instituição que se mexa quer dizer quem devia estar a verificar isto era o tribunal constitucional o tribunal constitucional quando não recebeu uma queixa não faz nada temos um parecer da PGR mas quer dizer não é vinculativo não é o partido da PGR dá uma orientação para aquilo que o governo pode fazer não é decisão do tribunal constitucional independentemente daquilo que nós achamos da lei ou daquilo que nós achamos acerca da situação do ministro o facto é que estamos aqui num limbo o que é que acontece se se descobre ou se se alguém faz uma queixa ao tribunal constitucional o tribunal constitucional decide que ele está passado oito meses ou sabes lá dois anos em incompatibilidade e tem que perder o mandato o que é que acontece a tudo o que ele assinou naqueles dois anos isto para a governação e para o cargo de ministro independentemente da pessoa que é isto é muito complicado e portanto nós estamos sempre aqui nestes lindos e nesta imprevisibilidade nunca sabemos se a lei se aplica ou se são os princípios ou se é a lei literal pois vai dependendo isto gera uma incerteza enorme para os cidadãos para quem tem que aplicar a lei e para os detentores de cargos políticos também eles são quer dizer não digo que são vítimas mas que também têm as suas posições muito indefinidas por causa disto Muito obrigado doutora Suzana muito obrigado não jornalista José António eu acho que encerramos aqui com essas belas palavras da Suzana também do José António e muito obrigado também pela presença de todos ao presidente Nuno e vamos dar aqui então por encerrada essa sessão muito obrigado 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 toda esta fantástica plateia e também incluindo também os oradores e também agradecer ao ICS mais uma vez e nós hoje enfim falámos aqui de várias questões falámos aqui de sobressaltos cívicos de emergências nacionais de preocupações sofisticadas enfim raiz do mal enfim estamos quase como estivéssemos em casa não é? do eixo do mal enfim daqui a pouco apetece dizer isto é gozar com quem vive com quem vive aqui neste país as minhas últimas palavras aqui nesta conferência enfim apetecia-me imenso responder a muitas coisas e quase que apetece ir para casa e ir para um gravador e dizer tudo aquilo que eu tenho para dizer porque houve aqui várias questões que não só que merecem reflexão outras questões que não são enfim eu percebo quando as pessoas dizem dizem como princípio não dizem como enfim como coisa absoluta apesar de haver aqui alguns mitos enfim e há muitos e a Susana quem quem percebe muito mais disto do que eu mas eu queria acrescentar outros mitos até o próprio José António Serejos falou de ah mas isto já há muitos estudos já sabemos há estudos há estudos quer dizer não sei se há assim tantos estudos não sei se há assim tantos diagnósticos feitos aliás a própria estamos agora a falar a própria estratégia nacional anticorrupção foi feita sem haver um estudo sem estudos não houve uma avaliação aliás nem há sequer uma avaliação nunca houve uma avaliação do sistema nacional de integridade pelo poder político a única que aconteceu e a Susana se eu estiver de algum disparate que eu foi feita pela TI e pelo ICS foi feita em 2012 se não me engano portanto ou seja avaliar todos os órgãos de soberania a administração pública o poder local uma avaliação do sistema nacional de integridade e que não quer dizer e como é que é possível fazer uma estratégia nacional anticorrupção sem haver uma avaliação sem haver um diagnóstico aliás a própria convenção e hoje há um excelente tipo a falar dela a convenção das Nações Unidas contra a Corrupção tem um guião precisamente tem um guião para se fazer uma estratégia anticorrupção para fazer uma para implementar-se a convenção do qual nós fomos fazermos parte desde 2017 nunca foi mencionado isso nunca foi não há sequer um respeito de cumprimento nem menção esse guião eu nunca vi aliás nas duas versões da estratégia eu nunca vi isso e portanto pronto mas é verdade há aqui uma preocupação conjunta aliás o que é que nós sabemos sabemos que a corrupção constitui obviamente é um dos males está no contexto está no centro do nosso custo de vida do modo como nós relacionamos uns com os outros é cultura é verdade mas também está na economia está na sociedade e está inclusivamente até há pouco antes de ontem falávamos isso num seminário que a TI fez está também na própria guerra que a Europa está a viver porque parte daquilo que foi uma das motivações da intervenção na Crimária e foi para a Crimária enfim a Crimária foi essencialmente das razões mais de segurança mas na Ucrânia está precisamente porque houve um corte um dos maiores países financiadores da oligarquia russa era a Ucrânia através de um ex-presidente Vítor Vítor e Anushenko que dados mais ou menos é uma estimativa mas são dados quase muito perto do concreto segundo estudos foram já feitos foram lá na volta quase dos 40 mil milhões 40 mil milhões é muito dinheiro e portanto e mais e depois isso a corrupção não é só uma das causas destes contextos destes males é também uma das fontes de alimentação desta situação e portanto porque a corrupção funciona sempre também um pouco pela negativa não é só pela positiva digamos assim ou pela ação por isso sabemos que portanto e afeta o Estado de Direito afeta a democracia enfim para além das condições de vida que já falei e isso é importante saber isso também está em todos os setores não é só o público não é só o político também no privado aliás como vimos hoje com a doutora Margarida Matos Rosa que de uma forma bem direta anunciou isso que nós já sabíamos mas enfim fez isso de uma forma bastante clara e portanto e há pequena há grande corrupção como nós sabemos e portanto há uma correlação mesmo de corrupção com a confiança que existem nas instituições com o próprio progresso enfim e a própria corrupção é está digamos na afeta também a soberania nacional afeta a soberania nacional afeta a soberança nacional enfim por isso nós sabemos isto ok e então o que é que o que é que o que é que nós padecemos bem nós temos algumas particularidades é verdade temos algumas particularidades aliás já se falou aqui de algumas claro não vou falar nas causas culturais enfim não tenho a cultura percebo como português percebo que que a cultura é importante como fator como fator digamos alguma tolerância de alguma tolerância aquilo que um ex-professor meu dizia do particularismo institucional o saudoso professor Juan Mózica Fredo que era aqui Luís que tem ao lado e que ele dizia que o povo português ele era argentino enfim apesar da dupla nacionalidade mas veio para cá nos anos 70 e ele dizia que o povo português sofreu um pouco disto o povo enfim as instituições portuguesas é um particularismo institucional aquela tolerância ao favorzinho à cunha ao nepotismo ao facilitismo e isso era um pouco próprio enfim deste estado enfim quase de favor que nós andamos aqui relativamente ao poder e ao serviço público digamos assim mas pronto mas eu não quero tanto voltar não quero tanto abordar essas questões culturais mas gostava de dizer aqui algumas das algumas das coisas que nas políticas algumas abordagens que deveria que falta fazer e algumas das propostas mais concretas também falta falta digamos para cumprir e eu acho que isso é importante é um papel positivo e construtivo que a sociedade civil deve ter que nós na TI também preocupamos em ter não só em criticar positiva ou negativamente mas também em propor para além de desfazer os mitos e desfazer enfim algumas das retóricas e narrativas que enfim que polulam nesta matéria importa sempre referir que a corrupção é muito entendida na nossa perspectiva como um fenómeno corruptivo não é? portanto é algo mais alargado que não se reduz ao crime e portanto envolve aqui como enfim se calhar disse aqui o Mário Tavares da Silva como um comportamento desonesto mas obviamente desonesto e enfim com um ganho privado para si ou para terceiro e isso é importante e não apenas como crime e não apenas como um abuso de poder porque também queremos embranger as questões da transparência da falta da transparência falta de responsabilização e falta de integridade eu acho que como desígnio as políticas devem ter sempre um desígnio um desígnio nacional e cada vez mais sobretudo aquelas políticas que são as políticas governamentais e penso que sem ter aqui um desígnio nacional dificilmente nós conseguimos nos organizar porque nós temos um déficit de organização brutal porque cada um gosta de ter a sua opinião não gosta muito de partilhar há uma grande desconfiança aliás muito por causa também da corrupção há uma grande desconfiança entre nós entre associações entre instituições entre colegas de profissão enfim isso tem custos de contexto brutais isto depois também afeta as lideranças o modo como nós também somos dirigidos somos desafiados isso tem efeitos brutais não é só na produtividade e na competitividade é também no nosso modo de trabalhar naquilo que nós queremos atingir os objetivos nós queremos e muitas vezes duas pessoas querem o mesmo objetivo mas que tem uma que é estar à frente à outra uma porque é estar iarquilmente superior à outra e as coisas não avançam e ambas querem o mesmo objetivo porque é que as coisas não avançam porque é que o objetivo não é cumprido portanto são questões muito pessoais que se atravessam quando isso tudo devíamos aqui é uma definição do interesse geral do interesse público até dentro de uma própria organização deveria estar acima e nós temos muita essa dificuldade e claro que podem dizer isto é uma questão de cultura mas provavelmente como a senhora diz deve haver aqui mais incentivos nesse domínio mas eu dizia o designio nacional era reduzir o custo interno da corrupção organizada e sobretudo criminosa a 0% da porcentagem do PIB podem dizer isto é impossível há países com 0% com custo interno de corrupção organizada e criminosa bom há um estudo que é enfim é uma estimativa mas as estimativas não são fantasias as percepções não são fantasias tem provado o estudo que foi um estudo em 2017 muito conhecido muito difundido pelo grupo perdão europeu o parlamento europeu dos verdes e da aliança livre europeia que até estimou que a nossa o custo da corrupção e a corrupção organizada e criminosa atenção era na ordem de 7.9% isto foi em 2017 isto dava à volta na altura do PIB de 18.2% se não me engano mil milhões não é? portanto superior ao orçamento da saúde enfim de outras na altura e portanto 7.8% mas por exemplo a Holanda a Holanda não agora é os países baixos tinha 0% vírgula 76 e a questão é é possível? é possível podemos não chegar aos 0% mas porquê que não ter esse designio nacional reduzir sobretudo na parte do custo interno da corrupção organizada e criminosa reduzir a 0% da porcentagem do PIB pelo menos reduzir os 7% quase 8% que temos se não for mais se não for mais lá está por isso é que é preciso também seria importante também fazer esse estudo no que respeita à abordagem das políticas como já disse políticas e estratégias baseadas em evidências e normalmente fazem-se estas fazem-se políticas sem ter estudos sem ter essas evidências e isso é importante por exemplo como eu disse porque não lançar por exemplo à Assembleia da República a avaliação de um sistema nacional de integridade já não digo enfim agora a estratégia nacional de corrupção como dizia a Susana e bem não sabemos se vai ser avaliada em princípio queremos que sim se o governo pelo menos este governo durar até ao final da legislatura pelo menos tem esse dever mas não sabemos há outras abordagens que se pode fazer nas políticas por exemplo políticas de condicionalidade e ética na transferência de fundos públicos nacionais ou europeus porque é que não se condiciona a transferência de fundos até subsídios subvenções a que haja cumprimentos normativos éticos e isso está ao alcance do governo o governo pode decidir isto amanhã portanto não precisa sequer da assembleia por exemplo porque é que não são as estruturas organizacionais quando são criadas eu acho que enfim eu sei como muitas vezes elas são criadas porque percebo um pouco de administração pública e de governação pública mas é assustador se as pessoas soubessem como é que são criadas as organizações em Portugal públicas é sentadas num gabinete e fazerem muitas vezes cópias de outras estruturas portanto aquilo é sempre a mesma coisa é portanto é a missão pois são as atribuições pois é as competências dos órgãos é os órgãos é o pessoal e pronto e a assinatura dos membros do governo este menosprezo de desenhar estruturas para funcionarem que vai desde a composição não é só nos poderes não é só na missão a missão normalmente até pacífico é o que é que é preciso para aquelas organizações serem ágeis serem eficazes serem até inclusivas eu até vou mais longe mas isto é uma perspectiva muito pessoal mas penso que até aí também partilha disto que é incluir as organizações na sociedade civil não são as personalidades porque normalmente e falava-se há pouco penso que era o Mário Tavares da Silva que falava sobre que na comissão de acompanhamento tem lá tem lá umas pessoas são personalidades mas isto também existe nas universidades são personalidades mas estão lá a título individual não estão lá não defendem não representam nós não sabemos que interesses é que defendem sequer enquanto que alguém da TI está num sítio tem que defender os interesses da TI e sabe-se a sua filiação quando está uma personalidade num órgão ou num serviço público nós não sabemos qual é a sua sabemos podemos no trabalho e sabemos enfim mas não sabemos muito mais do que isso e por isso eu acho que era a altura de ter preocupação com o desenho institucional temos muita preocupação com o MENAC apesar de ficar aquém daquilo que enfim desejaríamos mas até do ponto de vista da governance até do ponto de vista da missão das atribuições mas temos muito receio porque como a Sona também já disse enfim é um juiz colocar um juiz num órgão executivo numa autoridade executiva numa autoridade no fundo meio reguladora meio executiva quer dizer executiva não no sentido não vai fazer os planos os planos de prevenção nem vai dar formação etc mas tem tem que ter um conhecimento do negócio e temos algum receio não é a pessoa em causa porque isso não é a pessoa em causa mas se a pessoa não tiver competências quase inatas de liderança de um mindset aberto a mentalidade adequada isto pode ser muito complicado e a autoridade e sobretudo o MENAC porque tem tanta há tanta comissão ao conselho consultivo à comissão de acompanhamento e dentro dessas há dezenas de membros enfim temos muito receio disso portanto preocupação o desenho desenhar institucionalmente o funcionamento a organização a governance de uma organização já não é como é há 10 anos já há 20 anos que tinha pouco interesse já é muito por vezes é isso que faz a diferença tem que se criar freios e contrapesos mesmo dentro da própria instituição tem que haver escrutinhos internos já não é aquela coisa do presidente manda e toda a gente tem que obedecer não se calhar em algumas coisas tem que obedecer mas tem que haver sistemas de controlo e isto é muito importante e tem que ser ágeis as tarefas são complexas tarefas complexas exigem orientações ágeis e não o contrário e portanto outra 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 por último ainda dentro desta abordagem das políticas isto só para dizer que pode-se fazer há uma nova abordagem de políticas não é está tudo feito não é pouco há pouco sabemos o que é que temos que fazer não há há muita coisa que temos que fazer há muita coisa para mudar e isto é possível mudar e é possível mudar hoje não é uma coisa que precise hoje se houver vontade política como Suzana disseste e bem adaptar metodologias de implementação de reforma de sucesso por exemplo eu digo só três já costumamos ser bons alunos nos tempos difíceis então consideremos a corrupção algo bastante difícil ser bom aluno nos cumprimentos europeus e mundiais em matéria de combate à corrupção cumprir as recomendações das organizações intergovernamentais da qual Portugal faz parte por exemplo o greco ou o CDE ou a ONU só para dar três exemplos terceiro prosseguir as boas práticas internacionais portanto adaptar prosseguir não é realmente cegamente mas adaptar também enfim no âmbito dos mídia enfim acho que no mídia não só jornalistas denunciantes ativistas haver um acesso especial à informação administrativa sobretudo e também há uma certa proteção porque fazem um papel bastante importante no cumprimento das liberdades de cada país claro que eu não vou eu gostava de nós temos imensas propostas até aí vais-te ir ao nosso site não digo como António Guterres que façam as contas vão ver o nosso site mas há aqui abordagens portanto também numa transparência e integridade por exemplo porque é que não ir do governo aberto para o estado aberto ou seja ser mais ambicioso não é portanto um aberto o executivo o legislativo o judiciário as instituições públicas independentes todos os níveis de governo todos os níveis do estado a colaborarem a explorarem de sinergias a compartilharem boas práticas as lições aprendidas para promover a transparência a integridade a responsabilidade e a participação portanto das pessoas interessadas acho que isto seria outra boa política portanto irmos mais além daquilo que e não se indigir só ao governo o governo aberto para mim para nós acho que é muito pouco para além de instituir obviamente uma política de transparência informativa e a abertura dos dados enfim isso tem que ver as plataformas que não funcionam há muitas plataformas para não falarmos portais há tanta portal só nos fundos europeus enfim porque a própria portal mais a transparência vai buscar os outros portais não sei se repararam aqui há pouco havia eu disse bom o Mário Tavares da Silva disse ah mas nós temos já um portal um portal de avisos não perdão um plano de avisos não é dos concursos não é e eu disse não no portal de transparência isso não está porque eu fui lá segunda-feira por causa de uma comunicação que tivemos que fazer para a União Europeia e o e o Mário disse não não mas está no nosso site ou seja há esta dispersão difusão não é que a pessoa quer dizer nós que até somos mais ou menos entendidos na matéria quer dizer temos que ir eu para ir ver um plano de avisos quanto está a dizer que eu tenho que ir dois três quatro eu acho que isto imaginem um cidadão comum comum enfim nestas matérias portanto depois criar um quadro regulatório sancionatório dos facilitadores porque vamos lá ver os facilitadores quando digo facilitadores são enfim são profissionais encartados não é podem ser advogados contabilistas consultores enfim e outros profissionais também de matéria de investimentos neste momento o que é que temos neste momento temos que cada atividade profissional certificada tem a sua própria regulação que é completamente dispersa e às vezes uma mais que outra mas depende muito de cada ordem ou de cada e alguns não têm nenhuma como é o caso dos consultores e portanto penso que isto seria bastante relevante porque cada vez mais os facilitadores são precisamente aqueles que vão pelo como dizia Alexandre Leitão vão pelo gelo fino mas eu acho que vão pelo gelo fino por baixo nós não vemos é como o iceberg é aquela ponta que está debaixo de água depois a terminar um outro uma outra e também já foi aqui falado estou meio a tentar fazer a ponte entre aquilo que se foi aqui falado e aquilo também que nós gostaríamos que viesse a acontecer com aquilo que falta fazer em Portugal os partidos políticos é precisamente um dos é um dos pilares da democracia ninguém duvida disto aliás também ninguém duvida que não há democracia sem partidos políticos pelo menos até agora também ninguém duvida disto também ninguém duvida que os representantes e eleitos dos partidos dos portugueses pertencem na quase totalidade até presidentes da república mas que antes deixam de o ser a partidos políticos também toda a gente sabe e ninguém duvida disto mas qual é a nossa perceção sobre os partidos políticos qual é a nossa relação com os partidos políticos como é que pode haver uma democracia saudável em que há tanto esta esta quase esta mancha só de só de um partido político só de pertencer a um partido político não é deve ser um deve estar lá para ganhar um tacho deve estar lá para ser eleito e e e e e provavelmente andar em manigâncias etc etc isto acho que tem que acabar porque os partidos políticos e isto é uma opinião pessoal é provavelmente uma das causas o funcionamento e a falta de democraticidade dos partidos políticos é provavelmente uma das principais causas do declínio ou do erosão da nossa democracia eu não tenho dúvidas nenhumas disso até porque tenho alguma experiência de um partido político e portanto acho que temos que combater o desprestígio de ser militante o desprestígio e o declínio do interesse da população em participarem de partidos políticos não consigo perceber como é que se queremos viver numa democracia forte robusta saudável com a percepção que temos dos partidos políticos não consigo perceber e portanto acho que isso também tem que mudar se não mudar via autorregulação como o estudo da Susana e do Luís dizem muito bem então atestam melhor dito ou pelo menos tendencialmente atestam não vos quer por essa responsabilidade então tem que haver tem que haver aqui um algo que possamos digamos fazer de uma forma externa aliás os partidos políticos é provavelmente a única associação privada que está na Constituição consagrada na Constituição é a qual se exige democraticidade interna penso que é única o governo começando pelo governo infelizmente o governo tem sido um governo minoritário em matéria de corrupção em matéria de anticorrupção melhor dito e precisamos de um governo maioritário e portanto isso em várias perspetivas não só no alavancar destas políticas que eu disse porque muitas delas dependem dessa vontade política dependem do governo e podem ser feitas hoje isto não é não são não são não são palavras vãs nem nem algo que nem são visões não isto é algo que se pode fazer amanhã e eu dei vários exemplos enfim desde o próprio código de conduta que não tem nenhuma sancionamento não há prevista nenhuma sanção para e no fundo é o código de conduta é mais o primeiro ministro do governo como sabemos porque no fundo é ele que decide tudo enfim há outras questões que também já aqui falei no domínio da Assembleia da República só para falar dos quatro órgãos de soberania portanto já falei do governo Assembleia da República a Susana já falou aqui de várias questões a própria Alexandra Leitão o reforço do controle de gestão de registros de interesses enfim o acesso online gratuito integral e on time das declarações dos deputados enfim que isso é quase uma é uma virtualidade enfim a falta de poder disciplinar ou sancionatório da Comissão de Transparência enfim há muitas coisas que falta fazer na Assembleia da República depois o Presidente da República que tem de certo modo como é que se diz eu sou péssimo para aqueles ditados pelos pinhos da chuva como é que se diz tenho passado muito pelos pinhos da chuva nesta matéria um Presidente que supostamente é tão popular não é? tão próximo das populações e as populações o que é que dizem? nos estudos estudos nossa ideia é e noutros e até neste estudo eu falei do grupo dos verdes que e é sempre na ordem dos 90% nem sequer é 80 nem 70 qual é a sua principal preocupação? a primeira é a corrupção depois está a globalização as desigualdades sociais as migrações enfim os conflitos militares ou os conflitos bélicos mas em primeiro está em primeiro está a corrupção e o Presidente da República não é responsivo perante o que a população diz portanto se quiser ser mesmo popular penso que poderia ser responsivo nessa matéria até porque cabe-lhe a ele a garantir o regulado funcionamento das instituições democráticas e precisamente antes que elas ainda fiquem mais erudidas e mais e há uma competência que cai um bocado no artigo 134 da Constituição que é pronunciar-se sob todas as emergências da vida da República e é o que o José António Sereis falou em emergência nacional não é? portanto cabe compete ao Presidente da República pronunciar-se sob as emergências nacionais artigo 134 da Constituição portanto para além do poder de comunicação enfim o poder de e de estar enfim em vários sítios enfim de Portugal a Catar enfim todas essas coisas eu acho que poderia colocar isto na sua agenda por último os tribunais enfim gostava de falar do poder local e do autoridade da Administração Pública mas não vos vou passar mais com isto os tribunais penso que é uma é algo que nós já defendemos que é a publicitação de todas as decisões judiciais neste momento as decisões de primeira instância não são publicadas as decisões da segunda instância tribunal da relação tribunais são publicadas supostamente dizem quase todas mas nós não sabemos não temos a certeza não nos dizem isso e as dos e também as dos supremos tribunais mas nós não sabemos é qual é o critério para publicarem umas e não outras e porquê que não são todas publicadas não é? portanto isto é estado aberto é abertura também não é só para o governo não é só para a Administração Pública não é só para alguns é para todos e eu acho que isto também devia ser feito e depois ligando também aquilo com aquilo que a doutora Maria Matos-Rosa referiu relativamente às coimas como é que é possível e eu acho que isto veio de um estudo também da Fundação Manuel dos Santos mas portanto sobre o estado regulador em Portugal como é que é possível haver no Tribunal da Regulação Supervisão e Concorrência haver uma média de 3 juízes nos últimos 10 anos como é que é possível como é que é possível que normalmente o que é que chega a esse tribunal são as coimas que são aplicadas pela CMVM são as coimas aplicadas pela Autoridade da Concorrência o Banco de Portugal essencialmente são estes os maiores clientes digamos assim clientes enfim como digamos visados recorridos e quem é que está e quem é que recorre as grandes empresas entre outras e quem é que está por trás das grandes empresas são sociedades de advogados portanto com poder económico portanto como é que é possível ainda para mais com a exigência técnica que este assunto merece para além de toda a artilharia de advogados e etc que vai a esse tribunal e as causas porque são causas normalmente na ordem dos milhões muitas vezes milhares de milhões algumas vezes como é que só tem três juízes ninguém sabe responder a esta a esta pergunta e o próprio estudo também refere-se ou seja o que falta fazer o José António de Saraje dizia falta fazer está bem mas falta fazer mas falta fazer esta falta fazer bastante e não basta obviamente ter vontade falta vontade política é verdade falta os partidos pegarem nestas bandeiras e nestas propostas é verdade infelizmente nós sabemos claro que não sabemos tudo eu também não fui exaustivo e claro nós temos fracos recursos somos poucos somos muito poucos em termos de enfim então em termos nacionais não é são nem 0,00 nem sem quantos portanto que tentamos contrariar e combater enfim o fenómeno corruptivo a corrupção a falta de transparência e de integridade mas que é possível fazer melhor fazer o que está certo é possível é possível fazer mais e melhor do que está certo é possível e portanto e não somente haver palavras nem discursos nem enfim papéis e programas e estratégias isto são propostas concretas podem ser feitas começar a ser feitas hoje e portanto claro que uma boa estratégia uma boa política é inclusiva tem que se chamar os interessados e sobretudo a sociedade civil aliás eu até vou mais longe eu pessoalmente não até aí mas eu vou pessoalmente mais longe eu acho que nenhum órgão administrativo devia todos os órgãos administrativos deviam ter uma componente da sociedade civil nem que seja do sítio onde estão sediados enfim localmente o que é que é que seja até para as pessoas saberem as dificuldades que quer os dirigentes públicos também têm aliás que estava aqui a falar pelo Nuno Guimarães não é? Nuno? o Nuno não me esqueci por razões óbvias e portanto é essa também não só para mais valia da participação da informação que levam de outra perspectiva que levam da perspectiva do utente do utilizador do serviço enfim do consumidor tal como se faz também no setor no setor privado portanto ouvir digamos a sociedade civil eu acho que isso é muito importante para melhorar também os processos de decisão pública portanto temos aqui uma boa lista de medidas e de abordagens e daquilo que falta fazer em Portugal mais uma vez muito obrigado pela vossa presença quero agradecer especialmente também à equipa técnica a Karina Carvalho o Martim Agares e a Maria Ana Lopes que fazem parte da equipa técnica da TI e que esta organização muito deve a eles como também ao ICS na pessoa da professora Karine Vol muito obrigado a todos e até para o ano abraço abraço Obrigada.